Livro Jogos e Cidades, Ordenamento Territorial Urbano em Sedes de Mega Eventos Esportivos Introdução O espetáculo como recurso do ordenamento territorial urbano é um dos temas centrais deste trabalho que, neste sentido, se serve dos grandes eventos esportivos GES, como elemento de análise para a compreensão sobre como as cidades têm sido produzidas numa lógica espetacular. Definir esses eventos como meio para discutir a cidade tem relação direta com o ordenamento urbano carioca, que nos últimos anos vem sendo pautado por uma intensa agenda de mega eventos esportivos, Jogos Pan-Americanos em 2007, Jogos Mundiais Militares em 2011 e Jogos Olímpicos em 2016. Se a motivação inicial para a realização deste trabalho foi compreender a produção espacial carioca, o avanço da pesquisa revelou que há um conjunto de práticas urbanas presentes em diversas cidades do mundo, que estão inseridas num contexto de modernização capitalista. Tais práticas foram reconhecidas como integrantes do chamado empreendedorismo urbano, cujos principais elementos constituintes são os grandes projetos urbanos, as parcerias público-privadas, o marketing urbano, city marketing, a flexibilização de normas, a competitividade interurbana por capitais e a orientação estratégica das políticas urbanas. Dentre estes elementos, destaca-se o tema dos grandes projetos urbanos, GPUs, uma vez que grande parte dos mega eventos esportivos se materializa nas cidades a partir de tais projetos. É sobre a ação do Estado, a partir de seu aparato institucional, na conformação do ordenamento territorial para a implantação de grandes eventos esportivos, que serão realizadas as principais reflexões analíticas neste trabalho. Nesse sentido, torna-se os conteúdos e as formas das políticas públicas, em especial as urbanas, como objeto de estudo primordial. Percorre num caminho sinuoso este trabalho, considerando que há um movimento dialético em que as totalidades são vistas a partir de suas particularidades concretas e estas depois retornam à totalidade para a apreensão do todo numa perspectiva espacial. Neste sentido, será discutido como são materializados os elementos constitutivos do empreendedorismo urbano no processo de espetacularização das cidades no âmbito dos mega eventos esportivos. Totalidades são assim fragmentadas em particularidades que revelam suas especificidades nos processos de conformação do espaço urbano. Neste movimento, se dá ao longo de todo o trabalho que está fortemente calcado em estudos empreendidos e conceitos formulados por David Harvey, dentre os quais se destacam as abordagens a respeito do empreendedorismo urbano, dos ajustes espaciais, do desenvolvimento geográfico desigual, da renda monopolista e da acumulação por espoliação. Permeia o texto também o pensamento granciano a partir de suas contribuições acerca da hegemonia dos intelectuais, da sociedade civil, do bloco histórico e das guerras de posição e de movimento. No que tange ao espetáculo, Good Board é referência primordial com seu escrito A Sociedade do Espetáculo. Além disso, diversos autores do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFF, PPG, G, UFF, são tomados como referência na discussão em torno do ordenamento territorial urbano. Algumas linhas devem ser traçadas sobre a minha trajetória de pesquisa, que contou com um período de estudos no curso de Políticas Urbanas na América Latina, promovido pelo Lincoln Institute of Land Policy, LILP, na cidade do Panamá, entre fevereiro e maio de 2007. Neste período, parte das reflexões apresentadas no texto tomou corpo no trabalho de conclusão de curso. Foram delineados no Panamá os parâmetros para a formulação da tipologia dos impactos urbanos dos GES, bem como boa parte dos apontamentos sobre os GPUs. Nesta oportunidade, também foi formulada uma hipótese inicial de trabalho, que era a de que grandes eventos esportivos, dependendo do modo como são organizados, podem gerar bens públicos. No intervalo deste curso, realizei uma visita à República Dominicana, com o fito de investigar os impactos e legados urbanos provocados pelos Jogos Pan-Americanos de 2003, em Santos Domingo. Esta visita ajudou a reconhecer alguns dos elementos que conformam o que tem sido identificado na literatura como urbanismo olímpico. Vale destacar também os aportes obtidos a partir das experiências no Observatório de Favelas, que, além de ter sido o berço de onde nasceu a motivação para empreender este estudo, ofertou contribuições significativas na temática dos estigmas espaciais e do ordenamento territorial urbano desigual decorrente dessas perspectivas. Perpassa grande parte da discussão o tema dos direitos, sendo eles tomados como basilares no apontamento da inextricável relação entre as transformações urbanas e a vida dos cidadinos. Essa questão foi mais evidenciada na última sessão do trabalho, que trata dos conflitos ocorridos em sedes de mega-eventos esportivos. Verifica-se que estes eventos podem gerar embates por um ordenamento distinto daquele intencionado pelos grupos hegemônicos, como também podem intensificar as disputas que já visejavam nos territórios. Nos dois casos, é na sociedade civil que os conflitos se concretizam a partir das ações dos movimentos sociais, que ocupam a esfera pública para pretear mudanças no ordenamento vigente. É dado destaque, ainda nessa sessão, aos embates relacionados à política de segurança pública carioca, marcada por violação de direitos e estigmas espaciais, que são amplificados em virtude da vitrine carioca criada pelos Jogos Pan-Americanos de 2007. Precede-se nessa discussão, desculpa, precede essa discussão, aquela relativa aos impactos urbanos dos jogos como elemento para a compreensão da particularidade do ordenamento territorial urbano. Neste tópico, a abordagem é acompanhada por uma tipologia de análise desses impactos numa perspectiva socioespacial. Tal tipologia apresenta-se como um recurso metodológico para a compreensão dos urbanismos olímpicos. Seu enfoque é revelar em que medida os investimentos públicos realizados em função dos jogos contribuem para a redução das desigualdades espaciais, o que remete à hipótese central deste trabalho, que é a de que o ordenamento territorial vigente em cidades que abrigam grandes eventos esportivos pode contribuir para a redução das desigualdades socioespaciais, dependendo da forma como esses eventos são implantados. Foram tomadas quatro categorias-chave para a abordagem desses impactos, as vilas dos atletas, as estruturas de transporte, os reassentamentos de famílias e os equipamentos esportivos. Em cada uma dessas categorias, foi realizada uma análise que considerou tanto as estratégias dos organizadores dos eventos que denotam o ordenamento territorial adotado, como as construções materiais que conotam as transformações urbanas concretas no espaço. Como principal objetivo de estudo, os Jogos Pan-Americanos de 2007 se apresentaram como um rico campo para as avaliações realizadas, sendo a cidade do Rio de Janeiro o território privilegiado nessas análises. Estes foram os temas trabalhados no segundo capítulo do texto, que contou ainda com apontamentos acerca dos conflitos em sedes de GES. Anterior a estes apontamentos, considerações em torno das desigualdades espaciais e das escalas geográficas foram embossadas à guisa de apresentar algumas discussões sobre as temáticas que permeiam o trabalho. Primando-se pela dimensão espacial destes temas, a escala é abordada a partir da sua importância para a compreensão de fenômenos urbanos que apresentam, com frequência cada vez maior, um caráter multiescalar nas suas conformações. Já a desigualdade é vista em diferentes perspectivas relacionais que auxiliam no entendimento da reprodução ampliada das disparalidades em diversos territórios. Na terceira seção deste primeiro capítulo, são traçadas algumas reflexões sobre os grandes projetos urbanos baseados principalmente nos trabalhos publicados pelos autores do LILP. Este tópico sintetiza, num quadro esquemático, considerações realizadas acerca dos elementos do empreendedorismo urbano. Posteriores à seção inicial deste escrito, são debatidas questões referentes aos processos de espetacularização das cidades, nos quais se destaca o marketing urbano como meio de veiculação de uma determinada imago urbis, voltada para o consumo de cidades que se credenciam no menu mercado competitivo de atração de capitais. Este processo será abordado a partir da adoção de estratégias que visam a obtenção de rendas monopolistas por meio da produção e apropriação de capitais simbólicos coletivos. O empreendedorismo urbano é apresentado no início do texto com discussões acerca de sua imagem, desculpa, sua origem e principais elementos constitutivos. Breves linhas são ainda traçadas acerca do conceito de ordenamento territorial urbano. Capítulo 1 Ordenamento Territorial Urbano Interessa, especialmente neste trabalho, o reconhecimento e a análise de elementos do ordenamento territorial urbano praticado nas cidades que realizam grandes eventos esportivos. Nesse sentido, cabe introduzir este capítulo com algumas considerações acerca do debate sobre o ordenamento territorial urbano, isto é, o que se entende por ordenamento territorial e em que medida a produção espacial da cidade é realizada a partir de tal ordenamento. Não é objetivo aqui propor alguma definição para o que é ordenamento territorial urbano, mas sim apresentar as principais questões que permeiam a definição especialmente entre os geógrafos. Cláudio Heifersen, em 1993, estabelece uma distinção fundamental entre espaço e território, afirmando que o primeiro é anterior ao segundo e que, sendo assim, a conformação do território ocorre a partir do espaço. Dessa forma, o território pode ser encarado como um recorte espacial, sendo ainda cada recorte um plano de domínio na acepção, formulada por Rui Moreira, em 2002. Moreira também afirma que o território é o espaço de poder de um corpo e o ponto de referência da regulação e da hegemonia no plano global do arranjo. Há, nesta formulação, uma explícita contribuição de Gramsci no que tange à incorporação do conceito de hegemonia, contribuição que também pode ser encontrada quando Moreira, em 2002, afirma que o espaço é produto do bloco histórico. O ordenamento territorial nesta abordagem se dá a partir das tensões entre diferentes atores pela hegemonia no processo de produção espacial. poderes da sociedade civil e do Estado se mobilizam para materializar suas intencionalidades no espaço. É neste embate de forças que os territórios são conformados e delimitados. No incessante movimento de construção de materialidades e imaterialidades que se definem pelo controle de mecanismos econômicos, políticos e culturais. São estes mecanismos, então que, em grande medida, vão definir a produção espacial, podendo a hegemonia ser considerada como um arranjo de forças que se detém o domínio destes mecanismos e o controle do uso do território, como faz lembrar Milton Santos com a formulação do conceito de território usado. Neste conceito, Santos afirma o caráter conflitivo do território ao assinalar que, para alguns atores hegemônicos, o território usado é um recurso para a realização de seus interesses, enquanto que, para aqueles hegemonizados, o território é um abrigo onde são construídas as estratégias de sobrevivências, Aesbarth, 2004. Marcelo Souza, 1995, buscando referências em Arendt, afirma que o território é um espaço definido e delimitado por e a partir de relações do poder. É nesta linha que Aesbarth, 2004, pensa o território, enquanto mediação espacial de poder resultante da interação diferenciada entre as múltiplas dimensões desse poder, desde sua natureza mais estritamente política até seu caráter mais propriamente simbólico, passando pelas relações dentro do chamado poder econômico, indissociáveis da esfera jurídico-política. Há um forte caráter relacional na definição proposta pelo autor, além de uma ênfase especial no caráter simbólico e político que o território apresenta, sobretudo, quando observado a partir dos fenômenos sócio-espaciais da atualidade. Em escrito anterior, Aesbarth, 2002, ressaltou que o território deve ser considerado de maneira relacional tanto no que tange o conjunto de relações sociais como no que envolve a relação entre processos sociais e espaço material. Além do caráter simbólico e político que o território apresenta, o conceito pode ser visto ainda a partir de uma perspectiva processual. É nessa linha que Ivaldo Lima, 2004, defende que se pode falar do território em processo. E tem uma expressão aqui que eu não sei pronunciar, mas é um I seguido de um ponto e uma letra E, ponto de novo, vislumbrando a partir de movimentos e ações que lhes sejam intrínsecos, indissociáveis dos objetos e coisas constitutivas do território mesmo. A partir da discussão realizada por Santos, 2004, dentro de uma perspectiva sistêmica. Além deste aspecto processual, é relevante considerar que o território é para os atores hegemônicos tanto meio como finalidade das estratégias de concretização de suas aspirações. Hafferstein, 1993, defende este posicionamento ao afirmar que o território é não só produto, mas também meio de produção. Essas diversas características assinaladas a respeito do território servem como base para a discussão do seu ordenamento considerando as dimensões simbólica, política, processual, sistêmica e, sobretudo, o seu caráter integrador. O ordenamento territorial é um termo polissêmico, como se pode observar nas diversas acepções levantadas por Maciris em 2002, com enfoque predominante para os países de fala hispânica, ver quadro ao anexo 1. Ressalta-se ainda uma dificuldade que permeia este debate, a distinção entre ordenamento e ordenação do território, como se pode observar a partir do título de um dos documentos mais usados como referência para esta discussão, a Carta Europeia de la Ordenación del Território. A falta de precisão destes termos também perpassa a Constituição brasileira que, ao tratar das competências da União, afirma no artigo 20, inciso 9, que cabe a este ente elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. já no artigo 30, inciso 8, pode-se encontrar a assertiva de que compete aos municípios promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Não se pode afirmar tampouco que o ordenamento é a atribuição municipal e a ordenação do território federal ou estadual considerando que o estatuto da cidade privilegia o uso do termo ordenação na definição das atribuições dos entes locais. Não tendo sido encontrada uma clara distinção entre os dois termos, adota-se aqui a acepção utilizada pelo programa de pós-vereduação no qual este trabalho é realizado, ordenamento territorial. É este também o termo empregado por Eisbart em 2004 que defende que as políticas de ordenamento territorial devem contemplar duas características básicas do território. Citação Reticências em primeiro lugar seu caráter político No jogo entre macropoderes políticos institucionalizados e os micropoderes muitas vezes mais simbólicos produzidos e vividos no cotidiano das populações. Em segundo lugar seu caráter integrador o Estado em seu papel gestor redistributivo e os indivíduos e grupos sociais em sua vivência concreta como os ambientes capazes de reconhecer e tratar o espaço social em todas as suas múltiplas dimensões. Continuando tanto o caráter político como o integrador do território devem então ser contemplados não só na implementação das políticas de ordenamento territorial como também nas análises destas. Quanto ao aspecto político é preciso considerar as instituições que operam de maneira hegemônica na produção do espaço e os marcos legais que definem os limites dessa ação conformando tais marcos o próprio ordenamento jurídico que estabelece as principais regras do jogo. Esse caráter político que remete às relações de poder deve ser observado em diferentes escalas com o fito de aprender os fenômenos não só a partir das lutas institucionalizadas como também a partir das disputas que ocorrem em esferas não institucionais nas quais as práticas espaciais podem ser menos visíveis mas apresentam elementos essenciais para a conformação dos territórios Quanto ao aspecto integrador é preciso perceber as diversas formas de atuação tanto da sociedade civil como da sociedade política que promovem ajustes espaciais que alteram representações em maternidades que têm repercussões com diferentes intensidades nos recortes espaciais observados Vale destacar que há acusações com diferentes intensidades nos recortes espaciais observados Desculpa gente essa última frase aqui é uma frase da frase anterior Continuando vale destacar que a dimensão simbólica pode ter grande relevo dependendo do fenômeno em evidência sendo portanto necessário realizar uma sintonia fina para modular a abordagem analítica considerando as concretudes espaciais e os aspectos intangíveis que as permeiam Em relação a essas concretudes espaciais busca-se aqui superar uma perspectiva abstrata dos sujeitos que modelam o espaço com suas ações primando-se pelo reconhecimento das motivações concretas desses sujeitos seja na superação dos limites que o território como recurso impõe seja no aproveitamento das oportunidades que o território como abrigo proporciona Alguns outros recortes precisam ser esclarecidos para a compreensão do ordenamento territorial que será abordado neste trabalho O primeiro deles refere-se ao caráter urbano dos fenômenos investigados o que remete então ao fato de que é preciso considerar as especificidades dos ordenamentos praticados nas cidades principalmente naquelas que tomam a promoção dos GES como estratégias significativas na produção espacial É nesse sentido que este primeiro capítulo apresenta pontos relevantes para o entendimento da construção do espaço urbano que nas últimas décadas tem se realizado a partir de um conjunto de práticas públicas que se convencionou chamar de empreendedorismo urbano Se por um lado os agentes promotores do ordenamento territorial analisado encontram-se majoritariamente na sociedade política por outro é preciso considerar que as decisões tomadas por estes atores têm suas raízes na sociedade civil o que torna possível afirmar que o Estado tem um papel central nas políticas urbanas Por outro lado tal ordenamento não é implementado de maneira descolada nem da sociedade civil nem das estratégias empresariais Vale destacar que o foco deste estudo é a ação do Estado na promoção do ordenamento territorial em GES considerando que mormente tal ordenamento se dá a partir da mobilização de esforços de entidades governamentais É nesse sentido que este primeiro capítulo é iniciado com a discussão dos principais elementos que conformam o empreendedorismo urbano Alguns destes elementos serão detalhados nas sessões seguintes com destaque para o debate acerca da centralidade que a dimensão simbólica das cidades assume na perspectiva do espetáculo Posteriormente a esta discussão disserta-se sobre alguns aspectos que envolvem os GPUs que se apresentam como um elemento basilar para o entendimento das políticas que envolvem a realização de mega-eventos nas cidades Encerra-se o capítulo com algumas ponderações sobre a análise escalar tema importante para uma compreensão mais integral dos fenômenos urbanos São ainda realizados nessa mesma sessão alguns apontamentos sobre a desigualdade assunto relevante quando considerados os efeitos das políticas urbanas que serão analisadas Barcelona está presente em muitos dos apontamentos realizados isso se deve ao fato de que a cidade espanhola é um grande destaque nas políticas urbanas que guardam estreitas relações com a realização de mega-eventos esportivos já a cidade do Rio de Janeiro é abordada em diversos momentos por ser tomada como o principal objeto empírico deste trabalho que é o ordenamento territorial promovido em função dos jogos pan-americanos de 2007 alerta deve ser feito ainda para o modo como alguns temas foram tecidos ora remetendo aos debates mais analíticos acerca das temáticas em evidências ora apresentando um caráter mais pragmático com proposições sobre o que se tornou que se tomou como sendo adequados ordenamentos territoriais isso se deve às idiosincrasias do autor que se serve desses recursos com o fito de potencializar a contribuição deste escrito para as posteriores discussões acerca da produção espacial em função de GES Capítulo 1.1 Empreendedorismo Urbano Antes de entrar propriamente no tema do empreendedorismo urbano alguns pontos que permeiam a discussão sobre a gestão e o planejamento urbano serão abordados a partir principalmente da abordagem de Marcelo Souza 2006 Trata-se de um debate pautado pela distinção destes conceitos em relação ao próprio empreendedorismo urbano apontando para a necessidade de se ter instrumentos adequados para o ordenamento territorial A discussão serve ainda para reconhecer alguns pontos que contextualizam o surgimento do empreendedorismo urbano tema central deste tópico Gestão é um conjunto de práticas tomada atualmente por diversos especialistas como substituto daquele relacionado ao planejamento com o argumento de que este estaria associado a condutas pouco participativas de ordenamento territorial As práticas de planejamento estariam então para estes especialistas associadas a posturas autoritárias pautadas por decisões tomadas em gabinetes distantes da população Tal crítica resultou não somente no esvaziamento do uso do termo planejamento como também na própria prática de planejar Desta forma em diversos campos no lugar do planejamento entraria a gestão enquanto prática organizacional Planejamento é uma ferramenta administrativa que possibilita perceber a realidade a fim de avaliar os caminhos e construir um referencial futuro estruturando o trâmite adequado para reavaliar todo o processo a que uma determinada organização se destina Trata-se então de um processo de deliberação abstrato e explícito que escolhe e organiza ações antecipando os resultados esperados a fim de alcançar alguns objetivos pré-definidos Há uma preocupação com o futuro no planejar que ocorre a partir da definição de planos relacionados com o cumprimento de objetivos postos para além do tempo em que tais objetivos foram traçados Em oposição ao planejamento a gestão está mais relacionada ao presente do que ao futuro Sua origem etimológica remete ao latim gestione que significa ação de dirigir enquanto planejar que tem origem igualmente latina tem sua raiz etimológica na palavra plano liso sem desigualdades Souza 2006 alerta para as diferenças entre os termos e os torna não como excludentes mas sim como distintos e complementares dessa fórmula não seria possível abdicar nem da gestão nem do planejamento uma vez que não se pode deixar de promover medidas que considerem as necessidades mais imediatas e tampouco deixar de realizar as antecipações necessárias para a resolução de desafios futuros é justamente nesse sentido que Hermenica Maricato 2000 afirma que a construção da nova matriz urbanística passa pela eliminação da distância entre planejamento urbano e gestão capel 2006 destaca uma dicotomia entre plano e projeto que é relevante apontar aqui nos anos 1980 muitos foram os urbanistas que defendiam a eficácia do projeto em detrimento do plano surgindo inclusive movimentos contra o plano já a partir dos anos 1990 diversos urbanistas chamaram a atenção para a necessidade de formulação de planos com a definição de objetivos gerais que guiariam as intervenções concretas que se realizariam na cidade o movimento dos anos 80 estaria então inserido num contexto de valorização da arquitetura frente ao urbanismo as raízes para essas transformações do continente europeu são apontadas por capel em 2007 na passagem a seguir citação a crise de 1973 havia afetado ao crescimento urbano em toda a Europa e os planos generales que se haviam aprobado e que tratavam de ordenar uma situação de rápido crescimento quedaram de pronto desmisturados ao paralisar o mesmo houve que enfrentar-se as situações novas como a crise industrial e a urgência da reestruturização do território produtivo ou a necessidade de poner ênfase na reabilitação do parque imobiliário existente especialmente nos cascos antigos nesta situação os urbanistas consideraram que era preciso atuar contra o plano ou à margem do mesmo e poner ênfase en la gestión y en la negociación continuando Harvey 2002 afirma que os modernistas pensavam o planejamento e o desenvolvimento urbano a partir da implementação de planos urbanos de larga escala de alcance metropolitano tecnologicamente racionais e eficientes sustentados por uma arquitetura absolutamente despojada Harvey defende que há uma ruptura neste campo entre modernistas e pós-modernistas uma vez que esses se mostrariam mais preocupados com o conceito de tecido urbano como algo necessariamente fragmentado um palimpsesto de formas passadas superpostas umas às outras em uma colagem de usos correntes muitos dos quais podem ser efêmeros efêmeros importa então para os pós-modernistas mais o projetar do que o planejar importa a geração de formas arquitetônicas especializadas e até altamente sobre medidas no desafio de pensar o futuro Souza em 2006 ressalta a importância da construção de cenários que na acepção do autor significa simular desdobramentos sem a preocupação de quantificar probabilidades e sem se restringir a identificar um único desdobramento esperado tido com a tendência mais plausível neste esforço de formulação de cenários Souza em 2006 inspirado em Carlos Matos destaca três condições importantes denominadas pelo autor chileno como trincheiras letra A capacidade de prognóstico I E de construir cenários alternativos letra B capacidade de reação veloz ante a surpresa letra C capacidade de extrair lições do passado A elaboração de diferentes cenários é fundamental considerando a multiplicidade de fatores que ocorrem na conformação dos fenômenos significativa é na temática em tela a preparação de respostas rápidas para eventos inesperados principalmente em casos de desastres O aprendizado a partir da investigação de eventos passados é também crucial na formulação de cenários sendo estes poderosas ferramentas na formulação das políticas urbanas em especial aquelas que promovem impactos significativos como as dos GPUs É relevante destacar ainda que o termo gestão do Brasil não tem o mesmo sentido que aquele encontrado na língua inglesa como City Management ou Urban Management Trata-se estes últimos de experiências estadunidenses e inglesas associadas a um caráter empresarialista como aponta Harvard em 2005 ao afirmar a submissão à crítica dos agentes decisores aos interesses do mercado e à competição interurbana frenética na obtenção de investimento A sedução por esse caráter empresarialista já envolve alguns gestores brasileiros que buscam a substituição do planejamento pelo imediatismo de mercado pautado por uma lógica gerencial privada para o espaço urbano Souza 2006 Harvey 2005 em sua análise sobre o empreendedorismo urbano ressalta o caráter competitivo que algumas cidades assumiram como resposta aos desafios a essas mudanças estruturais no desenvolvimento geográfico global A competitividade entre cidades teria relação com a própria divisão internacional de trabalho e com a busca de maiores vantagens na produção de bens e serviços Além disso ela seria marcada pela atração de atividades de controle e comando referentes às altas finanças ao governo à coleta de informações e ao seu processamento incluindo a mídia Outro aspecto que se pode identificar é a competição que as cidades travam por maiores transferências dos seus governos centrais fonte importante de investimento que podem promover mudanças territoriais significativas Harvey ressalta ainda que este cenário competitivo também tem relação com a divisão espacial do consumo que se orienta pela obtenção de maiores recursos financeiros muitas vezes por meio de mecanismos que envolvem a construção de uma determinada imagem da cidade a partir do espetáculo Harvey 2005 É importante destacar que a competição interurbana não é propriamente uma novidade sendo a Liga Anseática e as cidades-estados italianas exemplos que denotam o quão antigo é este fenômeno na geografia do sistema capitalista No período atual estamos diante da radicalização da competitividade com o estabelecimento da produção da produtividade mercantil com a formação de oligopólios e em alguns casos monopólios fundada em um capitalismo abstrato dinheiro em estado puro tecnologias de informação e territorialidades nisas havendo ainda uma distinção entre público e privado daí o fenômeno do empreendedorismo associado à flexibilização de leis contratos e normas para garantir a lucratividade de capitais privados no empreendedorismo urbano destacam-se também as parcerias entre os setores público e privado em que a iniciativa tradicional local se integra com o uso dos poderes governamentais locais buscando e atraindo fontes externas de financiamento e novos investimentos diretos ou novas fontes de emprego Harvey 2005 tal parceria é tomada por Harvey como empreendedora por seu caráter especulativo que estaria sujeito aos riscos e obstáculos do desenvolvimento especulativo em contraponto ao desenvolvimento racional planejado e coordenado Harvey 2005 reconhece ainda que o empreendedorismo urbano estimula-se o desenvolvimento das atividades e dos esforços que possuem maior capacidade localizada de aumento dos valores das propriedades da base tributária da circulação local de receitas e do emprego além disso o autor afirma que é possível reconhecer algumas potencialidades de transformações progressistas a partir da construção de alianças entre cidades que podem desafiar a hegemonia de uma acumulação capitalista reprodutora de grandes desigualdades espaciais Harvey 2005 em trabalho posterior Harvey 2005 inspirado em Bourdieu afirma que há uma busca pelos gestores urbanos da elevação do capital simbólico e de construção de marcos distintivos como meio de auferir rendas monopolistas decorrentes das singularidades dos lugares neste sentido rendas monopolistas podem ser obtidas não somente a partir da renda fundiária dos empreendimentos imobiliários ou de outras iniciativas econômicas como também pela própria produção simbólica da cidade que é apontada como meio de atração de fluxos de capital o autor contextualiza essa estratégia num cenário de perda de outros poderes monopolistas decorrentes do avanço nos sistemas de transporte e de comunicação bem como a redução de outras barreiras comerciais em certa medida Harvey já tinha destacado este ponto no supracitado escrito original de 1989 quando tratou da construção da imagem da cidade o que ele incorpora a sua análise é o conceito de renda monopolista que será perseguida nas práticas do empreendedorismo urbano ainda neste trabalho Harvey 2005 concebe o empreendedorismo urbano como citação reticências o padrão de conduta na governança urbana que combina poderes estatais local metropolitano regional nacional ou supranacional diversas formas organizacionais da sociedade civil câmara de comércio sindicatos igrejas institutos educacionais e de pesquisa grupos comunitários ONGs etc e interesses privados empresariais e individuais formando coalizões para fomentar ou administrar o desenvolvimento urbano regional de um tipo ou outro continuando a definição proposta por Harvey remete a diversidade de atores que opera no ordenamento territorial a partir de alianças formadas para a promoção do desenvolvimento urbano esta conduta foi exaltada por alguns autores numa perspectiva de supervalorização do plano local nos processos de globalização ao proceder em suas análises e discursos neste caminho esses autores ouvidaram a complexidade de escalas envolvidas no desenvolvimento geográfico desigual que é conformado a partir de dinâmicas que podem sim passar pelo local e alcançar o global mas que não se limitam a esse movimento movimentos acionados por diferentes atores operam na conformação do território o que ocorre justamente em virtude do imbricado interrelacionamento de múltiplas escalas de atuação Rose Compens 2004 vai ter considerações críticas a respeito das estratégias discursivas utilizadas para a legitimação de práticas espaciais pautadas pela afirmação do protagonismo dos governos locais e no desenvolvimento capitalista é nesse sentido que a autora vai afirmar a ocorrência de um novo citação reticências papel dirigente para os governos locais na promoção do desenvolvimento econômico seja na inversão direta de recursos na modernização da infraestrutura urbana seja na elisão de constrangimentos de natureza legal ou burocrática a valorização dos capitais privados a participação crescente do setor privado na gestão de serviços e equipamentos públicos a busca de construção de consenso social em torno de propriedades estratégicas de investimentos e a introdução de uma racionalidade empresarial na administração dos negócios públicos continuando ainda segundo Campenze 2004 essa nova maneira de relacionamento entre poder público e setor privado que prima pelo aumento da competitividade do sistema urbano estaria se disseminando por cidades de todo o mundo tal relacionamento seria composto por um conjunto de atributos que conformaria um modelo de gestão urbana que obteve diversas denominações segundo diferentes autores Campenze 2004 Empresariamento Urbano Harvard 2005 Gerenciamento Público Urbano Asher 1995 Governança Urbana Legales 1995 Mercantilismo Local Parkinson 1992 Feinstein em Feinstein 1994 Empredadorismo Competitivo Moura 1995 Cada um desses autores teria um enfoque especial em determinados atributos dessa gestão urbana destacando-se entre eles o estabelecimento de parcerias entre os setores público e privado a criação de ambientes favoráveis aos negócios privados a adoção de posturas negociadoras e flexíveis pelo poder público a incorporação de uma racionalidade empresarial na administração urbana a venda de projetos públicos a investidores privados a competitividade interurbana Paradigma para a América Latina deste modelo de gestão é a cidade de Barcelona particularmente conhecida pela experiência com a preparação e execução dos Jogos Olímpicos de 1992 Tal experiência é tomada como referência central por alguns gestores latino-americanos que passaram a vislumbrar a cidade catalã com seu símbolo de sucesso calcado na produção do mega evento como um exemplo a ser seguido De fato Barcelona se destacou significativamente ao lograr realizar uma combinação entre competitividade e cooperação interurbanas tal sucesso não pode ser de forma alguma associada da forte energia aportada por atores em outras escalas que não há local como por exemplo os recursos alocados pela União Europeia na Espanha trata-se de reconhecer o poder que as verticalidades assumem no ordenamento territorial a partir da criação de independências adotando aqui os conceitos de Santos de 2004 para dar conta da realidade em tela para o autor geralmente as cidades podem ser tomadas como ponto de interseção entre verticalidades e horizontalidades sobre as quais ele afirma que citação as verticalidades são vetores de uma racionalidade superior e do discurso pragmático dos setores hegemônicos criando um cotidiano obediente e disciplinado as horizontalidades são tanto o lugar da finalidade imposta de fora de longe e de cima quanto o da contrafinalidade localmente gerada elas são o teatro de um cotidiano conforme mas não obrigatoriamente conformista e simultaneamente o lugar da cegueira e da descoberta da complacência e da revolta continuando o desenvolvimento urbano que seja pautado pelo ordenamento adequado de forças centrípetas e centrífugas que atravessam o território poderá ter sucesso na produção de maiores benefícios sociais considerando-se que as forças centrípetas levam a um processo de horizontalização enquanto que as forças centrífugas conduzem a um processo de verticalização o devido equacionamento dessas forças se apresenta como um fator imprecedível a ser observado pelos modeladores do espaço urbano forças centrífugas agem sobre forças centrípetas aquelas se dão em diversas escalas o que significa que a explicação para o que ocorre em um dado recorte espacial deve obrigatoriamente incluir as escalas superiores devem-se ainda atentar para o fato de que as solidariedades estabelecidas em um dado espaço fruto da ação de forças centrípetas são constantemente perturbadas por forças centrífugas o que exige um esforço de recriação intercessante desses laços de solidariedade Santos 2004 o caso de Barcelona ilustra o poder das forças centrífugas na conformação do espaço urbano é isso que Capel de 2006 e 2007 indica quando se refere a dissolução de solidariedades em sua cidade a adoção pelos agentes hegemônicos de paradigmas de desenvolvimento estrangeiros no caso acima da alta tecnologia fortalecem as verticalidades e as suas forças centrífugas que debilitam o tecido social e econômico com a expulsão em alguns casos extinção de empresas para fora da área metropolitana quando os gestores urbanos agem desta forma sua conduta está pautada primordialmente para a conformação de territórios como recurso para a acumulação capitalista nega-se mesmo a condição de sujeitos históricos de grupos sociais que trabalharam para a materialização dos territórios que lhes servem de abrigo que lhes proporciona a experiência e espaço-temporal que atribui significados às suas vidas é nesse momento que as forças do Estado operam de maneira perversa privilegiando interesses e alianças com setores que se servem dos atributos espaciais como recurso para a extração de rendas a despeito dos modos de vida historicamente conformado pelos citadilinos esta racionalidade que impõe transformações espaciais desconsiderando suas especificidades sociais e econômicas hoje é um desafio para os catalães que nos últimos 15 anos têm disseminado o empreendedorismo urbano por diversas cidades dentro e fora do continente europeu Capel ainda aponta algumas críticas até mesmo entre o empresariado em relação aos caminhos tomados pelo modelo de urbanismo barcelonês a passagem acima ilustra como gestores governamentais podem ser mais realistas do que o rei ao adotar uma gestão urbana majoritariamente voltada para o consumo para a produção espacial que se expande como meio para a geração de lucros em detrimento da oferta de bens públicos essa difusão do que Fernanda Sanches denomina de modelo barcelona coloca a cidade de catalã entre as mais promovidas cidades europeias tal modelo foi acolhido com maior entusiasmo por gestores mediterrâneos e latino-americanos tendo como estandarte o discurso de valorização do poder local políticos barceloneses inclusive lideraram movimentos para a unificação em nível mundial de instituições de representação de administrações locais com o fito de aumentar o poder de barganha destas junto a organizações internacionais especialmente a ONU trata-se de uma combinação entre a posta na construção de uma rede de cidades e cooperação internacional que no caso da cidade de catalã esteve aliada ainda a uma estratégia de marketing institucional corrobora com esta assertiva ainda a forte atuação do governo barcelonês na formação da rede eurocidades nascida em Barcelona em 1989 no fortalecimento do conselho de municípios e regiões da Europa no centro ibero-americano de desenvolvimento estratégico urbano e na fundação da tecnologias urbanas Barcelona S.A. Estas são instituições de cooperação técnica sendo as duas últimas também utilizadas como instrumento de disseminação do planejamento estratégico catalão o cerne da estratégia catalã é o aumento da visibilidade pública da cidade e de sua administração como meio para incrementar os fluxos de recursos financeiros turísticos e de comunicação essa estratégia passa pela afirmação discursiva da condição europeia de Barcelona afirmando-se inclusive como a mais europeia das cidades ibero-americanas e posicionando-se ao lado de outras grandes cidades do continente a agenda promovida pelos consumidores catalãs é implementada normemente por meio da celebração de convênios tanto de cooperação técnica voltada para a modernização da gestão como de assessoria para a organização política executiva sanches reconhece como principais pontos dessa agenda incremento da competitividade econômica busca da coesão social por meio da identidade como um projeto de cidade melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente modernização da gestão pública melhoria da mobilidade e do trânsito realização de projetos e operações urbanísticas de reestruturação urbana e expansão do turismo a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro foi uma das maiores adeptas das propostas catalãs antes mesmo no período de administração do prefeito César Maia foi promovido pelo governo local o encontro Rio-Barcelona em 1992 já no mandato de Maia os catalões tiveram um papel protagonista na formulação do plano estratégico da cidade do Rio de Janeiro que começou em 1993 e concluído em 1995 sobre a consultoria de Tubza tal consultoria foi formalizada por um convênio entre a empresa Catalan e a Associação Comercial do Rio de Janeiro em aliança com a Federação de Indústrias do Rio de Janeiro Weiner critica o processo decisório que foi estruturado para a montagem do plano estratégico carioca afirmando que os conflitos foram sufocados por mecanismos falaciosos de construção de consenso segundo Weiner tal falácia se deve a substituição do processo conflituoso do planejamento pela adoção de metodologias que forjam consensos em detrimento da legitimidade democrática do dissenso e do conflito trata-se mesmo de uma estratégia que tem por fito a produção de discursos em defesa de uma suposta representatividade social que poderia conferir legitimidade a um plano estratégico que de fato é elaborado por um seleto grupo de cidadinos para a COMPANS o planejamento estratégico define parâmetros para a inserção competitiva da cidade para a montagem de uma agenda de intervenções urbanas tangíveis e intangíveis orientadas por tendências mercadológicas a autora considera ainda que o planejamento estratégico favorece a estruturação de parcerias entre os setores públicos e privados bem como marketing político é a partir deste planejamento estratégico que gestores obtém a legitimidade para a implementação dos programas e projetos delineados sendo algum deles geridos pelo setor privado especialmente os de maior rentabilidade nesse sentido o planejamento estratégico apresenta-se como meio hábil para a adoção do próprio empreendedorismo competitivo na gestão de cidades a difusão internacional das soluções do empreendedorismo urbano deve ser contextualizada com a construção de discursos de tecnificação da gestão pública boa parte desses forjados por consultores e agências multilaterais esses discursos de tecnicidade esvaziam as fundamentais mediações políticas na tomada de decisão mediações envolvem ampliação do debate sobre a alocação de recursos e que são o coração de um regime democrático de fato a tecnicidade é revestida por outro discurso que é o da eficácia que é fundamental nas políticas mas não pode ser deificada a ponto de dispensar a participação de atores diretamente relacionados com a intervenção neste sentido Compans afirma que é justamente a suposta ineficácia do planejamento urbano moderno racionalista e normativo o principal argumento utilizado pelos consultores internacionais para anunciar uma crise e justificar sua substituição pelo planejamento estratégico aplicado ao setor público o pacote catalão de estratégias urbanas teria suas raízes segundo Peter Hall em 2005 num contexto no qual o planejamento urbano teria deixado de controlar o crescimento urbano para estimulá-lo é justamente na década de 70 que coincide com o enfraquecimento do consenso keynesiano que a cidade passou a ser tomada como uma máquina de produzir riquezas cujo papel do planejamento era azeitar esta máquina os mais liberais passaram a criticar o planejamento urbano no âmbito das políticas keynesianas responsabilizando-o pelos entraves em se alcançar localizações empresárias ótimas fator que terminaria por promover a degradação de áreas urbanas centrais neste ponto surge então uma receita estadunidense para a tal degradação a revitalização urbana esta revitalização deveria ser empreendida com a adoção de parcerias entre esferas públicas e privadas que seriam capazes de alavancar investimentos privados com fundos públicos desta forma as raízes do empreendedorismo urbano podem ser encontradas no ordenamento territorial promovido nas cidades estadunidenses nos anos de 1970 chegando na década seguinte ao continente europeu e nos anos 90 a América Latina com pans em 2004 tem como hipótese central de seu livro a contestação de que o empreendedorismo competitivo possa ser tomado apenas como instrumento técnico para a autora trata-se acima de tudo de uma estratégica político-argumentativa utilizada para viabilizar um projeto de modernização capitalista tal projeto consistiria segundo a autora em a adaptação espacial às demandas do setor de serviços avançados a redução de riscos sociais e políticos para investimentos privados a remoção de barreiras legais e burocráticas para a valorização do capital e a renovação da base social produtiva o planejamento e a gestão de cunho empresarialista também são criticados por Souza que identifica um forte componente mercadófilo nessas práticas o autor também destaca o papel das parcerias entre setores público e privados nesse enfoque que é marcado ainda pela tentativa de transposição do Corporate Strategic Planning surgido no meio empresarial para o planejamento urbano e regional no setor público tais práticas seriam capitaneadas por setores caracterizados por um conservadorismo empresarialista que teriam no planejamento estratégico uma de suas principais ferramentas de intervenção urbana ressalta-se a diferença entre planejamento estratégico supracitado e aquele desenvolvido por Matus em 1996 que serviu de inspiração tanto para o ideário de reforma urbana para as administrações petistas em Pouso Alegre por outro lado estes dois planejamentos tem como fato explicitarem a dimensão política do planejamento com a identificação dos atores envolvidos no processo e a realização de análise de conjuntura com o objetivo de estabelecer alianças e ou reconhecer melhor as ameaças no entanto o planejamento mais conservador se serve dessas informações em defesa não de uma maior participação que de fato geraria um amplo consenso mas sim para beneficiar a competição interurbana e os interesses empresariais na produção do espaço urbano como como contraponto as críticas realizadas ao planejamento estratégico carioca pode ser citado o trabalho de Ascioli em 2004 que identifica nos anos 1990 um certo desenvolvimento institucional da burocracia municipal da cidade a partir da adoção de mecanismos organizacionais e administrativos que teriam tornado as políticas locais mais eficientes sem embargo para Márcio Oliveira o projeto Rio Cidade que pode ser enquadrado com um GPU pode ser tomado como uma expressão de uma perspectiva de empresariamento urbano que define que o espaço da cidade deve ser moldado a imagem e semelhança dos shopping centers isso é como vitrines arrumadas de forma sedutora a exibir produtos para aqueles que possam comprar e usufruir de seus mens equipamentos e serviços nessa abordagem a cidade estaria sendo moldada a partir da lógica não do cidadão mas sim do consumidor com capacidade de pagar pelos serviços que a cidade privatizada oferece trata-se então do que o autor chama de cidadania de mercado o espaço urbano ordenado para mais ser visto do que habitado tem essa expressão mais clara no processo de espetacularização da cidade como será abordado na sessão a seguir como foi ressaltado acima as estratégias que conformam o empreendedorismo urbano estão fortemente associadas a produção e consumo de espetáculos como os mega eventos esportivos pode-se afirmar que o empreendedorismo urbano que tem na competitividade interurbana nas parcerias entre as esferas públicas e privadas na flexibilização de norma e nos planos estratégicos os seus pilares se apresenta como uma forma de aprofundar o desenvolvimento geográfico desigual a partir do projeto de modernização capitalista vale destacar ainda que o sucesso do empreendedorismo urbano está estreitamente associado a uma perspectiva que desconsidera a condição de sujeitos concretos de direitos de parcelas significativas de cidadinos procede-se dessa forma um ordenamento territorial que considera os sujeitos como entes abstratos tomados como consumidores que com frequência cada vez maior devem buscar bem públicos em mercados cada vez mais amparados por gestores empreendedores nesse sentido o espaço urbano tem sido no contexto da modernização capitalista conformado mais como um recurso para aqueles que coordenam os processos de acumulação do que como um abrigo para que os nele desenvolvem suas culturas e constroem suas identidades 1.2 espetacularização das cidades pão e circo é uma fórmula que já foi adotada em outros períodos da história humana como meio para pacificar os descontentes da massa como meio de controle social sem embargo o espetáculo não serve apenas como mecanismo de controle ele pode ser também um recurso hábil para o movimento revolucionário ou mesmo para manifestar a insatisfação popular o espetáculo sempre foi uma potente arma política Harvey em 2002 pode-se reconhecer essas práticas nas manifestações pela ampliação e garantia de direitos civis nas manifestações contra as guerras e ainda nos eventos contraculturais em especial os concertos de músicas que já foram realizados para angariar fundos e sensibilizar pessoas para pobreza e fome na África Live Aid vale destacar neste contexto o evento realizado na simbólica data de 7 do 7 do 7 o Live Earth tal evento teve como lema The Concerts for Acclimate Increases e foi realizado simultaneamente em oito cidades distribuídas por todos os continentes esse evento que teve por fim promover um alerta sobre os efeitos causados pelo aquecimento global é um exemplo de como o espetáculo pode ser hoje organizado numa escala planetária como forma de manifestação obviamente que com contornos e apropriações bem distintos daqueles eventos dos anos de 1960 que a Harvey fez menção por outro lado é preciso reconhecer que o espetáculo tem hoje outros contornos que obrigam uma análise muito cuidadosa sobre o papel assumido por ele na construção do mundo urbano Harvey identifica aproximadamente o ano de 1972 como um marco para a captura mais recente do espetáculo por agentes interessados em utilizá-lo como meio de controle social antes disso Guy Debois em 1967 publicava A Sociedade do Espetáculo livro no qual o autor analisa o modo pelo qual a sociedade se modelava a partir da espetacularização de suas relações Debois nesse sentido já completa 40 anos de certa tese que narram a centralidade do espetáculo em diferentes dimensões da vida sua tese 6 especialmente reveladora desta centralidade que o tema assume nas práticas sociais o espetáculo compreendido na sua totalidade é simultaneamente o resultado e o projeto do modo de produção existente ele não é um complemento do mundo real é um adereço decorativo é o coração da irrealidade da sociedade real sob todas as suas formas particulares de informação ou propaganda publicidade ou consumo direto do entretenimento o espetáculo constitui um modelo presente da vida socialmente dominante ela é a afirmação onipresente da escolha já feita na produção e no seu corolário o consumo a forma e o conteúdo do espetáculo são a justificação total das condições e dos fins do sistema existente o espetáculo é também a presença permanente desta justificação enquanto ocupação principal do tempo vivido fora da produção moderna a tese acima deixa claro para Goi Debois que o espetáculo não se resume à definição que pode ser encontrada no dicionário Aurelio da língua portuguesa representação teatral exibição de cinema televisão etc ou qualquer demonstração pública de canto dança interpretação musical etc Debois assevera que o espetáculo é a afirmação da aparência e a negação visível da vida tese 10 a mensagem de espetáculo é o que parece é bom e o bom aparece o que existe uma aceitação passiva fundada no fato do espetáculo deter o monopólio da aparência e ser ainda o contrário do diálogo tese 18 em sua tese sobre o ordenamento territorial Debois escreve que o capitalismo se serve do urbanismo para refazer a totalidade do espaço como seu próprio cenário tese 169 e numa crítica ao ordenamento territorial vigente em sua época ele assevera que o urbanismo é a própria técnica da separação que prepara o solo para o desenvolvimento capitalista tese 170 ainda entre essas teses destaque especial deve ser dada aquela de número 174 na qual a assertiva de 40 anos atrás se revela atual que afirma que o movimento presente é o movimento do autofagismo urbano orientado pelos imperativos da organização técnica do consumo que conduz a cidade a consumir-se a si própria trata-se de uma tese que aponta diferentes leituras sendo uma delas a da necessidade que o capitalismo tem de produzir novos espaços ajustes espaciais que atendam os ordenamentos definidos numa lógica de consumo que privilegia o ciclo de valorização e acumulação de capital retomemos a análise de Harvey sobre os usos que os espetáculos passaram a ter a partir dos anos 70 o autor faz referência a uma reunião ocorrida em Baltimore de um pequeno grupo de políticos profissionais e líderes de negócios influentes que buscavam soluções para reunir a cidade que tinha a vitalidade de seu centro ameaçada por distúrbios a solução encontrada foi a organização de uma feira de espetáculos Baltimore City Fair com pretensões de celebrar a vizinhança e a diversidade étnica da cidade Harvey em 2002 é neste contexto que Harvey reconhece a emergência de uma arquitetura de espetáculo com sua sensação de brilho superficial e de prazer participativo transitório de exibição e de efemeridade em diversas cidades americanas e mesmo em Londres Harvey continua sua explanação afirmando que essas cidades são apenas aspectos físicos de espetáculos organizados que incluem eventos mais transitórios como os Jogos Olímpicos de Los Angeles a conjuntura dos anos 70 de desindustrialização e reestruturação levaria boa parte das grandes cidades do mundo capitalista avançando a competição entre si dos centros financeiros de consumo e de entretenimento nas palavras de Harvey dar determinada imagem à cidade através da organização dos espaços urbanos espetaculares se tornou um meio de atrair capital e pessoas em um período iniciados em 1973 de competição interurbana e de empreendedorismo sic urbano intensificados observa-se aqui o espetáculo como o próprio embrião do empreendedorismo urbano tratado na sessão anterior que soaria como o canto da sereia para a grande parte dos planejadores urbanos das grandes cidades do mundo capitalista Sanches em 2003 dedica um capítulo inteiro de seu trabalho ao que denominou de a cidade tornada espetáculo nele a autora assevera que a noção da cidade espetáculo deve ser compreendida a partir dos elos entre as práticas contemporâneas de modernização urbanística os interesses políticos em cena e a relação dos governos com a mídia página 488 essencial na formação dessa cidade é a construção de uma determinada imagem urbana que se apresente como linguagem sintética que seja capaz de transmitir aos potenciais consumidores a mensagem de um lugar aprazível Sanches destaca alguns pontos que caracterizam essa cidade espetáculo a construção mística da imagem dos líderes urbanos o encontro entre cultura e economia a instrumentalização da arquitetura e do urbanismo nas práticas espaciais a gentrificação como parte da agenda urbana a captura do multiculturalismo como tema domesticado a utilização dos grandes eventos na competição interurbana cabe aqui um olhar mais atento para o último ponto trabalhado pela altura grandes eventos têm se configurado em oportunidades para os gestores das cidades realizarem operações de reestruturação urbana e para o fortalecimento das cidades tais eventos proporcionam tanto a legitimidade para a realização de intervenções urbanas que promovam os ajustes espaciais demandados pelos grupos hegemônicos como potencializam o chamado patriotismo de cidade o fato de grandes eventos poderem atrair a atenção de amplos setores da mídia faz com que governos empenhem esforços hércules para promovê-los trata-se de uma estratégia calcada na construção de uma determinada imagem de cidade que é capaz de oferecer vantagens para aqueles que tem o poder aquisitivo que irá movimentar a economia local atualmente os eventos de maior repercussão internacional são os esportivos que transmitem uma imagem de jovialidade que é muito valorizada na venda de mercadoria entre esses eventos esportivos cobiçados pelos gestores urbanos destacam-se os jogos olímpicos e as versões regionais desses jogos como os jogos asiáticos e os jogos pan-americanos figurando ainda a copa do mundo de futebol masculino entre tais eventos entre esta sendo cobiçada principalmente por governos nacionais a perspectiva de Sanches em 2003 sobre esses jogos é a da metáfora da cidade tentando vencer a autora refere-se em seu trabalho a cidade de Barcelona como um grande exemplo desse enfoque Nura Benati em 93 se serviu de outra metáfora para tratar desses jogos olímpicos sediados em Barcelona em 1992 a de La Película de Barcelona 92 que remete a promoção da imagem em cidade de forma a torná-la mais atrativa e competitiva a partir dos recursos do City Marketing Sanches 2003 trata nesse contexto de transformação do espaço em mercadoria a produção do espaço é definida então pelo valor da troca pelo posicionamento diante deste mercado este movimento ocorre em detrimento do valor de uso que os espaços oferecem surge então o espaço em mercadoria que incorpora novas representações e que se caracteriza pela competitividade entre as cidades a transformação do espaço em mercadoria leva por conseguinte ao desenvolvimento de mecanismos de promoção e venda das cidades que correspondem ao chamado City Marketing que na definição de S-word evoked City Marketing é definida an ironia of the advantages of obtaining private investment e a shaping of partnership structures to achieve this City Marketing will be thread here as a process whereby urban activities are closely possible related to demand of targeted customers so as to maximize the efficient social and economic functioning of the area concerned in occurrence with whatever goals were being established o City Marketing o Marketing Urbano é tratado por Souza 2006 como um dos instrumentos informativos que são utilizados no planejamento urbano para o autor nem sempre foi o Marketing Urbano é um problema como costuma ser visto nos círculos politicamente não conservadores ele é admissível quando não se apresentam de forma enganosa escondendo deliberadamente as mazelas urbanas o Marketing pode fazer referência às vantagens locais sem correr em fetichismo espacial algum ou em xenofobia ou ufanismo exagerado o autor lembra que o Marketing Urbano ascende como o declínio do planejamento urbano clássico e defende que seu uso adequado pode ser orientado para o desenvolvimento espacial Daphner e Lioris em 2005 igualmente reconhece os pontos positivos no city marketing especialmente no que tange o planejamento turístico das cidades com a ressalva de que o fazem numa perspectiva pouco crítica a respeito dos efeitos colaterais causados pela competitividade interurbana o fascínio que o Marketing Urbano provocou em muitos prefeitos levou o Viner em 2000 a afirmar que estes mais pareciam vendedores ambulantes do que dirigentes políticos o autor coloca a pertinente questão de qual é exatamente o significado de se vender uma cidade e o que está se negociando quando se anuncia uma venda de uma cidade segundo do Viner alguns autores defendem que a venda depende da demanda do consumidor outros que o que se defende que o que se vende são insumos valorizados pelo capital transnacional espaços para convenções e feiras parques industriais e tecnológicos escritórios de informação e assessoramento investidores segurança nesse cenário o melhor comprador da cidade é o investidor intencional que seja solvente e que possa injetar recursos na economia local a mercadoria da cidade tem um consumidor muito específico que é qualificado segundo seu poder aquisitivo é nesse sentido que Ana Ribeiro em 2005 afirma que a atual modernização capitalista descompromissada com as desigualdades espaciais se pauta pela competição entre localidades por investimentos externos e a oferta do território e da cultura como uma área de troca na atração de olhar estrangeiro neste contexto a única estratégia efetivamente veiculada é a estratégia dos negócios e especialmente a venda é importante frisar que a competição entre cidades é, em certa medida a própria competição entre empresas por localizações mais vantajosas destaque ainda deve ser dado ao fato de que a transposição do modelo estratégico empresarial para o planejamento urbano tem vários desdobramentos entre eles a autorização da venda das cidades e o emprego do marketing urbano as estratégias discursivas que revestem este quadro dificultam o questionamento da transformação da cidade em mercadoria pois ele se dilui no momento em que a cidade aparece como empresa em seguida a crítica a essa analogia perde quando o sentido é a cidade pátria que emerge oferecendo a paz e estabilidade pode-se encontrar ainda outra variante para o termo especularização aplicada a produção do espaço urbano como destaca Francesco e Manhoz a respeito da formulação do autor italiano Marco Venturi a partir das afirmações de Venturi é possível afirmar que cidades estão servindo ciclicamente dos grandes eventos das políticas urbanas sem embargo Manhoz se assalta que os grandes eventos realizados no século XIX e em boa parte do século XX não tinham enfoque na produção de uma imagem urbana que nas últimas décadas está no centro das preocupações de agentes modeladores de espaço urbano se por um lado a produção de uma imagem esteve em alguma medida sempre presente nos grandes eventos urbanos por outro a construção desta imagem nas últimas décadas deve para os empreendedores urbanos anteceder a própria conformação da área urbana na qual ela estará apoiada a arquitetura especularizada dessas cidades é então reduzida a produção e reprodução de imagens a realidade passa a ser produzida pelo espetáculo o espetáculo conforma-se então com a própria realidade como afirmaria Guy Debois nesse sentido as cidades são tratadas não mais como lugares para se habitar e sim lugares para se olhar como defende Jorge Barbosa em 1999 Barbosa alerta para as representações banalizadas da cidade desordenada caótica que mascaram as desigualdades espaciais urbanas nesse escrito o autor revela o fenômeno da construção de uma imagem urbana caótica que orienta o ordenamento territorial e paisagístico das cidades Barbosa defende que sejam representações de uma cidade permanentemente em crise é a cidade como um império da desordem com espaços violentos e perigosos que devem ser isolados a fim de assegurar a paz entre os cidadinos como resposta a imagem caótica estratégias de embelezamento são adotadas na montagem do mobiliário urbano de modo a conferir uma aparente ordem de estabilidade às cidades proporcionadas também pela expansão de equipamentos e serviços privados de segurança Barbosa assevera que o caos é tomado como um modelo explicativo da cidade contemporânea e ao mesmo tempo um sentido inerente ao próprio conteúdo do urbano a supremacia do caos na vida urbana é tão grande para o autor que é mesmo uma inversão não ter sentido passa a fazer sentido para as cidades em trabalho posterior Barbosa em 2002 reafirma a estratégia de se construir cenários de embelezamento contra os discursos de desordem urbana prédios imentos imensos shopping center sofisticados obras decorativas nos bairros e a própria realização de mega eventos culturais e esportivos se inscrevem nesta linha de ação abraçada por inúmeros gestores urbanos trata-se da construção da imagem de lugares não mais para se habitar e sim para se exibir para servir a realização de um consumo visual de uma paisagem que se apresenta como um novo valor de troca francisco munhoz em 2005 assevera que é um processo em curso em replicação de territórios uma manipulação de paisagens comuns orientadas não ao consumo do lugar mas sim ao consumo da imagem o autor afirma então a emergência de uma categoria de paisagem temática que se define por sua a territorialidade são paisagens que não traduzem as características do território nem o resultado de seus conteúdos físicos sociais ou culturais a paisagem acaba por ser reduzida a informação mais imediata e superficial a imagem urbanização é o termo que Munhoz emprega para se referir às políticas urbanas adotadas nas últimas décadas com o fito de promover a regeneração de diversos centros históricos e áreas centrais especialmente na Europa esta urbanização é caracterizada por a especialização econômica e funcional a segregação morfológica dos ambientes urbanos e a tematização da paisagem o autor defende ainda nesse trabalho a utilização do conceito de tematização da cidade para dar conta dessa produção espacial voltada para o ócio e o consumo tal conceito é definido como a exportação do território urbano de especialidades e temporalidades características dos que contém ócio e consumo especializado tal como centros comerciais multiníveis os parques temáticos nesse processo denominado urbanização Munhoz aponta quatro novos requerimentos urbanos que vão caracterizar a produção de paisagens banais primeiro a imagem como fator da produção da cidade segundo a necessidade de condições suficientes de seguridade urbana terceiro o consumo de espaço urbano em tempo parcial a partir do qual se produz o predomínio de comportamentos urbanos vinculados ao consumo e a experiência de visitante entre lugares mais do que habitantes de um lugar e quatro a utilização de alguns elementos morfológicos da cidade como espaço urbano em termos de praias de ócio ao formular o conceito de urbanização Munhoz contribui para desvelar algumas contradições que permeiam as estratégias empreendedoras urbanas a primeira delas é aquela que se refere a competitividade entre as cidades que no afã de se distinguir de outras cidades para atrair mais investidores e consumidores em escala até mesmo global pode se tornar a mais comum e banal das cidades outra contradição a estruturação de espaços seguros que permitam a prática de consumo sem risco de violência mesmo que seja por meio da imposição de controle social áustero não importa que em grande medida o ciclo de valorização do capital que estimula o consumo seja gerador de desigualdades responsáveis pela violência urbana importa sim que as cidades possam criar ilhas de segurança que sejam capazes sobretudo de transmitir a imagem de espaço livre de perigos e propício às compras muitas das vezes o exercício da violência pelo estado é tomado como único recurso para criar estes espaços ainda que isto ocorra com a violação de direitos de parte da população e esse é o primeiro episódio do podcast do grupo 2 da matéria estudos socioculturais de educação física da matéria do grupo 2 do grupo 3 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 está se iniciando o segundo episódio do podcast envolvendo a matéria estudos socioculturais de educação física esporte e lazer grupo formado pelos discentes Elton Mauro dos Santos Esther Benjamim Sultani Felipe Miguel Ferraz de Oliveira Gabriel Diniz Gomes e Ellen Cristina Trindade Ferreira e nessa semana iremos abordar os seguintes tópicos do livro Jogos e Cidades Ordenamento Territorial Urbano com sede de Megas Eventos Esportivos Primeiro abordaremos o tópico Grandes Projetos Urbanos depois Escalas e Desigualdades Espaciais Jogos e Cidades Impactos e Conflitos e por último Jogos Olímpicos e Pan-Americanos Segue o episódio Dando o seguimento a seção 1.3 Grandes Projetos Urbanos Como foi analisado anteriormente é cada vez mais frequente a realização de grandes intervenções urbanas com diferentes dimensões e impactos sobre os territórios Trata-se de um fenômeno que guarda relação com novos ordenamentos associados à globalização e à redefinição de posicionamento dos gestores urbanos Ajustes Espaciais estão sendo realizados numa velocidade cada vez mais acelerada e com transformações territoriais que promovem novos significados para governos empresas e cidadãos especialmente no país e centrais Novas territoriedades são conformadas a partir do movimento de atores que detêm a hegemonia dos processos decisórios voltados para os investimentos em projetos urbanos destacam-se que os grandes eventos esportivos são abordados nesta parte do texto enquanto grandes projetos urbanos que orientam o ordenamento territorial das cidades É necessário realizar aqui um reconhecimento do que são os grandes projetos urbanos a partir de abordagens encontradas na literatura Para Mário Lung os grandes projetos urbanos não se limitam apenas às grandes obras emblemáticas eles são também grandes operações urbanas que muitas vezes se apresentam na forma de programas de intervenção por meio de um conjunto de ações urbanas de nível intermediário que por sua integração promovem um profundo impacto no desenvolvimento de uma cidade Contextualizando os grupos de projetos urbanos da América Latina Lungo ressalta a importância dos estudos deste tema tanto por conta dos efeitos do processo de globalização como pela escassez de pesquisas sobre a temática em tela O autor em foco explica algumas intervenções urbanas que podem ser tomadas como grupos grandes projetos urbanos a recuperação de centros históricos a construção de sistemas de transporte público massivo a reutilização de antigas zonas industriais militares ferroviárias portuárias a reabilitação de grandes áreas desgradadas de habitação a construção de novas zonas turísticas ou recreativas Lungo afirma que os grandes projetos urbanos se constituem como um elemento essencial para se entender o urbanismo europeu no final do século XX tais projetos passam a ser pensados como mediadores entre as exigências espaciais de investimentos econômicos nas grandes metrópoles e sua própria transformação urbana exguinga propõe uma classificação para os grandes projetos urbanos em três gerações caracterizadas por primeira geração construção de infraestrutura ou serviços urbanos nos quais se recupera e amplia o conceito de obra pública protagonismo protagonismo com intervenção direta do governo central ou municipal motores de transformação urbana e recuperação do meio ambiente atenção prioritária ao espaço público segunda geração objetos de intervenção diversificados criação de novas centralidades melhoramento de áreas pobres e etc extrapola limites territoriais das intervenções urbanísticas tradicionais chegando inclusive a periferia critérios de rentabilidade econômica por meio da incorporação do setor privado na gestão terceira geração concebidos como motores de desenvolvimento do espaço metropolitano promoção da recuperação integral dos centros históricos e não só do patrimônio histórico contribui na transformação da periferia interna e cria novas centralidades uma grande intervenção urbana não se caracteriza apenas por uma única operação ela pode se dar a partir de pequenas ou médias ações concatenadas que são orientadas para a transformação de um determinado recorte espacial urbano em certa medida todo o grupo é formado por diversos eventos de natureza distinta que uma vez ordenados espacialmente e temporalmente dão origem a materialidade e representações em uma significativa escala urbana Lungo e Martin Smulka abordam a relação entre o valor do solo urbano e os grandes projetos urbanos com ênfase em duas perspectivas a de que os grandes projetos urbanos podem estimular transformações urbanas imediatas que são capazes de afetar o valor do solo e por conseguinte seus usos em grandes escalas urbanas com uma dimensão voltada mais para a regulação com especial atenção na valorização do preço do solo gerada pela implementação e operação destes projetos bem como os potenciais recursos para a sustentabilidade e a visibilidade econômica dos mesmos o primeiro está mais focado no desenho urbano ou urbanismo e suas dimensões físicas estéticas e simbólicas relacionadas aos projetos urbanos já a segunda tem uma preocupação mais centrada na relação entre grandes projetos urbanos e novas funções que algumas áreas da cidade podem vir a ter os autores ressaltam que os grandes projetos urbanos não são uma novidade na América Latina considerando que desde o início do século XX foram implantadas alguns grandes projetos urbanos nesta região com outro significado os grandes projetos urbanos atuais reorientam os processos urbanos criam novas identidades no nível simbólico e geram novas áreas econômicas tudo isso orientado por um modelo de desenvolvimento geográfico desigual pautado pela competição entre cidades Smolka e Mulari destacam que a maioria das grandes cidades latino-americanas e mesmo algumas médias utilizam enquanto recurso de estratégia competitiva a implementação de grandes projetos urbanos que teriam a capacidade de impulsionar a economia urbana estes autores alertam ainda para o fato de que a implementação destes grandes projetos pode concentrar-se mas em seus valores simbólicos e estéticos que em uma análise rigorosa extrativa e sua eficácia em função dos custos é muito menos em uma evolução de que os custos sociais e econômicos ambientais o contexto apontado por Lungo e Smolka perpassa as transformações da globalização as reformas econômicas a desregulação e a introdução de novos focos na gestão urbana há uma grande complexidade na implantação dos grandes projetos urbanos que pode dar origem a novos movimentos sociais redefinir oportunidades econômicas alterar papéis de atores urbanos alterar as finanças locais e ampliar a arena política além disso algumas dificuldades podem ser destacadas nos grandes projetos urbanos o seu largo tempo de duração que muitas vezes excede o próprio tempo de mandato do chefe do poder executivo local e os próprios limites territoriais da autoridade que está à frente dos processos de implantação do projeto por outro lado pode se encontrar no trabalho conjunto junto de Biedermann Sandroni e Smulka que trata da operação Faria Lima em São Paulo alguns aspectos complementares de um grande projeto urbano os autores brasileiros consideram que os grandes projetos urbanos impactam boa parte da cidade podendo envolver ainda novos instrumentos regulatórios ou fiscais bem como uma vasta rede de agentes instituições nestes projetos são esperadas alterações nos preços do solo requalificação ou produção de novas infraestruturas ou mesmo a atração de novas construções alerta é feito pelos autores no sentido de que o debate sobre a implantação de grandes projetos urbanos na América Latina tem sido controverso para estes autores carecem de evidência empírica os argumentos que apontam fragilidade dos grandes projetos urbanos são exemplo de tais argumentos os fatos de que tais projetos promoverem restrificação serem capazes de estimular a produção de novas atividades e envolverem grandes volumes de recursos públicos que poderiam ter outros destinos para a cidade sem embargo Lungo em texto anterior ao dos autores brasileiros se posicionou de maneira mais crítica em relação a vários grandes projetos urbanos que apresentam uma faceta elitista que estimula a substituição de população com baixos salários por extratos mais abastados da sociedade as críticas de Lungo são dirigidas por exemplo as intervenções de Puerto Mardero onde após mais de uma década de implementado o projeto não se elogou surtir um grande efeito no sentido de impulsionar outros grandes projetos urbanísticos ainda no contexto latino-americano Eduardo Recei ressalta que um grande número de grandes projetos urbanos em implantação na região tem sido orientado pela busca de maior rentabilidade pelos capitais imobiliários que perseguem áreas urbanas que se apresentem como oportunidade de investimento isso ocorre em detrimento de objetivos de renovação urbana e que podem ainda conformar áreas exclusivas as quais apenas as classes mais abastadas têm acesso aprofundando desta forma uma segregação espacial perversa que assola grande parte das grandes cidades latino-americanas Smoke e Mulari ao se referirem aos processos de renovação urbana desenvolvidos a partir da implementação de grandes projetos urbanos se posicionam de maneira crítica em relação a aceitação de resultados que geram gentrificação aceitar la estetilización resultante como um resultado inevitável que geram gentrificação aceitar a gentrificação resultante como um resultado inevitável se não intencional vai de mãos dadas com uma avaliação superficial dos custos reais social e individual associado a essas renovações Lungo destaca algumas dessas críticas aos grandes projetos urbanos tomando como exemplo a própria organização dos Jogos Olímpicos de Barcelona os quais foram usados como parâmetro de desenvolvimento urbano por muitas cidades latino-americanas como já foi assinalado anteriormente a guisa de contextualização da discussão acima sobre os grandes projetos urbanos vale ressaltar que os autores abordados acima fazem parte do programa para a América Latina e Caribe do Lincoln Instituição Off Land Police instituição que vem realizando diversas pesquisas e projetos sobre políticas urbanas de uso do solo há dentro desse programa posicionamentos distintos em relação aos impactos produzidos pelos grandes projetos urbanos como se pode observar acima independentemente desses posicionamentos o LILP tem se destacado na América Latina pela produção de conhecimentos acerca da temática em tela para além das experiências latino-americanas ao analisarem alguns grandes projetos urbanos europeus chegaram a conclusões críticas em relação aos impactos desses projetos Os autores questionam o caráter pouco democrático do processo decisório envolvido na implementação dos grandes projetos urbanos europeus assim como a baixa articulação destes com a cidade como um todo ressaltam ainda tendências elitistas neste projeto que terminam por acentuar as disparidades socioeconômicas com efeitos perversos para os mais pobres pode-se encontrar também no trabalho de Otila Arantes algumas críticas em relação a grandes projetos urbanos realizados em diversas cidades europeias Paris, Barcelona Bilbao Berlim Lisboa no contexto do empresariamento das cidades as considerações da autora apontam algumas relações entre a produção espacial das cidades os grandes projetos urbanos e os grandes eventos esportivos tema que aqui é tratado de maneira central grandes eventos especialmente os esportivos podem servir como um marco de transformação urbana à medida que se conformam como grandes projetos urbanos como exemplifica Capel ao discutir as mudanças ocorridas em Barcelona por conta dos jogos o autor assinala os efeitos multiplicadores promovidos por grandes projetos urbanos conformados por mega eventos efeitos com impactos diversos sobre o ordenamento territorial urbano definido pelos autores hegemônicos Sanches asseveram que os grandes projetos urbanos têm sido tratados numa perspectiva estratégica seja como um tipo de resposta dos gestores urbanos à crise fiscal e aos aumentos das desigualdades espaciais seja como um elemento importante da história recente das formas de gestão e produção do espaço urbano sujeita aos circuitos do capitalismo globalizado os autores tomam os grandes projetos urbanos como verdadeiras sínteses configuradoras de um enfoque específico de fazer e refazer as cidades no mundo contemporâneo tal enfoque específico é conformado por um conjunto de elementos que os autores concilidaram no quadro abaixo e que já foram tratados nesse livro a figura acima se apresenta como recurso para a representação sistematizada dos principais pontos que permeiam o empreendedorismo urbano a leitura deste quadro propõe que a orientação estratégica do ordenamento territorial urbano no cenário de competitividade entre as cidades tem sua agenda atual definida por atores em múltiplas escalas sendo tal agenda consolidada nos projetos estratégicos que se pautam pelo city marketing mediados pelos autores hegemônicos que se servem principalmente para parcerias público privadas a implementação dos grandes projetos urbanos se configuram na maior expressão materializada no espaço do ordenamento territorial vigente os mega eventos esportivos neste cenário se apresentam como um meio para se verificar empiricamente os impactos promovidos pelo ordenamento territorial caracterizado pelos elementos acima a fim de aprofundar a discussão sobre a importância da análise escalar neste ordenamento bem como realçar alguns pontos do caráter desigual do desenvolvimento urbano atual serão realizadas algumas considerações sobre estes temas na próxima sessão sessão 1.4 escalas de desigualdades espaciais um problema central que se apresenta na delimitação desta abordagem dos grandes projetos urbanos é a questão da escala Lungo assevera que os grandes projetos urbanos se caracterizam primordialmente pela sua grande magnitude e escala sendo assim é importante interrogar como definir a fronteira que separa um grande projeto urbano de outros projetos urbanos com impactos mais reduzidos uma resposta a essa questão é dada por Lungo 2004 67 68 ao apresentar alguns projetos latino-americanos como exemplo de grandes projetos urbanos tratando do tema da magnitude e escala dos grandes projetos urbanos Lungo 2002 294 defende que magnitude tem um caráter eminentemente quantitativo enquanto que a escala abarcaria então processos de produção do espaço que devem ser analisados a partir das relações entre os diferentes elementos que conformam a complexidade do evento tal consideração remete ao caráter relacional e não absoluto do conceito de escala que para sua devida compreensão exige que a dimensão temporal também seja avaliada Castro 1995 119 assevera que escala é um termo polissêmico que na geografia tanto diz respeito ao recorte de uma superfície representada como também pode ser tomada como indicador do tamanho do espaço considerado uma classificação das ordens de grandeza autora que discute em seu trabalho o problema da escala com um enfoque especial na epistemologia da geografia propõe que a escala inclua tanto a relação com a inseparabilidade entre tamanho e fenômeno página 130 desta forma a análise escalar deve considerar que os fenômenos observados mudam conforme a escala que se toma para estudo a definição de uma escala é a definição de uma representação específica do espaço nesse sentido é preciso considerar cautelosamente que conforme afirma Castro 1995 136 as escalas definem modelos espaciais de totalidades sucessivas e classificadoras e não uma progressão linear de medidas de aproximação sucessivas é importante delimitar adequadamente o conceito de escala dando inclusive que os grandes projetos urbanos produzem efeitos em diferentes escalas espaciais além disso dependendo da escala de análise que o pesquisador adota para interpretar o fenômeno esse possivelmente será compreendido segundo as relações entre os eventos mais significativos observáveis no respectivo nível de análise diferentes escalas podem revelar diferentes eventos por considerar elementos distintos em sua observação entre multifarias escala há diferenças qualitativas e quantitativas o que faz com que um fenômeno tenha seu significado alterado segundo a escala adotada Lacoste 1988-74 sendo assim é primordial avaliar não somente a relação entre fenômenos de uma mesma escala como também investigar as articulações entre diferentes escalas considerando que os eventos ocorrem com frequência cada vez maior em nível multiescalar segundo o Souza 2006 o conceito de escala usualmente tem sido tratado de maneira relativamente limitada no quarteto local regional nacional e internacional a fim de romper com esses parâmetros e avançar na construção de uma tipologia mais adequada para o conceito de escala Souza 2006-103-113 propõe uma abordagem alternativa mais diretamente associada ao planejamento e gestão urbanos composta por seis escalas geográficas principais apresentadas a seguir escala local é a escala por excelência do planejamento e gestão das cidades também é um nível onde se encontra a administração pública mais próxima do cidadão e que por conta disso tem um maior potencial de participação política apresento três variantes a escala micro local são recortes espaciais diversos setor censitário sub-bairro quarteirão bairro caracterizados pela possibilidade de se ter experiências mais intensas desses espaços pelo indivíduo significativo na avaliação de políticas como habitacional na qual as preferências individuais devem ser compatibilizadas com as necessidades coletivas neste nível a participação popular mais direta é empreendida e o controle sobre o ordenamento territorial é mais intenso no âmbito do mercado de terras trata-se da escala na qual se pode constatar a maior parte das alterações dos preços a partir de uma intervenção urbana escala mesolocal é o nível local a própria unidade territorial da administração pública município que estabelece as normas de planejamento e gestão do território além de um grande poder de intervenção na dinâmica de preços da terra configurada como um espaço de referência para mobilização reivindicação e prática política é ainda a unidade associada ao sentimento de lugar desenvolvido pelas pessoas assim como o da construção da imagem de cidade interna e externamente escala macro local corresponde às regiões metropolitanas da cidade conurbadas que mantém fluxos de integração trabalho estudo lazer etc unidade territorial fundamental para o desenvolvimento de soluções compartilhadas entre diferentes administrações municipais 2 escala regional nível que tem como característica principal ser um espaço vivido um lugar pode conseguir em muitas situações com administrações públicas estado província etc que podem ser responsáveis por alguns instrumentos ou instituições promotoras do ordenamento territorial das cidades tem grandes densidades cultural imagética simbólica histórica etc pode ser subdividida em micro regional mesorregional e macro regional segundo a complexidade territorial observada escala nacional é a escala do país do estado soberano que na maior parte das vezes tem a maior capacidade de realizar investimentos produtores de impactos socioespaciais mais significativos grandes marcos jurídicos e econômicos que regulam a ordem socioespacial são definidos nessa escala nível de consolidação de processos históricos e territoriais complexos que sustentam valores culturais fundamentais para a sociedade nessa escala é possível ainda constatar variações nos preços de terra urbana que acompanham os ciclos macroeconômicos escala internacional subdividida em duas escala de grupos de países blocos políticos otan econômicos marco sul ou os dois união europeia pode ser a conformação de grupos de países com certa identidade histórica cultural américa latina potencial reduzido de intervenção urbana com exceção para a carta europeia de ordenamento espacial em 1983 e para o banco interamericano de desenvolvimento o BID que tem financiado muitas intervenções urbanas na américa escala escala de atuação desportiva pan-americana o DEPA em escala global abrange todo o mundo em geral diz respeito aos fenômenos econômicos próprios da dinâmica capitalista a organização das nações unidas opera neste nível com certa influência sobre as políticas urbanas as conferências mundiais habitantes assim como o comitê olímpico internacional o COI e a federação internacional de futebol associada a FIFA é fundamental considerar como afirma a Rafa que certas ações podem ter muito sentido numa dada escala e em outra pode não ter o mesmo significado isso adverte para que as políticas especialmente as urbanas considerem o seu planejamento e implantações os impactos de diferentes níveis espaciais mais do que isso que tais políticas sejam capazes de antecipar as contradições existentes entre microescala e macroescala fato recorrente em sistemas espaciais hierárquicos que na ordem capitalista podem ser fortes e produtoras de desigualdade a produção de escalas espaciais é a medida necessária para a organização da sociedade em suas diferentes dimensões culturais políticas e econômicas o desenvolvimento geográfico desigual contemporâneo tem estruturado as escalas de relação entre sociedade e natureza cada vez mais complexa nessa relação as transformações ambientais são promovidas a partir da combinação de elementos de origem e força muito distintos sendo assim o ordenamento territorial urbano empreendido por atores ou mais diversos representantes de empresas governos sociedade civil tem potencial de intervenção cada vez mais multiscalar fortemente associada a este fenômeno estão as mudanças oriundas da radicalização dos processos de globalização segundo as considerações de Haver é possível afirmar então que o exame de qualquer escala particular revela que a série de efeitos e processos que produzem diferenças geográficas nos modos de vida nos outros recursos em relação com o ambiente na vida política e social dos cidadãos essa diversidade conforma um mosaico geográfico de ambientes e formas de vida composto por diferentes camadas constituídas em eventos em temporalidade diversa que gravam no espaço as formas as próprias estruturas da organização deste evento é nesse sentido que Lefbrev afirma que a cidade tem uma história ela é obra de uma história isto é pessoas grupos bem determinados que realizam em obra nas condições históricas mais do que a produção de objetos de fixos urbanos a cidade é uma obra de arte de materialidade em si de seus produtos do mesmo modo quando se trata das GPUs há uma inegável produção de novos de vida a partir da relação dialética entre conteúdo e formas urbanas em diferentes escalas geográficas Maria Exposito lembra a importância de se considerar a dimensão temporal dos fenômenos urbanos nesse sentido espacial nesse sentido espacial nesse sentido especial atenção deve ser dada a definição das escalas temporais considerando as articulações entre passado presente e futuro no objeto de de pesquisa Maurício Abreu ressalta ainda o fascínio que o tempo do evento do acontecimento provoca no pesquisador para o autor é fundamental que se incorpore os tempos braudelianos nas análises os tempos da conjuntura e da longa duração tais assertivas são relevantes aqui tendo em vista este trabalho estabelece recortes temporais para análise dos grandes eventos esportivos além de conceptualizar estes eventos a partir de escalas temporais que guardam significativa relação com o fenômeno abordado Rabeu afirma que o desenvolvimento geográfico desigual se dá a partir da fusão dos dois elementos a mudança de escala e a produção de diferenças geográficas tal fator leva por conseguinte a pensar em diferenciações interações e relações tanto intercalares como intraescalares escalas espaciais são redefinidas constantemente elas são tanto resultado da luta de classe como de outra forma de luta política social que reconstrói as escalas onde são travadas essas batalhas há uma luta incessante pela valorização das escalas espaciais específicas pelas classes em luta exemplo disso é a predilitação da escala transnacional por fazer parte do capital OMC a nafta e eu enquanto que a autonomia local é afirmada pelos apatistas por exemplo a fim de se proteger modos de vida específicos é possível então se falar da produção de escala em um meio político bastante relevante diferenças espaciais são bem mais do que mosaicos geográficos de ambiente e modos de vida conforme os legados históricos elas são incessantemente produzidas e reproduzidas a partir de processos políticos e econômicos desencadeados por fatores com objetivos específicos de intervenção no espaço a velocidade atual das transformações pode a primeira vista aparentar um movimento anárquico no entanto ela é a própria do atual estágio estágio de produção sistêmica do desenvolvimento geográfico desigual a concepção de desenvolvimento geográfico desigual desconsidera qualquer perspectiva que se atenha a uma só escala como é comum na análise de globalização para a raiva os desenvolvimentos geográficos desiguais produzem todo tipo de resultados não pretendidos tanto para o projeto capitalista como para o socialista escolas geográficas são fundamentais para se identificar adequadamente segregação residencial como Sebastini e Sihalta que na contracorrente há muitas abordagens encontradas em multifarias ciências sociais multifarias ciências sociais alertam para o fato de que não é possível estabelecer em relação direta mecânica entre o desigual e segregação a segregação proximidade territorial entre as pessoas ou famílias pertencentes ao mesmo grupo social ressalta-se o fato de que os autores consideram a segregação residencial como a segregação social de espaço urbano que independe de renda ou de nível de pobreza nesse sentido são apontadas três dimensões de segregação a tendência de acertos de grupo desconcentrar em algumas áreas da cidade b a conformação de áreas com alto grau de homogeneidade social e a c a percepção subjetiva que se forma sobre a segregação objetiva tanto daqueles pertencentes ao bairro ou grupos segregados daqueles que são externos a eles a primeira dimensão trata do grau de concentração ou dispersão de cada grupo na cidade enquanto a segunda trata da homogeneidade ou heterogeneidade social já a terceira enfatiza o carácter subjetivo de segregação as representações que conformam identidades e que atribuem a capital simbólica aos lugares a inclusão dessa terceira dimensão é significativa para o instrumental analítico de segregação quando considerada a importância que as representações espaciais assumam na valorização ou desvalorização dos lugares as primeiras dimensões de segregação as duas primeiras dimensões de segregação a concentração espacial dos grupos de unidade social das áreas apresentam intensidades distintas conforme a escala geográfica os atores se servem dessas escalas para realizar críticas às metodologias usualmente empregadas na mediação da segregação destacando entre elas os índices de dissimilaridade e disposição que medem respectivamente a concentração espacial e a homogeneidade social dos grupos segundo Sebastini Sirralta os índices convencionais foram considerados incapazes de identificar as relações espaciais da vizinhança e da contiguidade que também compõem o complexo fenômeno de segregação os atores chilenos concluem seu trabalho apontando os aspectos positivos e negativos de segregação residencial essa dimensão subjetiva de segregação pode levar a criação de esteriótipos que contribuem para a reprodução da desigualdade podendo chegar ao ponto de legitimarações opressivas contra setores menos abastados da sociedade de fato tal pressão é uma das principais causas extremas de desigualdade percebidas em diferentes escadas espaciais a guisa de compreender melhor alguns elementos que envolvem a reprodução dessas desigualdades serão realizadas a seguir alguns apontamentos sobre a temática a discussão que se segue sobre o tema é iniciada com a abordagem de José Gessé Souza acerca das especificidades da desigualdade brasileira Gessé Souza discute a naturalização da desigualdade no Brasil numa perspectiva crítica em relação às abordagens personalistas e patrimonialistas que tem grande repercussão nos trabalhos acadêmicos que tratam do assunto os principais intercutores de Souza que compõem uma nova abordagem sobre a permanente desigualdade do país são Karl Marx Charles Taylor e Pierre Boudouin posteriormente serão tecidas algumas considerações sobre a temática do espaço público e no âmbito de desigualdade sócio-espacial a sociedade brasileira tem sido analisada a partir das noções de personalismo familialismo e patrimonialismo a fim de fundamentar a ideia de uma sociedade pré-moderna a partir deste paradigma que marca uma primazia do passado sobre o presente teríamos então o predomínio de relações sociais verticalizadas que aprofundariam a desigualdade entre as classes e grupos sociais Souza defende uma abordagem alternativa para entender a desigualdade brasileira não é o personalismo pré-moderno que explica a naturalização da desigualdade no Brasil e sim a primeira eficácia da impersonalidade das instituições modernas que obnubila a desigualdade não é então a herança pré-moderna o foco de sua análise e sim o vigoroso processo de modernização brasileira rompe-se a partir dessa perspectiva com qualquer ideia de que o crescimento econômico levaria por si por si só a superação das desigualdades brasileiras falácia comprova que pelo fato do Brasil ter apresentado altas taxas de crescimento econômico no período de 1930 a 1980 sem que tenha havido redução significativa de desigualdade este discurso vigora até hoje entre aqueles que enxergam as disparidades regionais com base na clivagem entre partes tradicionais e modernas relegando os conflitos de classes próprias das regiões a um segundo plano político e teórico Souza recupera Marx a partir do chamado de ideologia espontânea do capitalismo o autor usa o termo ideologia no sentido de que o estado e o mercado são perpassados por hierarquia valorativa impriscita e opacas à consciência do cotidiano cuja neutralização que atraveste de neutra e meritocrática é responsável pela legislação da ordem social que essas instituições atualizam atualizam nessa abordagem alternativa Souza defende a necessidade de se proceder à articulação entre as hierarquias valorativas presente no pensamento machismo e as configurações institucionais exportadas de centros para a periferia com aterfatos prontos identificadas por Weber como sendo o mercado capitalista em seu arcabouço técnico e o estado racional centralizado em seu monopólio de violência e poder disciplinador há uma revolução que define a hierarquia social na modernidade com o advento de centralidade da vida cotidiana das esferas práticas do trabalho e da família que constituem a vida contemplativa exaltada por Aristóteles essa é a constatação de Charles de cidadania de cidadania e o veículo social passa a ser o tipo contratual tendo por extensão a democracia liberal constitucional como tipo de governo surge então na modernidade a burguesia primeira classe divergente que trabalha que rompe por um lado moral calcada na honra e por outro constrói a homogeneização a partir da generalização do domínio da razão sobre a emoção do cálculo prospectivo da autorresponsabilidade etc esse processo histórico homogeneizador transclassista ocorre em todas as sociedades centrais e é amplificado pela conquista sociais e políticas da própria classe trabalhadora tal processo expande inclusive as concepções do ideal de igualdade para as esferas civis políticas e sociais como revela Márcio em sua análise da constituição da moderna cidadania Souza ressalta ainda que para que haja eficácia legal da regra da igualdade é necessário que a percepção da igualdade na dimensão da vida cotidiana esteja efetivamente internalizada para que isso se concretize é necessário um efetivo consenso valoridativo transclassista este consenso proporcionou conquistas históricas nas sociedades centrais mas nunca ocorreu nas periféricas na atualidade uma das formas de se mascarar o caráter injusto e violento da desigualdade é a partir da difusão de uma ideologia de desempenho que legitimita que legítima o caráter diferencial entre os homens com um pano de fundo consensual que desvia a atenção da concentração de prosperidade econômica essa sim a forma mais significativa de desigualdade a categoria central dessa ideologia de desempenho é o trabalho estando tal categoria calcada numa tríade mitocrática qualificação posição e salário apenas a combinação dessa tríade confere a cidadania plena ao indivíduo que passa a partir do trabalho a conformar sua identidade sua identidade autoestima de intimação social a condição de cidadão se confunde com a de de identidade autoestima de intimação social a condição de cidadão se confunde com a de produtor a transformação social da homogeneização transclassista pressupõe da eficácia social da cidadania foi realizada com um esforço enorme pelos países centrais nas esferas da política da moral e da religião a comprovação da mesma eficácia dessa transformação pode ser exemplificada com o cortejo de uma situação hipotética de um atropelamento de um cidadão de classe baixa por um motorista alemão de classe média é provável que este seja punido de acordo com a lei enquanto com tal observância da lei no Brasil seria pouco provável uma situação semelhante apresenta-se então como uma importante questão a própria compreensão dessa preposição da regra social da desigualdade em relação à regra legal da desigualdade à luz das categorias supramencionadas a partir da noção de hábitos de Bordeaux pode-se compreender como o valor diferencial entre os seres humanos se concretiza na prática institucional e sociais a despeito do ordenamento jurídico como no exemplo do atropelamento no Brasil hábitos devem ser entendidos enquanto esquemas avaliativos compartilhados objetivamente embora os espaços opacos e inconscientes que guiam as ações e comportamentos dos indivíduos no mundo é apenas esse tipo de consenso como corporal pré-reflexivo e naturalizado que pode permitir para além da eficácia jurídica uma espécie de acordo implícito em que alguns estão acima da lei diferentemente do Brasil é possível reconhecer nos países centrais um acordo intersubjetivo e transclassista o qual define que independentemente de pertencimento a uma determinada classe social todos sejam cidadãos existe desigualdade nos países centrais mas não de forma naturalizada como se manifesta no Brasil como um fenômeno de massa e enquanto o conflito específico da periferia do capitalismo as formulações de Gessé são valiosas para a compreensão da naturalização da desigualdade da sua reprodução em diferentes esferas públicas e privadas do país alienadas com as considerações realizadas aqui acerca da prioridade definidas no planejamento e gestão realizada pelos empreendedores urbanos as formulações de Gessé auxiliam fortemente no entendimento de posturas despreocupadas com a redução da desigualdade socioespacial as poderações de Sousa servem ainda como alerta para o discurso que defende a modernização como solução para a redução da desigualdade sendo esta uma das principais responsáveis pela manutenção e até mesmo a reserramento das diferenças nas condições de vidas entre ricos e pobres a persistência dos indicadores de desigualdade brasileiros foi constatada por Barros em trabalho que consolida diversos números sobre a disparidade entre classes sociais no país no anexo 2 encontra-se uma das tabelas organizadas pelos autores apontando a estabilidade dos indicadores de desigualdade de renda no Brasil os autores concluem o trabalho afirmando que o Brasil não é um país pobre como a certa forma demonstra os investidores dos jogos Pan-americanos de 2007 ou a lucratividade das empresas brasileiras mas extremamente desigual e injusto com os muitos pobres Sona Flower aponta alguns traços de desigualdade que assola a sociedade brasileira além de alguns caminhos para para a pesquisa de Tarso Gerro caminho para a pesquisa de construção na esfera pública de uma sociedade mais igualitária é nessa linha que Tarso Gerro pensa uma esfera pública não estatal como importante canal por meio do qual diferentes setores da sociedade civil levam as demandas à burocracia por outro lado Sérgio Costa alerta que o fato que o fato de qual tal esfera é defendida por Gerro uma vez que garantida e financiada pelo Estado com o risco de cooptação dos atores sociais o que comprometeria o potencialidade que a esfera pública representa no aprimoramento da democracia estabelecida da sociedade civil em relação ainda à esfera pública a aridente indica pelo menos desde o surgimento da antiga da antiga cidade e Estado a existência separada das esferas da vida privada e da vida pública no entanto a autora reconhece provavelmente o próprio surgimento da cidade de Estado e da esfera pública tem ocorrido as expressas da esfera privada o que indica uma das raízes da própria desigualdade sem embargo Axel Hognert indica uma das raízes da própria desigualdade afirma que a esfera política não é como arente e um pouco menos como abernas o lugar do exercício comunicativo da liberdade mais um meio cognitivo que ajuda a sociedade a tentar experimentalmente explorar o processo explorar processar resolver seus problemas de coordenação da ação social enquanto mais ativamente os públicos reagem a problemas sociais mais regional o processo experimental por meio do qual o Estado pode alcançar solução de problemas universalmente aceitos vale ressaltar que Hognert realiza essa espoderação com base no pensamento de John D que é tomado como pensador de uma democracia radical original distinguindo-se das vertentes identificadas por Hognert como republicanos e procedimentalismo uma proposta de estudo da desigualdade a partir das categorias espaciais pode ser encontrada em Castro quando ela estabelece uma distinção entre o espaço público político e o espaço público não político Castro podera que ambos constituem arenas de cotidiano social mas há uma distinção fundamental o espaço público da publicidade do ver e serviço dos livres iguais e o espaço público da política das regras necessárias ao convívio de livres e diferentes fundaturas da apótese tal distinção é tomada por Castro a partir da obra de Arendente quando esta análise esta analisa a própria essência da esfera pública a polis era a dimensão não somente da liberdade como também dos iguais nela não havia domínio nem submissão de um cidadão sobre o outro essa desigualdade se apresentava então como a própria essência da liberdade haja visto que a maior parte da população não havia como a própria essência de liberdade não havia ingressado na polis e mantinha sua vida na esfera da necessidade denominada pela família que era justamente o centro mais severo da desigualdade ser igual portanto significava estar livre de desigualdade e viver numa dimensão onde não havia governos nem governados havia um abismo entre esfera pública e esfera privada hoje essas esferas estão cada vez mais próximas a partir dessa distinção levadas por Castro o espaço público pode ser classificado como forte ou fraco o espaço público forte é o de enfrentamento da enfrentamento das diferenças que necessariamente deve ser deve ser devem ser medidas pela política na busca de equilíbrio entre a competição e a cooperação social já o espaço público fraco é o da visibilidade e da coexistência dos livros iguais não se constituindo no espaço político nem social já que sequer admite a diferença essa discussão é oportuna considerando as implantações que privatizavam os equipamentos esportivos dos GES pode ter em relação ao enfraquecimento desses espaços públicos quanto a inexistência ou mesmo enfraquecimento os espaços públicos podem perder seu potencial na superação da desigualdade social este fenômeno somente é encarado como um desafio para a sociedade quando há uma interação entre distintos grupos sociais que ao se encontrarem no espaço público trocam experiências humanizadoras que possibilitam o reconhecimento das realidades de vidas em suas limitações e potencialidades isoladas essas realidades podem até mesmo ser estereotipadas e estigmatizadas pela autoessência dos encontros humanizadores entre os diferentes em muitos casos tais estereóticos promovem uma espiral de insulamentos que afastam progressivamente os diferentes privilegiando-se apenas da convivência entre aqueles que se assemelham em seus modos de vidas ou em padrões de consumo um dos mecanismos para se romper com esse possível quadro de desencontros é a instalação de qualificados equipamentos urbanos em áreas onde grupos com diferentes vivências e disponibilidade de recursos possam trocar impressões e experiências que permitam o rompimento de estereótipos e a conformação de laços de solidariedade neste sentido a construção de espaços públicos qualificados em áreas cujo acesso é restringido seja pelo pagamento de taxa de acessos pela dificuldade que o deslocamento até esses espaços não contribui para a construção de cidades onde a mescla entre cidadinos diferentes é privilegiada pode-se ainda encontrar casos em que há uma concentração de bens públicos numa determinada área da cidade fato que pode mesmo promover o acirramento das desigualdades quando se observa que os investimentos que produziram os tais bens foram realizados em detrimento de áreas que apresentam demandas mais urgentes por estes Silva e Barbosa em 2005 apontam o contraste nos investimentos públicos na cidade do Rio de Janeiro utilizando como exemplo a área privilegiada pelos organizadores do PAN a Barra da Tijuca segundo os autores em 2004 enquanto se construía na favela de Maré uma lona cultural com custo estimado de 300 mil reais na Barra da Tijuca estava em construção a cidade da música com custo aproximado de mais de 500 milhões de reais esta reitera a prática de aporte de maiores investimentos públicos em áreas já valorizadas aumenta mais ainda a desigualdade intra-urbana segundo estimativas da ONU apontadas por Mike Davis em 2006 em 2005 havia cerca de 1 bilhão de pessoas morando em favelas em todo o mundo nos países centrais os favelados representariam uma parcela de apenas 6% da população enquanto que nos países periféricos esta parcela atingiria cerca de 78% da população em termos globais isso significa que um terço da população urbana global reside em favelas sendo tais números uma expressão inequívoca das desigualdades espaciais vigentes em diferentes escalas em grande parte explicadas pelo exercício de perversas relações de dominação e subordinação é a partir deste quadro que Barbosa defende que a desigualdade deve ser entendida como a expressão de relações de dominação e subordinação de determinados atores sociais sobre outros a análise das desigualdades urbanas deve ser realizada considerando tanto indicadores socioeconômicos como as representações que são forjadas a respeito da pobreza e de seus espaços populares nas cidades Lícia Valadares em 91 identifica em seu escrito alguns discursos a respeito da pobreza urbana na história brasileira desde a virada do século XX a autora toma a cidade do Rio de Janeiro em boa parte do seu trabalho para demonstrar como a estruturação de estratégias discursivas pode levar a intervenções urbanas que prejudicam os mais pobres predominaram no final do século XIX e início do século passado discursos higienistas que tiveram os cortiços como alvo a estes tomados como espaços insalubres e propício à propagação de doenças a favela também foi alvo de discursos voltados para a ordem urbana sendo encaradas como o berço do vício e do crime habitados portanto pelas classes perigosas tais discursos legitimaram a destruição de muitos cortiços cariocas obrigando os pobres urbanos a se deslocarem tanto para o subúrbio como para as embrionárias favelas da cidade em abril 1997 posteriormente as favelas seriam tomadas como espaços não civilizados e que portanto deveriam ser removidos a fim de se pôr fim a criminalidade e a miséria estes estereótipos que perseguem as favelas até hoje foram ampliadas para os espaços populares periféricos o que acaba provocando efeito perverso na formulação e implantação das práticas urbanas direcionada aos pobres urbanos Silvio Barbosa 2005 tal assertiva será corroborada em alguns apontamentos realizados no capítulo seguinte a seca dos jogos pan-americanos de 2007 alguns indicadores da desigualdade entre as favelas cariocas e o restante da cidade podem ser observados na figura a seguir destacam-se os números referentes à renda e a escolaridade como os que apresentam as maiores disparidades bem como a taxa de desemprego o rendimento médio domiciliar fora das favelas é mais do que o triplo daquele que tem dentro delas apenas 1,3% das faveladas tem 12 anos ou mais de estudo enquanto esse percentual chega a 17,3% entre os que não moram nas favelas a taxa de desemprego encontrada nas favelas é quase o dobro do restante da cidade por outro lado o acesso a serviços públicos básicos não apresenta distinção significativa entre os dois recordes espaciais apesar do que é preciso ter um olhar cauteloso sobre esses dados uma vez que eles não consideram a regularidade da prestação desses serviços ou seja pode haver uma falta de regularidade ao fornecimento de água luz ou coleta de lixo em áreas específicas da cidade mas que não é reconhecida pelas pesquisas dos órgãos oficiais estes são alguns indicadores que a desigualdade entre as favelas e o restante da cidade apresenta algumas especificidades que devem ser focadas pelas políticas públicas nesses espaços há desigualdades não somente entre as favelas e o centro das cidades as próprias favelas são muito distintas entre si sendo bastante simplista tratar as favelas como se todas tivessem as mesmas características diante da percepção de uma grande diversidade entre favelas mas sobretudo intra favelas Pedro Abramo em 2003 afirma que a proximidade da fonte de rendimentos e fatores de vizinhança rede de relações influencia fortemente as decisões locacionais dos pobres urbanos considerando que uma grande parcela dos favelados conta com trabalhos informais que acabam mudando de localização com bastante frequência a rede de relações sociais passa a ter um valor maior pois será por meio dela que poderão surgir oportunidades de oferir rendimentos o autor apresenta uma perspectiva adequada para os espaços populares a partir dos laços de solidariedade formados com as relações de troca dom contra dom o autor também reconhece que boa parte dos favelados ofere suas rendas nas proximidades de seus locais de moradia e que esse é um fator importante na sua decisão locacional Abramo defende ainda que a localização residencial é uma questão bastante central para os pobres urbanos uma vez que a partir dessa localização se pode ter acesso diferenciado a núcleos de emprego e renda serviços transportes etc nas pesquisas do autor foi percebida uma melhora na infraestrutura das favelas nos últimos 30 anos por sua população residente apesar disso muitos investimentos públicos tem mais reforçado a desigualdade espacial do que a reduzido tendo em vista que tais investimentos são majoritariamente realizados em áreas relativamente mais abastadas da cidade é importante considerar que quando uma favela está próxima de uma área mais abastada onde ocorrem melhorias os favelados também podem ser beneficiados por isso o que caracterizaria um processo de diferenciação entre favelas passivas esse processo se distingue da diferenciação entre favela ativa que é conformada a partir de investimentos espacialmente diferenciados nas favelas da cidade isso significa que a valorização ou desvalorização de uma favela e de suas incidências não está associada somente aos investimentos que nela se faz mas que também importam as transformações que ocorrem no seu entorno tais considerações são significativas no sentido de indicar que os investimentos realizados nos GES podem em alguma medida beneficiar os espaços populares quando realizados nas suas cercanias neste tópico os temas da escala e da desigualdade foram trabalhados com o fito tanto de contextualizar algumas discussões que são realizadas no capítulo posterior como de subsidiar alguma das análises cerca do ordenamento territorial conformado a partir dos mega eventos esportivos em relação às escalas as consideradas realizadas tiveram um enfoque especial no centro de desenvolvimento geográfico de Harvey e na proposta de Souza para uma nova categorização acerca das escalas espaciais que será usada como referência para a tipologia dos impactos dos GES quanto a desigualdade a maior parte dos apontamentos trataram da especificidade do tema na realidade brasileira assim focados por conta da necessitária da necessária contextualização para o estudo dos impactos do PAN 2007 Capítulo 2 Jogos e Cidades Impactos e Conflitos A promoção de eventos tem sido uma das principais estratégias utilizada pelos gestores urbanos na busca da maior atração de capitais Esses eventos podem ser de diferentes naturezas organizados por distintos atores e instituições que desempenham as mais diversas atividades na sociedade Há uma predileção especial dos gestores empreendedores pelos eventos com repercussão internacional uma vez que tais eventos poderão conferir uma imagem mais qualificada da cidade-sede Além disso os eventos internacionais podem significar a circulação de turistas com alto poder aquisitivo dispostos a consumir os serviços e bens comercializados localmente Para abrigar estes eventos a cidade-sede deve apresentar alguns equipamentos diretamente relacionados com o evento entre si como o centro de convenções e hotéis além de amenidades culturais e uma adequada infraestrutura de transporte que permita o deslocamento dos participantes do evento Em relação a temática dos transportes destacam-se a proximidade de aeroportos além de outras modalidades que permitam os deslocamentos rápidos e seguros entre os principais locais de circulação dos participantes dos eventos É realmente significativa a quantidade de eventos que uma cidade pode abrigar como aponta uma pesquisa da Federação Brasileira de Conventures em Visitors Boreô que indica que a cidade de São Paulo cedia anualmente mais de 90 mil eventos No universo de eventos internacionais a International Congress and Convention Association ICCA realiza desde 1972 um registro de eventos internacionais que apresentam regularidade na sua realização Anualmente o ICCA divulga suas estatísticas com o ranking dos países e das cidades segundo a quantidade de eventos sediados Este é um dos parâmetros usados pelos gestores empreendedores para avaliar a posição de suas cidades na competição por recursos De certa forma organizações que desfrutam deste prestígio junto aos agentes modeladores de espaço urbano como o ICCA estimulam esta competitividade entre as cidades numa escala mundial ao divulgar resultados que posicionam cidades de todo o mundo segundo os eventos que se enquadram estes critérios São questionáveis estes critérios quando eles são definidos relegando medidas de responsabilidade com os territórios e no nível mais ideal a necessidade de ampliação dos direitos dos cidadinos se por um lado são inúmeros os eventos que podem ocorrer numa cidade por outro aqueles que podem ser enquadrados como grandes eventos são os menos corriqueiros assim como foi tratado anteriormente da dificuldade em se definir limites precisos para a definição do que é um grande projeto urbano tampouco é fácil a tarefa de se delimitar os contornos que possibilitam o enquadramento preciso de um mega evento considerando os recortes definidos neste trabalho não caberão aqui maiores esforços para se verar que os eventos esportivos tratados aqui apresentam uma magnitude que permite enquadrá-lo como grandes eventos ainda que a magnitude dos eventos aqui abordados como os jogos olímpicos e pan-americanos possa variar bastante de uma edição para outra em ambos contasta-se uma reunião de atores muito representativos bem como transformações urbanas revelantes de um ponto de vista de seus impactos os eventos olímpicos modernos se tornaram gradativamente ao longo de 100 anos de história em oportunidades para a realização de transformações urbanas alguns atores utilizam o termo urbanismo olímpico mascarenhas 2005 e munhões 2006 para tratar dos impactos na cidade promovido pelos vultosos recursos envolvidos na organização dos jogos odiarnamente a maior parte dos jogos dentre eles Pequim 2008 Londres 2012 2012 e os jogos pan-americanos do Rio de Janeiro 2007 apresentam investimentos eminentemente públicos que são calculados em bilhões de dólares parte desses recursos financeiros é utilizada apenas para a realização do espetáculo esportivo em si sem embargo outra parte significativa do bolo orçamentário é utilizada na construção de equipamentos e estruturas que conformam o tecido urbano o ordenamento urbano promovido em virtude dos jogos pode ser voltado para a recuperação de áreas degradadas como relata Esther Limonade em 2005 a respeito das intervenções em Barcelona em 1992 Barcelona abrigou os jogos olímpicos que implicaram diversas intervenções e na construção do porte olímpico na área de parque de mar com a intenção princípua de recuperar áreas industriais degradadas da cidade contíguas a orla litorânea do Mediterrâneo os primeiros jogos olímpicos 1896 1900 e 1904 foram organizadas com muitas limitações e contaram com baixos investimentos para a construção de instalações esportivas esta realidade foi mudando ao longo da primeira metade do século XX com um aporte crescente de recursos que elevaram gradualmente os impactos e legados destes eventos a partir dos anos 60 os jogos passaram a ser utilizados como uma oportunidade de implementação de grandes projetos urbanos GPUs com repercussões significativas nas cidades sedes Barcelona é considerada por alguns atores como o maior marco de transformação urbana a partir da realização dos jogos olímpicos Essex e Schalke em 1998 os jogos de Munique em 1972 também contaram com relevantes intervenções na sua malha urbana a partir de investimentos realizados na produção de um novo sistema de transporte de massa que se tornou sustentável o crescimento da cidade com as migrações regionais por outro lado os altos investimentos olímpicos podem promover benefícios urbanos limitados a uma parcela privilegiada da sociedade local é possível identificar alguns casos especiais que fogem a regra de investimentos crescentes no pós-guerra e até mesmo por conta da guerra este é o caso de Londres que em 1948 sediou jogos com grandes restrições estruturais dada a necessária recuperação dos estragos da segunda guerra mundial outro caso citado por Essex e Schalke é o da cidade do México em 1968 que por conta da escassez de recursos teve restritos investimentos em equipamentos esportivos além de ter causado problemas no sistema público de transporte graves conflitos e protestos foram realizados na cidade mexicana baseados na contestação de que os gastos públicos como evento esportivo deveriam ser destinados a resolução de problemas sociais por outro lado as duas vilas olímpicas usadas pelos atletas na cidade do México foram construídas na periferia com fins de uso residencial popular após os jogos mascarenhas em 2005 a instalação da vila olímpica envolve um conjunto de decisões que denotam as estratégias urbanas dos organizadores dos jogos desta forma pode-se verificar que em algum desses jogos desde Roma em 1960 há uma relativa preocupação em entregar a área onde a vila é construída com outras áreas da cidade quando isto ocorreu tratou-se de um esforço de planejamento urbano que contemplou a articulação entre a escala microlocal de produção de espaço com outras como a mesolocal ou mesmo a macrolocal tal investimento pode ser observado com maior intensidade em Seul em 1998 e Barcelona em 1992 houve grandes transformações urbanas em diferentes escalas por conta dos jogos os investimentos realizados em Pequim em 2008 também indicam uma transformação urbana gigantesca proporcional às aspirações geopolíticas da potência emergente Andranovic em 2001 realizam uma discussão sobre os GES enquanto estratégia de desenvolvimento local em cidades americanas tal estratégia chamada pelos autores de estratégia de mega eventos mega event strategy está associada a competição entre cidades por trabalho e capital no contexto de escassez de transferência de recursos do governo central para administrações locais o uso de eventos para a atração de investimentos não é propriamente uma novidade no entanto esse recurso passou a ser mais utilizado a partir de mudanças na política urbana e do acirramento da competição global reconhece-se que desde os anos 1980 houve um corte dos investimentos do governo central americano nas cidades o que levou políticos de algumas administrações locais a adotar um posicionamento empreendedor na gestão de seu território tema tratado anteriormente neste trabalho este novo cenário gerou um novo ordenamento urbano voltado para as demandas de corporações indústrias de alta tecnologia e produtores de serviços cada vez mais sofisticados Andranovic em 2001 estratégias de distinção são um meio hábil para obter vantagem na competição entre cidades o que torna os mega eventos um poderoso recurso para a cidade os jogos olímpicos apresentam algumas vantagens específicas enquanto mega eventos que potencializam a sua utilização na construção de uma imagem da cidade que pode utilizar esse capital simbólico para oferir renda monopolistas e obter vantagem no cenário competitivo interurbano os jogos podem criar marcos distintivos cobiçados pelos gestores e empreendedores considerando-se tanto a escassez com que o evento ocorre de 4 em 4 anos como o grande interesse de boa parte da população mundial com esse evento cabe ressaltar que os meios de comunicação realizam ampla abertura dos jogos em escala global realimentando a atração que as pessoas tem pelo maguevento dentre os motivos que levam os atores a adotarem estratégias na promoção de magueventos destaca-se aquele referente a oportunidade de ter exposições na mídia em nível regional nacional e internacional Essex e Chalkley corroboram com esta assertiva ao afirmarem que as Olimpíadas representam um internacional caso onde consegue realçar o reconhecimento de uma cidade imagem e reputação A posição do evento assegura uma posição global e internacional da mídia pela duração do evento que consegue abrigar a cidade e o país uma nova imagem para o mundo A construção de uma imagem não tem importância menor dentro das estratégias competitivas É sim um meio muito utilizado para a conquista de novos investidores Considerar a dimensão simbólica que os jogos apresentam é fundamental para entender a acirrada competição entre cidades de um mesmo país e a de diferentes países para sediar os jogos Trata-se de uma oportunidade muito rara de veicular a imagem da cidade em escala mundial numa perspectiva muito favorável uma vez que a imagem transmitida está associada ao maior evento esportivo do mundo no caso dos Jogos Olímpicos e maior evento esportivo das Américas como nos Jogos Pan-americanos Ressalte-se ainda o forte papel que o esporte tem em muitas cidades na construção da identidade com o território exemplo disso são as equipes de diferentes esportes que levam o nome das suas cidades ou bairros as estratégias de mega eventos da atualidade estão fortemente associadas a um desenvolvimento urbano baseado no consumo sendo este orientado mais diretamente para as diferentes formas de lazer turismo esporte e entretenimento a cidade é então modelada para atender a demanda por serviços e equipamentos que possam servir como reprodutores das atividades que atraem distintas camadas de consumidores urbanos Andranovic busca identificar as características mais significativas que denotam a relação entre as políticas de desenvolvimento econômico baseadas no consumo e as estratégias de mega eventos nas políticas urbanas há um claro limite temporal para o desenvolvimento dos projetos olímpicos assim como há um grande poder de unir atores com interesses distintos na promoção destes mega eventos além disso os jogos possuem a legitimidade necessária para mudar rapidamente alguns marcos regulatórios que definem a produção do espaço urbano esta ampla legitimidade dá margem para que os atores hegemônicos possam tomar decisões sem uma participação amplamente democrática neste sentido os cidadãos pouco ou nunca são consultados sobre os investimentos públicos que são feitos em nome dos jogos os atores governamentais e privados associados nessas circunstâncias podem então tomar suas decisões de maneira a conformar um insulamento burocrático é neste quadro que Essex e Schalkley em 1998 destacam que a decisão de sediar os jogos olímpicos não é necessariamente uma decisão tomada de maneira democrática com uma real base nos anseios da opinião política a figura abaixo elaborada por Brute esboça a formação do evento olímpico a partir de sucessivas etapas que remetem a uma dimensão temporal que se inicia com a organização dos jogos o autor limita o seu recurso analítico dos jogos olímpicos contudo ele é perfeitamente aplicado às versões regionais deles como é o caso dos jogos fãs americanos ou a copa do mundo de futebol seu esquema ilustrado é bastante didático no sentido de representar por meio dos áreas dos círculos o aumento de recursos materiais e imateriais que irão compor o evento esportivo tudo começa com algumas pessoas instituições que elas representam se mobilizando para setear os jogos esta etapa pode ser dividida em duas considerando que há um período de preparação para a candidatura do GE e que o outro inicie com o anúncio da vitória da cidade candidata à sede dos jogos já naquele primeiro período os autores envolvidos nas organizações podem se movimentar com tal intensidade que operações urbanas podem ser realizadas como desapropriação de terras para a construção de equipamentos que poderiam vir a ser utilizados em caixa de vitória círculo concentrativo de recursos solidos organização investimento impacto legal nesta fase preliminar de organização dos jogos já podem se reconhecer grandes partes das intencionalidades de transformação de espaços urbanos pelos agentes envolvidos trata-se de uma etapa significativa pois nela são formulados os planos de intervenções urbanas que se pretendem concretizar para viabilizar a reação dos jogos ainda que haja certa publicidade nesta etapa demonstrando as intervenções dos autores públicos em sediar o mega evento a discussão sobre a alocação dos recursos públicos na cidade é limitada nos círculos concentrativos acima desta fase parece pequeno mas ele é o próprio coração do que será o legado urbano considerando que a moça das decisões educacionais serão mantidas ainda que nem todas possam ser de fato executadas entre essas decisões com risco de execuções encontra-se aquelas relacionadas com a infraestrutura de transporte algumas dessas estruturas podem ter sido delineadas de maneira ambiciais demais para os recursos que os atores virão a dispor na fase seguinte e de investimento as internas intencionalidades dos atores que propagam a luta por sediar um grande evento esportivo são documentadas no caderno de encargo apresentado ao comitê esportivo responsável pela organização do evento apesar de pouca atenção dada a essa etapa ela deve ser vista como uma das mais importantes de todas já que ela pode definir toda uma agenda urbana de um período de quase uma década definindo quais as áreas prioritárias do desenvolvimento da cidade o caderno de encargo é um documento basiliar na organização dos jogos que revela tanto os processos decisórios envolvidos nas pretensas alocações de investimento como as intensas de transporte territorial a partir da escolha da cidade da cidade como série dos jogos observa-se que cada um dos círculos é desdobramento do ciclo seguinte que apresenta uma dimensão limitada pela sua fronteira mas ressalta que o ciclo menor não se esgota até que o evento seja totalmente realizado deixando com permanência ilegal nesse sentido a organização perdura até o fim dos jogos orientando os investimentos a captação de recursos para proporcioná-los e ordenar os impactos produzidos antes dos e durante os jogos a alocação dos investimentos bens materiais e imateriais que irão definir os impactos dos jogos bem como a sua extensão com o tempo e o espaço tais impactos tem um prazer determinado que é o da realização dos jogos em si podendo produzir efeitos em diversas dimensões da vida social como a geração de mais empregos de maior renda de maior visibilidade para a cidade de sede de retirada de famílias de suas moradias de valorização diárias e etc a produção destes impactos terá uma relação direta com a própria conformação do legado sendo esta sim a única fase que extrapola a temporalidade dos jogos e se consolida com permanência tangível ou intangível no território são realizados a seguir alguns breves apontamentos sobre os legados na cidade-sede bem como uma própria definição para o termo a guixa de breve introdução as definições de legados encontrados na leitura suscintivamente Andranovich Andranovich descreve o legado olímpico como Tempriode Witt Ate Osteofit em novembro de 2002 foi simplesmente no centro de estudos olímpicos da Universidade de Autonomia de Barcelona um simpósito sobre os legados dos jogos olímpicos realizado entre os anos de 1984 e 2000 No documento de conclusão deste seminário o primeiro ponto destacado foi a importância de se definir quais os legados que a cidade-candidata a cedir os jogos olímpicos teria Vale destacar que esses legados foram considerados profundamentais para definir a pernitência e a visibilidade dos candidatos vitoriosos A preocupação central dos debatedores foi a definição de quais são os efeitos que uma cidade pode ter com os jogos Uma perspectiva que considera uma dimensão temporal maior do que aquela da realização do evento esportivo propriamente dito foi destacada neste documento a dificuldade de se limitar o conceito de legado tendo em vista a dificuldade territorial e a necessidade de se considerar a escala local e global para definição Uma perspectiva de longo prazo caulada na sustentabilidade de desenvolvimento econômico e social foi tomada como princípio fundamental para o conceito de legado a um documento uma valorização dos legados instantáveis e os efeitos sobre os tangíveis ao auxílio na compreensão do conceito Após ouvir trabalhos que tratam de diferentes experiências dos jogos e cidades a ideia de emergir e de que os efeitos de legados têm muitos apegos essa dimensão desde as mais comunidades reconhecidas arquitetura planejamento urbano marketing urbano infraestrutura de transportes desenvolvimento econômico e turismo até outros que não são menos importantes mas sim menos reconhecidos em particular é necessário ensinar a importância dos então chamados legados intangíveis tais como a produção de ideias e valores culturais experiências intelectuais e não exclusividade baseadas em gênero etnia ou habilidades fiscais memória popular educação arquivos esforços coletivos e voluntarismo novos participantes esportivos notoriamente na escala global a experiência e conhecimento de ciências nesse legado instantáveis atuam também um motor para aqueles tangíveis no desenvolvimento de um legado derrubado é possível caracterizar os legados a fim de melhor analisá-los econômico ambiental político social cultural etc e como afirmado anteriormente não é a tarefa fácil delimitar o legado mesmo o legado econômico é difícil de sumeração em virtude dos efeitos multiplicados que não se pode definir com pressão como sendo decorrentes a relação dos jogos além do que um legado econômico não pode se restringir a uma leitura monetária haja visto os efeitos sobre os diversos circuitos da economia em termos políticos é bastante evidente a contribuição dos jogos para a afirmação dos Estados Nacionais à medida que a equipe de contribuição dos jogos para a afirmação dos Estados Nacionais à medida que as equipes de atletas se graduam sobre esta organização no Pão Americano a afirmação da identidade nacional esteve presente em diversas áreas esportivas especialmente nos momentos de vitória dos atletas brasileiros este foi um sentimento muito estimulado pelos organizadores de eventos que por exemplo na solenidade de abertura e são todas as qualidades das cidades do anfitrião atualmente é muito frequente a preocupação das cidades de sede de megas de eventos esportivos com planejamentos legais cada vez mais vultosos os recursos gastos nesses eventos e a legitimidade desses investimentos em grandes partes públicas depende de um certo consenso para que as concentrações não paralisem e a promoção dos jogos a conquista desse consenso pode passar então pela aplicação de recursos nas áreas que representam maior urgência nas intervenções sendo os eventos uma oportunidade para reconstruções urbanas é nessa maneira que o organizador dos Jogos Olímpicos de 2012 afirma encarar construções e legítimo olímpico como se pode observar no livro que apresenta na candidatura da cidade o plano Londres identifica a realização dos Jogos Olímpicos de 2012 com o maior catalisador para mudanças e regeneração no leste de Londres especialmente em Leal Valery alvancar os recursos estimulados a conclusão de investimento em infraestrutura já programados e deixados num legado que será valioso para gerações futuras tal preocupação com a conformação de um legado nos Jogos está prevista um documento basiliar do movimento olímpico em especial no capítulo 1 da carta olímpica com assertivo do CO adotaria medidas para promover o legado olímpico positivo na cidade-sede e no país anfitrião entre eles um controle razoável do tamanho do custo dos Jogos Olímpicos e estimulará os comitês organizadores dos Jogos Olímpicos COJO as autoridades públicas dos países anfitriãs e as pessoas e organizações precedentes no movimento olímpico e atual em favor desses desingratos além do legado além do legado encontra-se na passagem acima um compromisso do COI com as coisas limite dos gastos para a realização dos jogos no entanto o que os orçamentos dos eventos recentes especialmente Pequim 2008 indico é que muitos discutivam a existência de qualquer controle razoável tais dispensas sem embarcar avaliar com cuidado estes custos uma vez que boa parte deles se destina juntamente as transformações urbanas que são empreendidas por conta dos jogos mas que não seriam necessariamente fundamentais para a realização deles trata-se da oportunidade que os autores hegemônicos tem para empreender um ordenamento territorial consoante com suas intencionalidades que extrapolam o Gé e sim a legitimidade conferir pelos jogos se apresenta então como o momento ideal para realizar os justos espaciais ambiciosos sem a necessidade de construir consensos mais democráticos que poderiam constatar operações urbanas que fossem muito onerosas para os cofres públicos e outros tivessem um efeito indesejado para alguns grupos da sociedade civil como se abordará mais diante tais operações podem ser realizadas em deterimento de direitos de alguns citados especialmente aqueles permanecem as classes populares nesse caso o legado pode ser bastante negativo justamente para aqueles que mais necessitam de ordenamento territorial faltado para orientações mais redistributativas que é concentralização nos benefícios públicos Carson 1988 aponta alguns problemas que enfrentam a conformação de um legado olímpico destacando a falta de atenção dos organizadores do Gé com a conformação do legado uma vez que ele é posterior ao espetáculo e aos autores envolvidos detém as dispensas ao seu evento além disso o legado apresenta mais custos no orçamento já que atinge cifras elevadas o autor reconhece também a inexistência do plano voltado para as produções de legados como uma mais coluna na conformação destes o conceito de legado é aqui formado como um conjunto de bens materiais e imateriais que se conformam com permanência espacial no tecido urbano decorrente das ações empreendidas por conta da implementação de um mega evento são considerados bens materiais que consiste o legado a instalação esportiva das estruturas de transformação a vila dos atletas o tanto usa demais elementos de lazer de turismo de comunicação de segurança de sede tem sido incorporado a paisagem da cidade sede como recursos financeiros oferidos com o aumento de circulação da capital ocorrida a partir de encerramento do evento e por bem e materiais deve-se considerar a capacidade técnica dos profissionais envolvidos na organização do evento o estímulo à prática esportiva a produção de conhecimento associada direto ou indireto é implementação do evento as mudanças na imagem urbana a partir da publicidade realizada capital simbólica as alterações na perspectiva das cidades sobre a própria cidade o fortalecimento de redes da sociedade civil a conformação de identidades territoriais etc são muitas as facetas que o legado podem assumir sendo muitos distintos benefícios pelos diferentes legados gerados pelo mega evento isso significa que é preciso tanto a quantidade como qualificar o legado utilizando-o como referência para a realização dos custos de oportunidades que se realiza o mega evento esforço quase nunca realizado em vez do poder simbólico dos jogos é gigantesco numa sociedade espetacular a qualificação pode ser realizada a partir de análises de orçamentos públicos e privados bem como da variação dos índices que medem o desempenho da economia local numa complexidade mais elevada a quantidade qualificação também poderia relevar os grupos urbanos mais benefícios pelos jogos o que existiria mais empenho dos atores envolvidos em que se referir a maior transparência no orçamento público já a qualificação pode ser mensurada em alguma medida a partir da realização de pesquisa junto à população da cidade sede Richard Casman diferentemente de Brude considera como impacto todo o ciclo que envolva a produção dos jogos olímpicos para o autor australiano os impactos urbanos dos jogos podem ser divididos em quatro períodos o primeiro a preparação da candidatura e a vitória do direito de cedir os jogos segundo o período de sete anos de preparação para sediar os jogos o terceiro o curto período o curto período quando os jogos olímpicos forem seguidos dos jogos paralimpíados o quarto já era mais longa após o jogo esses quatro períodos definidos por Casman são relevantes ao conhecimento das etapas envolvidas na produção de mega eventos predomina a dimensão temporal nesta abordagem que não ouvida a constituição do legado no entanto a leitura que pode se fazer dessa categorização é limitada já que não contempla a dimensão espacial tão cara para as análises aqui colocadas identificando padrões nos impactos promovidos pelos jogos olímpicos esses e calças a partir do trabalho anterior realizado em 1999 estruturar um quadro para caracterizar tanto os jogos de qual quadro tem classe perspectiva histórica a ponto de maneira genérica alguns aspectos dos impactos territoriais produzidos pelos jogos seguem abaixo o quadro representado pelos autores trata-se de um enquadramento com um alto grau de generalização considerando o processo de impacto muito distinto entre eles por exemplo Londres em 1884 a Barcelona em 1992 o primeiro em um reduzido legado para a cidade e o segundo em um complexo efeito multiescalar que promoveu a imagem da cidade em nível internacional tornando-a uma referência para muitos empreendedores urbanos a tabela 1 categoria temporal dos jogos olímpicos 1896 e 2002 o quadro acima representa como primeiro indicador a escala de intervenção urbana dos jogos de verão a partir de Roma 1960 que os impactos urbanos se tornaram mais significativos o que coincide com o grande aporte de recursos gerados pelo advento de transmissão do evento por meio de TV desde então os direitos de transmissão serão cada vez mais importantes para a engenharia financeira dos jogos por outro lado os autores reconhecem que desde os jogos de verão de 1936 a infraestrutura urbana passou a ser afetada pelos mega eventos assim como ocorreu nos jogos de inverno a partir de 1964 é oportuno destacar que os jogos possuem uma função cultural significativa para a sociedade urbana tema que foi tratado por John um um zímen tomando se a realização de jogos como uma festa uma outra abordagem sob a perspectiva da geografia pode ser encontrada no trabalho de Nelson Fernandes que afirma que a cidade e a festa são elementos primordiais e permanentes da civilização porque nelas os homens se encontram e alcançam os mais altos níveis de cooperação criação solidariedade e sociabilidade não é objetivo desse trabalho abordar o tema dos jogos a partir deixou lá fica aqui apenas o registro de que eles tem um papel considerável na sociedade urbana pode-se citar ainda o estudo de Stamber Hatter 1999 sobre as transformações urbanas promovidas pelos festais artísticos a fim de uma contextualização a promoção dos grandes eventos esportivos será a realização seguida uma apresentação sobre os jogos olímpicos e os jogos pan-americanos destacando-se nesses alguns aspectos específicos do pan-2007 em seguida serão discutidos os impactos urbanos produzidos em função de realização dos jex há parte do quadro categorias selecionadas para quais se propõe uma tipologia de análise o capítulo é encerrado com uma análise dos conflitos que surgem por conta destes mega eventos esportivos conflitos que detonam aspectos poucos consensuais e às vezes bastante coessenciais do ordenamento territorial nas cidades jogos olímpicos e pan-americanos nesta sessão serão traçadas algumas considerações cerca dos jogos olímpicos tanto na idade média como na contemporânea trata-se apenas de uma concentração destes mega eventos para situar a origem e o desenvolvimento destes jogos que nem sempre tiveram caráter especular que apresentam hoje alguns apontamentos sobre os jogos pan-americanos também serão feitos nessa mesma linha com o enfoque do pan-2007 realizado na cidade do Rio de Janeiro a origem dos jogos olímpicos na Grécia é frequentemente associada à celebração do esporte e do culto à beleza estética humana como se esses fossem seus objetivos principais fale-se pouco porém na intenção mística e funébre de saúde e os mortos de cada cidade no canto nove da Ilândia Homero relata detalhadamente as competições fúnebras que prescenderam a inúmeros da patrônia escudeiros de Aquiles num período de quatro em quatro anos a cidade e o estado da Grécia dedicava um dia do ano a primeira lua cheia do verão do mistério norte para reverenciar os falecidos reunia-se num campo os componentes dos mortos e abandonava-se monetamente a cidade para deixar o espírito passear sem entre suas lembranças de vida terreno isso pôs a sacerdotia acender a chama que os homens levavam até o templo de Deus patrono na cidade diversos eram jogos realizados na antiguidade em Coríntio um dos principais portos gregos situados no isto que liga a península do Penopontos ao conteúdo dos jogos eram chamados de jogos ísticos em Delfos onde havia o famoso oráculo de Apolo eram jogos píticos em Arcos eram jogos Nemos este conjunto de jogos juntamente com os jogos olímpicos que se realizavam em Olímpia perto de Elis ficaram conhecidos como jogos pan-exênico a cidade de Olímpia havia um templo dedicado a Zeus como todos os deuses antiguidade clássicos que possuíam variações de acordo com o mito com a cultura e com a particularidade de cada cidade estado o atrito o Zeus de Olímpia era chamado Zeus Zeus Olímpico e junto a seus templos se realizavam os jogos esportivos idênticos aos das outras cidades destaca-se que era em Olímpia um dos jogos atingiam sua plenitude em organização e o número de participantes e onde se desenvolveram competições regulares e de extrema importância para higiênicos inicialmente com a regulação e os principais simples e mais tarde bem complexos e rígidos os jogos olímpicos foram realizados praticamente em interrupção do século 8 antes de Cristo e o século 5 depois de Cristo sofrendo diversos momentos ao longo desse período Boga 1964 Amp Rub 2002 139 narra a centralidade de que o Deus tinha nos jogos da antiguidade citação Olímpia era considerada um centro político religioso e favoreceu sob forma de associação a agregação de várias outras cidades para a realização dos jogos entre elas Esparta Esparta A base dessa federação foi o reconhecimento de Zeus como protetor comum e os jogos como uma festa em sua homenagem que segundo a exigência do oráculo de Delfos deveria ser celebrada de 4 em 4 anos no dia da lua cheia após os solstices de verão A escolha desse dia devia-se ao fato desse ser o momento em que o sol atingindo o ponto mais elevado de sua carreira no hemisfério norte resplandecendo em todo o brilho mostrava-se vitorioso aos seus inimigos mais temíveis As corridas e combates dos atletas reproduziram a imagem do curso anual do sol e as vitórias sobre os diferentes signos do zodíaco Continuando O registro mais antigo dos Jogos Olímpicos que chegou aos nossos dias data de 776 a.C. Trata-se de uma inscrição num disco de pedra encontrado nas ruínas do templo de Hera em Olímpia Tal inscrição refere-se ao acordo de trégos e manutenção de paz durante a realização dos Jogos Olímpicos selado entre os reis Ífitos de Ilha Licúrgo de Esparta e Clisternes de Pisa Posteriormente outros reinos juntaram-se a esse acordo e a partir daí os Jogos Olímpicos tornaram-se competições de paz nos Jogos Antigos participavam somente homens livres que falavam grego as mulheres era proibido intervir aqueles que participavam dos Jogos o faziam competindo de forma individual e não representando um país diferentemente do que ocorre atualmente não eram entregues medalhas ao vencedor da competição somente era colocado na cabeça do vencedor uma guirlanda feita com ramos de oliveira aos vencedores era concedida a honra de colocar uma estátua com a sua imagem em Olímpia e nas cidades em que haviam nascido os bustos eram erguidos e poemas eram escritos em homenagem aos atletas no entanto no retorno aliás das disputas os atletas vitoriosos tinham uma recepção de heróis e podiam ser recompensados com dinheiro presentes ou insensão de impostos entre outros benefícios os Jogos Olímpicos favoreciam o desenvolvimento cultural ao proporcionar a criação humana em diversos campos do conhecimento como a arquitetura a matemática e a poesia por exemplo destaca-se no templo de Zeus em Olímpia desenhado por Libão nessa edificação foi usado um sistema de proporções geométricas baseados no planejamento de Euclides na escultura os Jogos inspiram o discóbulo de Miron na poesia conhece-se uma variedade de odds como as Olímpicas escritas por poetas como Pindaro e Simonides para imortalizar os triunfos dos atletas nas competições os últimos Jogos Olímpicos da Antiguidade foram realizados no ano de 394 depois de Cristo proibidos pelo imperador romano Theodosio I por considerá-los um espetáculo pagão os Jogos só voltariam a ser realizados 1500 anos depois da mesma forma que na Grécia Antiga as práticas esportivas na modernidade surgiram com estreita relação com a educação no entanto este ressurgimento tem um caráter racionalista e funcionalista associado à necessidade de defesa de estados nacionais e ao aumento da produção capitalista tal funcionalidade pode ser encontrada nas palavras de Rousseau que em Emílio afirma citação para aprender a pensar é preciso portanto exercitarmos os nossos membros nossos sentidos nossos órgãos que são instrumentos de nossa inteligência e para tirar todo o proveito possível desses instrumentos é preciso que o corpo que os fornece seja robusto e são continuando retornar os Jogos Olímpicos seria uma forma de celebrar a paz entre nações defendia o francês barão Pierre de Coubertin numa época em que seu país acabara de ser humilhado numa guerra relâmpago com a Alemanha assim ele lançou sucessivos apelos tanto aos governos quanto às entidades esportivas de países europeus para que voltassem a realizar essas competições a semelhança daqueles da antiguidade em 1892 num congresso na Sorbonne alguns países se comprometeram a enviar atletas para a primeira competição olímpica da era moderna cujo local ainda seria escolhido decidido em 1894 foi criado então o Comitê Olímpico Internacional COI entidade não governamental que seria inicialmente presidida por Demetrios Vichelas e mais tarde pelo próprio Pierre de Coubertin inicialmente Coubertin desejava que os primeiros jogos olímpicos fossem realizados em 1900 em Paris mas ficou decidido que seria realizado antes em Atenas em 1896 inicialmente tal decisão provocou alguns problemas devido a dificuldade em obter apoio financeiro por parte do governo grego com o empenho do COI foi possível obter o apoio da família real da Grécia para que os primeiros jogos em Atenas se tornassem realidade assim em abril de 1896 começaram na capital grega os primeiros jogos olímpicos da era moderna cortejados os números da primeira edição dos jogos olímpicos da era moderna com o uso dos últimos jogos realizados na mesma cidade 108 anos depois Atenas em 2004 percebe-se que como este evento ganhou importância de missões de fato mundiais enquanto que em 1896 eram apenas nove modalidades esportivas em 2004 essas passaram a ser 28 somente 13 países participaram dos jogos em 1896 número que subiu para 101 em 2004 apenas 250 homens competiram na primeira edição dos jogos modernos enquanto que mais de 11 mil atletas disputaram medalhas na penúltima edição apesar de ser um evento para participação mundial é inegável que os jogos olímpicos tenham um caráter centralizado na hemisféria norte onde surgiram entre 1896 e 2004 os jogos realizavam-se 15 vezes na Europa 5 vezes na América do Norte 2 vezes na Ásia e 2 na Oceania não por acaso os jogos são de verão mas o verão do norte que vai de junho a setembro quando os atletas tem melhores condições climáticas para treinar e competir deixam de fora assim os chamados esportes de inverno que fundamentalmente necessitam de neve para sua realização para abrigar essas modalidades o COE criou em 1924 os jogos olímpicos de inverno disputados sempre no hemisfério norte esses jogos num primeiro momento coincidiram com os quadriênios dos jogos de verão a partir de 1994 passaram a ser realizados com diferença de dois anos entre cada evento os jogos olímpicos foram ampliados quando foi realizada a primeira competição para atletas com deficiência física em Stock Marderville em 1948 a primeira Paralimpíada no entanto só ocorreu em Roma 1960 e em 1976 foram realizados os primeiros jogos paralímpicos de inverno na cidade de Omskordisk Suécia no período de realização dos jogos da antiguidade os países abandonavam os conflitos militares celebrando um período de trégua o próprio caráter internacional da competição teve início quando três reis de cidades e estados gregos assinaram um tratado de paz em Olímpia prometendo enviar para lá seus melhores atletas e comprometeram-se a realizar a trégua caso estivessem em guerra o século XX fez com que essa tradição fosse invertida os jogos é que foram interrompidos quando as guerras estouraram e isso ocorreu três vezes 1916 1940 e 1944 outra diferença entre os jogos atuais e da antiguidade está na relação dos atletas com seus esportes a busca pela superação dos tempos a distância a fim de se atingir os sucessivos recortes não era tão significativa para os antigos como é hoje para os modernos na antiguidade o grego competia mas sua busca pela vitória fundamentava-se no superar-se no romper barreiras individuais para então alcançar o seu máximo na competição em que participava e assim aproximar-se de uma condição divina Silva e Rubio 2003 vencer então era uma consequência desse processo de auto-soperação física e moral atualmente a escolha da cidade e sede dos jogos realiza-se em uma reunião do comitê olímpico internacional sete anos antes da realização das provas a eleição da cidade que acolherá os jogos olímpicos é um processo demorado que compete aos membros do comitê olímpico internacional esses membros do COI realizam sua avaliação segundo critérios que envolvem a qualidade técnica das propostas a capacidade de alojamento e transporte da região o apoio popular e as garantias de segurança etc dada a visibilidade dos jogos para o mundo e esses também têm sido usados como espaço para confrontos políticos e reivindicações são exemplos disso os boicots durante a guerra fria aos jogos de 1980 e 1984 pelos Estados Unidos e pelo bloco de países soviéticos respectivamente também pode se tomar como exemplo de uso político do momento de visibilidade dos jogos o atentado à bomba ocorrido em Atlanta em 1996 este tema será aprofundado em tópico posterior centenas de milhões de dólares serão gastos em segurança na realização dos jogos em Londres em 2012 sinais de um tempo onde o medo é construído nos noticiários de todo o mundo a partir de ações e ameaças terroristas por outro lado no exemplo de aproximação e reconciliação entre os povos de que os jogos pretendem ser símbolos a Coreia do Norte e a Coreia do Sul participaram da cerimônia de abertura dos jogos de Sidney em 2000 e de Atenas em 2004 sob uma única bandeira fato que não se repetiu em 2008 documento basilar do olimpismo moderno a carta olímpica COE 2003 é o código que resume os princípios fundamentais e as normas adotadas pelo COE a carta trata da organização e do funcionamento do movimento olímpico e estabelece as condições para a realização dos jogos neste documento encontra-se no princípio segundo a definição do olimpismo como uma filosofia de vida que exalta e combina em um conjunto harmônico as qualidades do corpo da vontade do espírito ao social esporte com a cultura e a educação o olimpismo se propõe a criar um estilo de vida baseado na alegria do esforço no valor educativo do bom exemplo e no respeito aos princípios éticos fundamentais universais configurando-se em uma espécie de diversão regional dos jogos olímpicos os jogos pan-americanos são um evento multidesportivo no qual participam países de todo o continente americano nestes jogos são disputados esportes incluídos no programa olímpico e outros disputados nas américas acontecem a cada quatro anos e em geral seguem um rodízio entre as três américas a do sul a central e a do norte a ideia de criar uma competição que envolvesse os países da américa surgiu em 1932 durante os jogos olímpicos de Los Angeles a segunda guerra mundial fez com que os planos de criar uma competição pan-americana fossem adiados a primeira edição dos jogos pan-americanos aconteceram em Buenos Aires com a presença de 2.513 atletas de 21 países que disputaram medalhas em 18 modalidades esportivas a história dos jogos pan-americanos é marcada por algumas confusões e riscos de cancelamento a terceira edição dos jogos por exemplo agendada para a cidade de Cleveland teve sua sede mudada na última hora para Chicago em 1979 em San Juan o problema foi a falta de segurança da capital de Porto Rico o que quase provocou o cancelamento da competição já em Santos Domingo em 2003 o atraso nas obras também deixou a disputa em risco a organização desportiva pan-americana ODEPA é a entidade que reúne os comitês olímpicos nacionais dos países do continente americano e foi oficialmente fundada em 8 de agosto de 1948 contando atualmente com o dobro de integrantes do primeiro PAM 42 países membros em 1963 o Brasil sediou a quarta edição dos jogos realizados em São Paulo considerando que uma das grandes motivações da realização deste estudo é o fato da cidade do Rio de Janeiro sediar a 15ª edição dos jogos pan-americanos PAM 2007 cabe aqui fazer algumas considerações específicas sobre este evento tais apontamentos são ainda mais relevantes tendo em vista que este evento é o principal objeto empírico deste estudo a candidatura do Rio para o PAM 2007 foi iniciada em 1998 quase 10 anos antes da sua realização inicialmente a candidatura carioca despontou sozinha até que em 2001 ano da formalização da candidatura junto ao DEPA foi conhecida a cidade adversária nessa disputa San Antonio cidade dos Estados Unidos localizada no estado do Texas no ano seguinte em 2002 o Rio de Janeiro sediou juntamente com as cidades de São Paulo Curitiba e Belém os jogos sul-americanos no lugar da cidade de Bogotá Colômbia que enfrentava problemas para proceder à implementação dos jogos desses jogos neste evento ocorrido em agosto de 2002 se constituiu uma possibilidade dos gestores cariocas demonstrar que o Rio poderia sediar um evento esportivo no mesmo mês o Rio de Janeiro foi anunciado pela UDEPA como vitorioso na disputa pela sede do PAM 2007 os jogos tiveram como data previstas para sua realização os dias entre 12 e 29 de julho PAM e entre 12 e 19 de agosto para a PAM versão da competição destinada aos deficientes físicos após a vitória foi formado o comitê organizador dos 15º Jogos Pan-americanos Rio 2017 Corrio que foi responsável pelo planejamento e pela execução das atividades selecionadas aos jogos a composição do comitê executivo do Corrio que não contava com nenhuma participação feminina à época dos jogos foi definida como sendo a seguinte presidente do comitê olímpico brasileiro COBE membro do comitê olímpico internacional COI no Brasil vice-presidente e secretário geral do comitê olímpico brasileiro secretário geral do Corrio representante da União Federal representante do estado do Rio de Janeiro representante da cidade do Rio de Janeiro e membro da assembleia do COBE o comitê executivo do Corrio é o fórum no qual boa parte das decisões especialmente as de maior importância sobre ordenamento territorial dos jogos é tomada sua composição bastante exclusiva contando apenas com dirigentes esportivos e autoridades públicas foi precedida por um processo de candidatura pouco participativa como denota o sítio oficial do evento a respeito da escolha da Barra da Tijuca como área de concentração dos investimentos feita por apenas dois desses representantes do Corrio citação reticências o prefeito do Rio César Maia o presidente do COBE Carlos Arthur Nuzman definiram a concentração do evento na Barra da Tijuca por tratar-se de uma área plana com ocupação qualificada espaços livres e boa malha viária para o tráfego a capacidade de reunir todas as competições no mesmo perímetro urbano e a possibilidade de concentrar aproximadamente 60% das instalações esportivas e a Vila Pan-Americana num raio de apenas 10 quilômetros da região nobre da Barra da Tijuca foram alguns dos pontos altos do projeto continuando tal declaração registrada pelos organizadores do PAN 2007 no início do evento no sítio do evento aliás aparece com estranha naturalidade como se o fato de apenas duas pessoas decidirem onde potencialmente bilhões de reais serão investidos fosse algo bastante corriqueiro o que era apenas um estudo das intenções dos organizadores do evento cadernos de encargos materializar-se no território com a união de esforços da Prefeitura e dos governos estadual e federal um certo viés elitista pode ser encontrado também na declaração acima a partir dos dizeres que afirmam ocupação qualificada e nobre ao se referirem à Barra da Tijuca área de concentração dos locais de realização dos jogos conforme o cartograma abaixo cartograma 1 instalação do Pan 2007 na cidade do Rio de Janeiro aí é uma imagem com uma legenda que mostra alguns pontos da cidade alguns pontos de onde seriam realizadas as provas as competições e a fonte é o sítio do Pan 2007 e tem a URL do site os investimentos públicos aplicados para a realização do Pan 2007 ultrapassaram de 3 bilhões de reais como se pode observar nas tabelas em anexos anexos 3 e 4 que indicam os gastos do governo federal 1,8 bilhão e da prefeitura 1,2 bilhão esses valores contrastam muito com os das edições anteriores dos jogos pan-americanos segundo o levantamento do jornal Lance os jogos de Santo Domingo 2003 Winnipeg 1999 Mar del Plata 1995 Havana 1991 e Indianápolis 1987 somados teriam investido 2,1 bilhões em valores atuais estes vultosos recursos assustaram até mesmo o presidente da UDEPA Mário Vasquez Hanan que afirmou na mesma edição do periódico paulista supracitado se os gastos com o pan-americano continuarem aumentando amanhã poderemos contar nos dedos da mão os países que poderão organizar os jogos pan-americanos fecha aspas é sintomática a declaração do dirigente em relação à grandiosidade que os GES tomam o pan-americano de 2007 tem gastos não tão altos quanto comparados com os investimentos na preparação de Londres 2012 estimados em 19 bilhões de dólares calculados ainda com 6 anos de antecedência e provavelmente ainda sujeitos a muitos ajustes ou diante dos mais de 40 bilhões de dólares gastos com os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 Uma outra comparação possível é com os ganhos auferidos pelos dois maiores bancos privados brasileiros que atingiram um lucro recorde de mais de 4 bilhões de reais no primeiro semestre de 2007 Estes recursos não são aplicados de forma totalmente consensual sendo recorrentes aos conflitos em torno deste tema e de outros referentes à violação de direitos nas cidades séries de GES como se abordará posteriormente O PAN 2007 não foi a única disputa travada pelo Rio para sediar um mega evento esportivo contando com uma disputa doméstica com a cidade de São Paulo o Rio de Janeiro apresentou em junho de 2002 portanto antes mesmo de conhecer o resultado do PAN a sua candidatura à sede dos Jogos Olímpicos de 2012 aproximadamente um ano depois seria definida a cidade brasileira candidata aos Jogos de 2012 numa votação secreta o Rio venceu São Paulo por 23 votos a 10 em maio de 2004 o Rio ficou oficialmente fora da disputa quando foram definidas apenas as candidaturas de Londres Nova York Moscou Paris e Madrid em junho de 2005 foi anunciada a vitória de Londres como a cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2012 anteriormente o Rio havia se candidatado aos Jogos Olímpicos de 2004 contando a prefeitura da cidade com uma consultoria catalã neste intento em outubro de 2009 o Rio de Janeiro é escolhido como sede dos Jogos Olímpicos de 2016 numa disputa que envolveu em sua fase final as cidades de Tóquio Madrid Chicago os próximos Jogos Pan-americanos estão previstos para correr em 2011 na cidade de Guadalajara no México e a edição de 2015 está prevista para a cidade canadense de Toronto e a edição e a edição Legenda Adriana Zanotto 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 Elton Mauro dos Santos Correia Esther Benjamim Sultani Felipe Miguel Ferraz de Oliveira Gabriel Diniz Gomes E Ellen Cristina Trindade Ferreira E vamos agora na semana 3 onde iremos apresentar o tópico 2.2 impactos, o tópico 2.2.1 na vila dos atletas, tópico 2.2.2 das estruturas de transporte e tópico 2.2.3 dos reassentamentos de famílias. E segue o episódio. Dando seguimento ao subtítulo 2.2 impactos. A abordagem desta parte de trabalho segue, em certa medida, os passos apontados por Susan Smith, 1996-266. Quando ela afirma a necessidade da geografia urbana de se envolver nos debates sobre como as cidades devem ser organizadas, como os problemas urbanos são definidos e qual a forma a ser adotada pelas políticas urbanas. Nesse sentido, os apontamentos a seguir são fortemente marcados pelo caráter avaliativo de políticas urbanas que são empreendedas no âmbito da estruturação de Jogos Olímpicos e de Jogos Pan-Americanos. Cabe aqui, então, preliminarmente, traçar algumas linhas sobre a importância da avaliação para o aprimoramento dessas políticas. Avaliar significa determinar o valor, a importância de alguma coisa, a partir do julgamento sobre ações individuais, coletivas ou institucionais. A avaliação refere-se, então, à análise do valor de algo em relação a algum anseio ou a um objetivo, sendo imprescindível a adoção de um quadro referencial que sirva como parâmetro para a concepção deste esforço analítico. Este quadro referencial deve conter as normas que orientem a adequação e seleção de métodos e técnicas que permitem mensurar os valores e as necessidades satisfeitas, segundo as intencionalidades previamente definidas. Avaliar é, sobretudo, confrontar a situação atual com a ideal, verificando os possíveis distanciamentos das metas traçadas, a fim de promover a correção dos rumores que conduzam a ações que permitam alcançar os objetivos delineados. Avaliar não é o processo de medir atributos de planos e programas, mas sim o de verificar se eles realizam os valores que anunciem explicitamente. Garcia, 201, 29 e 32. Em relação aos jogos em tela, o quadro avaliativo deve contemplar em que, medida, a produção do espaço urbano condiz com os valores apregoados pelo movimento esportivo internacional que podem ser reconhecidos no terceiro e sexto princípio da Carta Olímpica. O objetivo do Olimpismo é sempre colocar o esporte a serviço do desenvolvimento harmônico do homem, a fim de favorecer a constituição de uma sociedade pacíficos e comprometidos com a manutenção da dignidade humana. Para tanto, o movimento olímpico realiza, sozinho ou em cooperação com outras organizações, organismo e dentro de suas possibilidades, ação em prol da paz. O objetivo do movimento olímpico é contribuir para a construção de um mundo melhor e mais pacífico, educando os jovens por meio da prática esportiva, sem discriminação de qualquer espécie e dentro do espírito olímpico, que exige compreensão mútua, espírito de amizade, solidariedade e jogo limpo. Estes princípios remetem à construção de uma cidade mais justa e equânime. Explicitamente, ressalta-se o compromisso do movimento olímpico no desenvolvimento da cultura de paz, sendo incompatíveis, portanto, às ações que atentem contra a dignidade humana. Antes de proceder à avaliação dos impactos, é necessário reconhecer alguns elementos que norteiam a formulação de uma tipologia que abarque os principais impactos urbanos que produzem pelos grandes eventos esportivos. Nesse sentido, as diferentes gerações de grandes projetos urbanos denotam a complexidade que os eventos podem apresentar, consoante com a materialização destes no espaço urbano. Por escala de complexidade, deve-se entender a miriade de atores, estratégias, fontes de financiamento, grupos beneficiários, etc. Diferentemente desta escala de complexidade, escalas geográficas indicam os recortes espaciais onde operam os atores e estratégias de um dado evento. Este tomado aqui, não como mero fenômeno, mas sim na perspectiva do conceito desenvolvido por Milton Santos, 2004. Santos, 2004, 143 e 168, defende que os eventos são, simultaneamente, a matriz do tempo e do espaço. Quando eles emergem, estão propondo uma nova história. O autor afirma que, onde o evento se instala, há mudanças, pois o evento é uma brutalidade eficaz. Desta forma, os eventos mudam as coisas, transformam os objetos e lhes dão novas características. Santos ressalta ainda que não há evento sem ator, nem há evento sem sujeito. No caso em estudo, trata-se de um evento social, finito e planejado, com uma duração organizacional definida por diferentes atores. É fundamental, em qualquer evento dessa natureza, reconhecer que ele se estrutura a partir de processos organizacionais, apresentando-se estes de forma cada vez mais onipresente em nossa sociedade. O nível de organização dos eventos está ligado à escala de sua regulação e à incidência sobre a área de ocorrência do fenômeno. Mega-eventos esportivos são conformados por inúmeros eventos que se estruturam em diferentes escalas, na quais produzem impactos distintos. Isso significa que tais eventos, encarados como os grandes projetos urbanos, devem ser analisados em sua dimensão multiescalar. Retomada a discussão realizada por Souza, 2006, sobre as escalas geográficas, é possível constatar que a organização dos grandes eventos esportivos tem atores e efeitos em praticamente todas as escalas. Por exemplo, no caso dos Jogos Pan-americanos do Rio de Janeiro de 2007, é possível reconhecer atores e efeitos que vão desde a escala micro-local à escala global, desde a atuação da Prefeitura nos ajustes arquitetônicos dos equipamentos esportivos até a veiculação de imagens da cidade do Rio de Janeiro por agências de notícias em multifários países do mundo. Com o fito de definir as categorias-chave para a construção de uma tipologia que orienta a análise dos grandes eventos esportivos, serão realizadas aqui algumas considerações sobre os princípios marcos urbanos que caracterizam o ordenamento territorial vigente na implementação de tais eventos. Trata-se mesmo de reconhecer que alguns eventos são ordenados de tal forma a produzir impactos com intensidade que denotam a intencionalidade dos agentes modeladores do espaço urbano. Sendo assim, foram identificadas como categorias-chave desses impactos territoriais para a análise dos grandes eventos esportivos, enquanto os grandes projetos urbanos, as vilas dos atletas, as estruturas de transporte, os reassentamentos de famílias e os equipamentos esportivos. Para viabilizar a representação dos resultados das análises dos grandes eventos esportivos, de maneira simplificada, foram estruturados quadros com variáveis socioespaciais numa perspectiva que considera a dimensão da desigualdade da distribuição dos recursos, foi tomada como preocupação central na montagem deste esquema, a indefinição de variações nos impactos promovidos nas cidades por diferentes grandes eventos esportivos. Trata-se de um recurso analítico que apresenta algum grau de simplificação, considerando que as categorias podem ter um comportamento mais complexo do que aqueles definidos pelas variáveis escolhidas. Este grau de simplificação, no entanto, não é grande o suficiente para comprometer o recurso, que deve ser acompanhado de um detalhamento das categorias em estudo. A fim de ressaltar as especificidades de cada grandes eventos urbanos enquadrado, cabe ainda considerar que este quadro refere-se não só aos impactos dos grandes eventos esportivos, como inevitavelmente também remete aos legados dos jogos. Desta forma, algumas análises realizadas nesta sessão, que tratam eminentemente dos impactos, também abordarão aspectos dos legados quando for cabível tal colocação. A variável da localização foi considerada central em todas as categorias. Deste modo, em todas elas, busca-se identificar se a localização das intervenções se dá em uma área de expansão ou de consolidação da cidade. A importância desta distinção reside no reconhecimento das estratégias urbanas adotadas pelos agentes decisores na produção do espaço urbano. A intervenção numa área de consolidação indica uma aposta no aproveitamento de estruturas urbanas existentes, que poderão ser utilizadas como externalidades positivas nos grandes eventos esportivos. Tais externalidades dizem respeito principalmente às facilidades de acesso que se podem ter numa área consolidada. Todavia, ela pode ter outros significados dependendo da categoria em análise. Por outro lado, a aposta de intervenção numa área de expansão pode indicar a preocupação dos atores no ordenamento do crescimento da cidade para a sua periferia. É importante ressaltar que cada cidade apresenta particularidades que vão determinar se a melhor intervenção poderia se dar em uma área consolidada ou em expansão. Isso significa dizer que uma localização não é melhor ou pior do que a outra pelo simples fato de ocorrer numa área consolidada ou em expansão. É preciso contextualizar cada sede dos grandes eventos esportivos para ter uma caracterização mais esclarecedora. Quanto a este aspecto da localização, Vargas e Castilho, 2006-02, asseveram que a ocorrência de um processo de intensificação de áreas urbanas, com o surgimento de uma rede de subcentros que passaram a concorrer com o centro principal, foi o responsável pela aceleração da deterioração de centros urbanos. Tal processo se tornou alvo de preocupação na Europa, na América do Norte, desde a década de 1950, enquanto que no Brasil o debate se tornou mais intenso nos anos 1980. As autoras afirmam ainda, página 3, diz que os conceitos de deterioração e degradação urbana estão frequentemente associados à perda de sua função, ao dano ou à ruína das estruturas físicas ou ao rebaixamento do nível do valor das translações econômicas de um determinado lugar. Recuperar áreas consolidadas da cidade pode ser uma forma dos gestores urbanos buscarem novos marcos distintivos que conferem vantagens competitivas para as cidades que oferem rendas monopólitas a partir dos capitais simbólicos coletivos produzidos em suas cidades. É nesse sentido que as decisões locacionais dos atores hegemônicos nos grandes eventos esportivos podem ser orientadas para a produção de novas imagens urbanas. Nas quatro subseções seguintes, as categorias definidas serão trabalhadas detalhadamente, iniciando-se com os impactos das vilas dos atletas e concluindo com aqueles produzidos pelos equipamentos esportivos. Sessão 2.2.1 das vilas dos atletas Munós, 1997, é uma importante referência na análise das vilas olímpicas, ressaltando que essas podem se tornar, após a realização dos jogos, em um dos mais importantes legados para a cidade-sede. Tais vilas podem indicar, na opinião do autor, a renovação de uma determinada área da cidade ou b. a criação de uma nova área urbana. A primeira vila olímpica construída especialmente para os jogos foi a de Los Angeles, em 1932. Desde então, apenas os jogos subsequentes realizados nos Estados Unidos, Los Angeles, 1984, e Atlanta, 1996, e Londres, 1948, não contaram com a construção de vilas para os atletas. Da mesma forma, nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, 1999, não houve a construção de habitações especiais para os atletas, utilizando sua instalação já existente na cidade. Hortice 2003-123. Segundo Munós, 1997, algumas das vilas olímpicas instaladas foram utilizadas posteriormente como habitações populares, como, por exemplo, Helsinki, 1952, Melbourne, 1956, Cidade do México, 1968, e Moscou, 1980. Tal orientação denota um período de políticas orientadas por Estado de Serviços que perderiam a hegemonia com o avanço das políticas liberais implementadas inicialmente por Ronald Reanga e Margaret Thatcher nos anos 1980. Um caso de Franco fracasso em se utilizar a Vila Olímpica como legado pode ser encontrado em Montreal, 1976. Segundo o Bale, 2003-126, a Vila jamais foi ocupada por moradores após os Jogos, e, além disso, o esforço orçamentário para estes Jogos resultou no adiamento de investimentos públicos em habitação, meio ambiente, transporte público e projetos sociais. Em alguns casos, a instalação da Vila pode estar relacionada a uma política de recuperação de áreas, como em Barcelona, onde a decisão locacional da Vila privilegiou a área de Poblenou, como afirma Martorell, 1992-29. A área industrial de Poblenou, entre Pedela Ciltadela e o cemitério de Avinguada de Icária, outrora chamada de Marchester-Cartalan, pela força de sua atividade industrial, foi segregada da cidade e separada da cidade, mar pela ferrovia, com origem na estação da França. A obsolência a que teria chegado e o estado de degradação urbana, difícil de recuperar, foram motivo para propor a sua transformação total. Narcis Serra teve a feliz ideia de propor o novo bairro como Vila Olímpica, após tomar a decisão de solicitar que Barcelona recebesse os Jogos Olímpicos de 1992. Hortice 2003 é uma das poucas referências dominicanas acerca dos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, 2003. O autor se posiciona de maneira contestatória em relação à construção do que chamou de uma Vila Atlética de Jogos. O projeto inicial da Vila previa a construção de oito torres de 23 andares numa área central da cidade. Tal Vila tinha como destino previsto a venda dos apartamentos para os estratos de renda mais elevados. Este intento não foi bem sucedido, entre outros motivos, por conta do crônico problema de energia da capital dominicana, após a realização de outros projetos sem sucesso, a Vila foi então construída a uma distância de 27 km da capital, no município de Boca Xica. A foto abaixo revela uma esvaziada Vila após quatro anos de realização dos Jogos. em vista em visita à Vila de Santo Domingo em abril de 2007, verifiquei que vários apartamentos tinham placas de ofertas de aluguel e de venda. Este fenômeno se encaixa nas previsões de Otse 23137, que não acreditava que a demanda de alto poder aquisitivo almejada pelos organizadores dos Jogos fossem se interessar pelo empreendimento. A foto dois foi tomada de um dos apartamentos postos à venda na Vila por um preço anunciado de 65 mil euros. Ainda segundo relatos de moradores entrevistados, um banco seria o proprietário de uma boa parte desses imóveis, fato que poderia explicar a baixa ocupação por conta de uma possível retenção imobiliária à espera de uma valorização posterior. Comprovada esta informação, isso significaria que, além de não ter qualquer destino social, a vila ainda é utilizada de maneira especulativa com a apropriação da renda da terra pelo capital financeiro. Diferente de boa parte da Vila dos Atletas, a vila construída em Santos Domingo não se encontra nas proximidades dos equipamentos esportivos utilizados pelos atletas. Em alguns casos, especialmente os relacionados aos esportes náuticos, os atletas podem se hospedar em hotéis que são localizados nas proximidades dos seus locais de prova. Em relação à Vila Pan-Americana, construída para o Rio 2007, sua localização numa área que conta com um pujante mercado imobiliário que atende uma demanda com grande poder aquisitivo, poderia ter servido como uma estratégia dos organizadores do evento para realizar uma mescla de uso entre diferentes classes sociais a partir da destinação da parte da vila para a habitação social. No entanto, não foi isso que ocorreu. Todos os apartamentos foram colocados à venda tratou de um sucesso de vendas. Para os setores das classes média e altas, que é importante reiterar, já contavam nesta área com inúmeros empreendimentos imobiliários para tomarem como investimento em moradia. A decisão de engrossar a ação do mercado pode ter como justificativa a recuperação de parte dos investimentos. vertabela o anexo 3 de investimentos do governo federal no PAN 2007 para os cofres públicos. A vila conta com 17 prédios e 1.480 apartamentos, mais do que o dobro construído na edição anterior do evento em Santo Domingo, com 1 a 4 quartos que foram utilizados para abrigar 8 mil pessoas durante o PAN. No período dos jogos, havia nas cercanias na vila um mal odor oriundo no Arroio Fundo, associado ao esgoto despejado sem tratamento de residências localizadas nas proximidades. Sofrendo com problemas na área de saneamento, a Barra da Tijuca passou a contar no ano de 2007 com o emissário submarino. Tal equipamento sanitário foi inaugurado pela Companhia Estadual de Água e Esgoto, CEDAI. Ainda sem funcionar, semana antes das chegadas das delegações esportivas à vila, o ex-secretário de urbanismo da Prefeitura do Rio de Janeiro, Alfredo Cirques, referindo-se à estação de tratamento de esgoto do Arroio Fundo, afirma essa ETE constitui, na verdade, o único legado ambiental do PAN digno de nota para a cidade. Até novembro de 2009, a ETE não havia sido concluída. Trata-se de um grave problema ambiental que contrasta fortemente com a preocupação ambiental com a vila dos atletas dos Jogos Olímpicos, realizados em Cisnei 2000, Essex e Schalkei 2003, capítulo 11. A vila foi abastecida por energia solar e contava com o sistema de redução de desperdício de água e energia elétrica. A vila foi construída às margens do Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá, que sofre diferentes impactos ambientais decorrentes de ocupações que não contam com a devida infraestrutura de saneamento. A expansão imobiliária da Barra da Tijuca, iniciada nos anos 1970, tem provocado o assoreamento do sistema lagunar e a perda de vegetação dos manguezais. Os problemas ambientais na região mobilizam a sociedade civil desde os anos 1980, na busca de dotação de infraestruturas de saneamento, como relata Gabriela Silva em 2006. A autora explicita outros problemas ambientais na região, como a diminuição do espelho d'água das lagoas, a poluição e a eutrofização dos corpos hídricos. Sobre o sistema de esgotamento sanitário da Barra da Tijuca, Machado, em 2007, lembra que os investimentos públicos limitaram-se à implantação de coletores em pontos isolados e as estações de tratamento de esgoto dos condomínios têm funcionamento precário, fatos que agravam a problemática ambiental da região. Construída sob um solo predominantemente hidromórfico, a vila envolveu uma complexa e onerosa engenharia civil, fato que levou mascarenhas em 2007 a questionar se outros usos como parques não seriam mais adequados para áreas com benefícios maiores para a coletividade. Antes da conclusão das obras, a vila passou por vários problemas de engenharia, como o afundamento de ruas no entorno dos prédios e a paralisação das obras que deveriam ter terminado em fevereiro de 2007. Segundo o cronograma dos organizadores do evento e não dias após as chegadas das delegações da vila, houve ainda o afundamento da pista em frente à vila por conta do estouro de uma tubulação do CEDAI. Além disso, haveria ainda problemas com relação à titularidade do terreno onde o complexo da vila foi construído. Apesar de tantos problemas, a vila foi amplamente utilizada por atores públicos e privados como uma das imagens de sofisticação do espetáculo do PAN 2007. Até novembro de 2009, a vila estava parcialmente ocupada em virtude de problemas não solucionados em suas instalações. A preferência pela Barra da Tijuca por parte dos organizadores do PAN 2007 deve ser contextualizada no momento de deslocamento de algumas empresas cariocas do centro para aquela área, fenômeno destacado no trabalho de Ferreira 2005. Os investimentos do PAN na Barra significam nesse contexto a aposta no desenvolvimento desta área como uma nova centralidade da cidade para negócios e atividades do Terceário Superior. Trata-se então de um ajuste espacial que atenda às necessidades de grupos de investidores por mais espaço para a realização de suas atividades, uma vez que o centro da cidade já não seria mais apropriado o suficiente para estes grupos. Vale ressaltar que o centro da cidade tem equipamentos subutilizados devido em grande parte à ausência de usos residenciais que se estimulado poderia se aproveitar das estruturas instaladas não apenas durante o dia mas também durante a noite quando o centro de negócios adormece. Diversos investimentos foram realizados nos últimos 15 anos na Barra da Tijuca a partir de uma flexibilização do controle público sobre o uso e a ocupação de imóveis privados com PANs em 2004 o que reforça mais ainda a emergência da região como centralidade esta flexibilização se insere justamente no contexto do empreendedorismo urbano que na atração competitiva dos investimentos privados libera normas urbanísticas que definem a produção do espaço um dos indicadores dessa flexibilização das normas urbanísticas é o fato de a vila cuja área tinha gabarito limitado a 6 andares ter tido autorização para 12 pisos assim como aumento de gabarito em outras áreas da região segundo Sanches em 2007 a empresa que construiu a vila Carvalho Rosken é proprietária de outras grandes glebas na área que conta com outros poucos grandes proprietários e provável beneficiária pela valorização de terras que os investimentos do PAN 2007 proporcionaram é importante frisar que dentro dos projetos cariocas de abrigar GES nem sempre vigorou a perspectiva de se concentrar a maior parte dos investimentos na Barra da Tijuca assessorada pelos catalães a prefeitura do Rio de Janeiro privilegiou para os jogos olímpicos de 2004 a ilha do fundão Mascarenhas 2004 Trata-se de uma área bastante popular da cidade com diversas favelas no entorno cuja população seria altamente beneficiada pelos investimentos nos equipamentos esportivos e qualificação de estruturas urbanas As contradições da produção histórica do espaço carioca acirradas por um ordenamento territorial pautado pela associação entre grupos privados e estados foram reveladas por Maurício Abreu em 1997 No cartograma abaixo é possível constatar a partir do índice desenvolvimento humano IDH das regiões administrativas da cidade do Rio de Janeiro as desigualdades espaciais cariocas destaca-se como maior IDH da cidade a área sul onde estão localizadas as praias oceânicas e imóveis com maior valor de mercado por outro lado há áreas com IDH menor que 0,750 dentre as quais a favela da Rocinha IDH 0,732 que está localizada justamente numa das áreas mais abastadas do rio e portanto se apresentando como um bom retrato das extremas desigualdades espaciais cariocas no anexo 5 encontra-se também uma tabela com IDH dos bairros da cidade do Rio de Janeiro que apresenta de maneira mais detalhada as disparidades entre diferentes áreas cariocas entre os bairros com menor IDH da cidade estão algumas favelas como a da Maré a do Alemão e a do Jacarezinho A violência urbana que seria a menor na Barra da Tijuca foi outro argumento para a escolha desta região administrativa para o PAN Neste tema é importante destacar a relevância que as políticas de segurança assumem no cenário internacional a partir dos atentados de 11 de setembro e o impacto que isso tem no urbanismo olímpico Segurança se tornou uma das preocupações mais centrais nos GES como se pode observar no fato de boa parte dos investimentos dos jogos serem direcionados para esse setor esse tema será novamente abordado neste trabalho na sessão que trata especificamente dos conflitos em GES detalhando-se a centralidade que ele assumiu na realização do PAN 2007 segundo a lógica de espetáculo as vilas dos atletas tem um papel central na própria construção da imagem que se persegue pelos organizadores do mega evento como afirma Munhoz em 2006 é na Vila Olímpica que a arquitetura se põe a favor de prestar o serviço da criação da imagem que a cidade sede tem para se projetar internacionalmente sem embargo o autor defende que mesmo operando dentro dessa lógica espetacular as vilas podem ser utilizadas para a reabilitação de áreas degradadas e a construção de novas centralidades urbanas como no caso barcelonês as vilas principalmente aquelas associadas aos equipamentos esportivos podem tornar atrativas para diferentes capitais áreas que antes estavam depreciadas seja pela baixa atividade econômica seja por índices de violência urbana mais elevados considerando as intencionalidades dos consultores catalãs em relação a candidatura carioca aos jogos olímpicos de 2004 a escolha da ilha do fundão como área central para os investimentos do urbanismo olímpico denotam uma estratégia semelhante àquela adotada em Barcelona em 1992 por outro lado os efeitos colaterais promovidos pelos investimentos massivos Barcelona devem ser considerados verifica-se a reabilitação de uma área degradada da cidade de Catalã mas deve-se considerar para quais grupos sociais ela foi reabilitada e portanto quais grupos se beneficiaram dos investimentos públicos realizados a valorização de terras urbanas muitas vezes tomada como indicador desta reabilitação pode desencadear processos de gentrificação como o que está ocorrendo justamente em Barcelona que nas palavras de Munhoes 2006 as lições das olimpíadas de Barcelona entretanto não foram todas positivas o processo de regeneração iniciado na orla aumentou consideravelmente os preços das moradias durante a última década esse processo vem sendo estendido por toda a cidade tornando o acesso a habitação bastante difícil para a população local este é de fato o principal problema reconhecido na cidade no momento em que escrevo uma família média deve dedicar mais de 54% de sua renda anual para pagar aluguel ou hipoteca como consequência um número muito importante de famílias está deixando a cidade para morar em outros municípios metropolitanos onde podem pagar por moradias mais acessíveis para que ocorra uma reabilitação que possa ser considerada de fato uma revitalização urbana é preciso que haja a preocupação por parte dos gestores urbanos em promover uma mescla de classes sociais que permitam o encontro das diferenças nos espaços públicos da área ou vidada esta mescla ou mesmo deixando desprotegidos das oscilações do mercado imobiliário aqueles com menor poder aquisitivo ocorrerá fatalmente um empobrecimento cultural do lugar que passa a ser povoado e modelado pelos grupos mais abastados que no cenário de predomínio do consumo pode vir a estabelecer relações mediadas primordialmente por dinheiro o cenário barcelonês descrito acima é caracterizado pelo enfraquecimento do espaço público já que as diferenças não tem naquelas áreas um lugar de encontro de trocas de multifários grupos sociais A construção de uma tipologia que oriente a análise dos impactos gerados por diferentes vilas instaladas nos diferentes GES passa pela aferição de duas dimensões principais a localização e a classe social beneficiada quanto a localização uma vila pode ser instalada em um dado ponto da cidade ou metrópole de tal sorte que possa orientar o crescimento urbano promover a recuperação de uma área degradada produzir efeito nos preços da terra consolidar a ocupação de um perímetro etc quanto a classe social beneficiada as vilas podem ser utilizadas para reduzir déficits habitacionais atendendo dessa maneira as camadas mais pobres da população ou podem ser vendidas para os extratos médios que se apresentem como demanda solvente esta segunda opção pode ter como argumento a recuperação de parte dos investimentos realizados ainda que se apresente comida adequada para a solução de desigualdades de acesso à moradia tanto uma dimensão quanto outra devem ser reconhecidas em cada uma das cidades-sedes do GEE a partir de variáveis que qualifiquem a especificidade sócio-espaciais em estudo o quadro abaixo apresenta já com alguns exemplos a maneira de como a tipologia pode ser estruturada de forma que permita uma caracterização de diferentes GEEs essa tipologia espacial de análise do urbanismo olímpico apresenta uma simplificação necessária para o enquadramento dos diferentes GEEs segundo as dimensões definidas dessa forma na dimensão social foram tomadas apenas duas classes beneficiadas a fim de reconhecer em que medida a construção da vila foi empreendida para atender grupos que teriam maior ou menor facilidade de acesso à moradia segundo a capacidade aquisitiva destes nos casos em que a classe beneficiada é a mais baixa isso pode ser indicação de que o impacto produzido foi a construção de habitações populares para uma demanda insolente foi constatado que os setores de classe com menor poder aquisitivo como o quadro indico foram predominantes beneficiados com a construção da vila nos jogos olímpicos de Melbourne 1956 México 1968 e Moscou 1980 além destes a vila construída em Atenas em 2004 foi posteriormente vendida com subídeos para setores com menor poder aquisitivo da cidade em Barcelona em 1992 constatou Muzox acima que está em curso a substituição de uma classe por outra na área de intervenção dos jogos isso serve dos impactos que pode ser avaliado para uma análise dos efeitos decorrentes desses impactos deve-se então abrir a discussão dos legados que foram gerados pelos jogos na cidade sede tanto em Santos domingo 2003 como no Rio 2007 as vilas pan-americanas foram vendidas a consumidorias de classe média e alta e tiveram suas construções situadas em áreas de expansão das cidades essa dimensão espacial está presente em todas as demais categorias e sua importância reside no reconhecimento das estratégias locacionais dos organizadores do GEP no caso dominicano verificou-se que a vila associada à expansão da carretaria de Las Américas serviu como parte da estratégia de orientação do crescimento da cidade em direção a Boca China município da região metropolitana de Santo Domingo no caso carioca a vila reforçou a centralidade que a região da Barra da Tijuca vem assumindo nos últimos anos em detenimento de reabilitação diária de ocupação mais consolidada como a Ilha do Fundão tal como tinha sido proposto pelos catalões na candidatura do Rio aos Jogos Olímpicos de 2004 pode-se constatar ainda a partir do quadro 1 em que alguns gés não houve a construção de comodações permanentes para os atletas como são os casos dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 1984 e de Atantra 1966 bem como Pan-Americano de Winnipe 1999 a tipologia proposta para as vilas assim como para as demais categorias do urbanismo olímpico que se segue neste trabalho tem um caráter de aproximação analítica a respeito dos impactos urbanos gerados pelos Jéss essa tipologia pode ser utilizada como recurso didático para facilitar a compreensão dos efeitos que os jogos podem ter sobre a produção do espaço urbano em se tratando de uma aproximação uma etapa seguinte a este primeiro quadro estruturado apenas ser realizado a fim de elucidar ainda mais os impactos gerados pelo Jéss a guixa de exemplo no quadro abaixo é apresentado um detenimento da vila do Pan-2007 realizado a seguir das informações mais relevantes a respeito das dimensões que foram abordadas no quadro anterior a respeito da vila dos atletas construídas para diferentes Jéss é importante destacar que elas têm um papel de relevo dentro da dinâmica do urbanismo olímpico elas podem ser consideradas um grupo e como geralmente essas nas proximidades das equipes esportivas sua importância ganha maior relevo quando se avalia seu impacto sobre o tecido urbano tomadas como um indicador para compreensão das estratégias dos gestores urbanos as vilas podem relevar muitas das intencionalidades dos autores hegemonos responsáveis pelo ordenamento territorial as dimensões socioespaciais elencadas para a tipologia são consideradas centrais para tal enfoque para o outro lado questões mais relacionadas à temática ambiental ou mesmo dos instrumentos urbanísticos podem ser utilizados para o reconhecimento a partir das vilas harmonizadorias e verticalizadas em permanência a conformação dos territórios das estruturas de transporte para verbalizar o deslocamento dos atletas e do público do evento é necessário em muitos casos realizar o conjunto de obras que podem transformar de maneira significativa os sistemas de transporte urbano da cidade sede dessa maneira o GE pode se apresentar como uma oportunidade de ouro para os agentes públicos locais resolver alguns dos seus problemas de transporte da cidade inclusive contando com recursos provenientes dos governos central ou regional os impactos nos sistemas de transporte possuem um forte componente espacial que podem ser analisados a partir das escalas geográficas sendo assim as intervenções de um GE neste campo podem ser bastante tímidas e apresentar apenas impactos numa dimensão microlocal as obras de transporte podem ser mais usadas de tal maneira que toda a cidade possa ser beneficiada pelas intervenções configurando assim um impacto no nível mesolocal considerando ainda as grandes intervenções neste campo com a construção e ampliação de linha de metrô o desenvolvimento de projetos que permitem a integração de diferentes meios de transporte conformando o sistema intermodal e etc os impactos podem atingir a escala microlocal com uma boa parte da população metropolitana sendo beneficiada pelos investimentos tais escalas foram detalhadas em tópico anterior a partir do trabalho de Souza 2006 neste tema o impacto mais significativo pode ter a possibilidade de proceder a melhor integração possível para entre diferentes áreas da cidade de tal forma que a mobilidade urbana seja viabilizada a custos excessivos para todos os citados a dimensão material da modalidade está relacionada à estrutura espacial fundamental do espaço urbano como afirma Jacques Leville 2001 neste trabalho Leville aborda a temática da modalidade a partir de suas potencialidades ou virtudes que são categorizadas a partir de três dimensões primeira possibilidade segunda competência e três capital a modalidade como possibilidade está relacionada à acessibilidade dos citados a diferentes lugares da cidade a competência diz respeito à disponibilidade dos meios de deslocamento e a proximidade de acesso a eles já o capital se refere ao capital social de que alguém dispôs por conta da modalidade que tem na cidade os apontamentos leves indicam a importância que a modalidade assume nas vidas urbanas contemporâneas e a necessidade das políticas públicas considerando a modalidade em diferentes dimensões não podendo a modalidade ser reduzida a uma mera questão técnica dada a complexionalidade do deslocamento neste sentido é preciso delimitar aqui o impacto produzido pelas estruturas de transporte do GE já que se por um lado elas abrem a possibilidade de ampliação dos deslocamentos para o orto é necessário ser desenvolvida das competências para que essas possibilidades se enfatizem trata-se de não ser tomada a construção das estruturas de transporte como a única dimensão que viabiliza a modalidade urbana a modalidade está relacionada à renda da terra uma vez que os custos de deslocamentos guardam forte relação com o local de moradia das pessoas desta forma um sistema de transporte caro e a gente pode representar um alto peso tanto em termos de tempo como de recursos financeiros de que um cidadão dispôs sendo inclusive o valor do seu imóvel diferenciado em relação a estes atritos residenciais no centro da cidade podem ter um valor mais alto pela proximidade em relação aos pontos de trabalho disponíveis enquanto na periferia esta relacionagem pode ser exatamente contrária é nesse sentido que as políticas habitacionais levam os problemas para as periferias cada vez mais distantes do centro podem ter efeitos danos para a sobrevivência deste suposto benefício a implantação do sistema de transporte que consideram essas especificidades em cada cidade beneficialmente as camadas que tem maior dificuldade em realizar seus deslocamentos podem ter efeito redistributivo significativo minorizando as desigualdades especiais são muito relevantes neste contexto as intervenções de transportes na virtude do GES especialmente aquelas que contremam demandas populares neste setor relatando os impactos dos transportes nos jogos olímpicos ESSES e Kauschalker 2003 destacam as obras realizadas por conta desses eventos o maior projeto relacionado aos jogos de Tóquio em 1964 foi a construção de 22 estradas de duas novas linhas de trens subterrâneos as quais possibilitou a cidade atender as demandas provisórias do evento bem como aquela perspectiva mais duradoura relacionada ao crescimento populacional e de tráfego local preparativos para os jogos de verão de Suel 1982 envolveram a construção de três linhas de metrô 47 transições de rotas de ônibus e a ampliação de aeroporto internacional apenas essas intervenções fortemente se infraestrutura de transportes para os jogos de verão mais de 210 K de anéis visuários estradas dos 25 KM de novas linhas de trens de superfície de duas linhas subterrâneas estão sendo construídos ou melhorados 61 o problema dos transportes isolados e dos hotéis foi apontado como um dos desafios cariocas para sediar o jogo olímpico em 2016 logo no dia seguinte ao terminar os jogos pan-americanos percebe-se que ao investirmos em transporte nos jogos podem ser gigantescos e utilizarmos para ordenar a expansão urbana como no caso de Tóquio 1964 onde muitas estradas foram construídas assim como linhas de trem já em até 2004 investimentos foram realizados para receber problemas de transporte decorrência da falta de estrutura montadas para ordenar o crescimento da cidade em Munique 1972 145 quilômetros de novas estradas foram feitas por conta dos jogos e em Moscou 1980 foi considerado o novo aeroporto para dar suporte ao evento quanto aos investimentos em transporte para o PAN 2007 muitas promessas de investimentos foram feitas e quase nenhuma delas concretizada entre tais problemas constam o Transpan transporte sob trilhos que ligaria a Barra da Tijuca aos aeroportos Tom, Jobim e Sandro Dumont o corredor de ônibus ligado a Penha Zona Norte a Barra a duplicação de Alta Estrada Lagoa Bar as estações de barras ligadas a Botafogo aos aeroportos promessa reafirmada pelo prefeito César Maia para a candidatura dos Jogos Olímpicos no PAN 2007 os investimentos públicos de transporte se reentregaram a uma escala microlocal na qual obras foram realizadas exclusivamente para viabilizar acessos aos equipamentos esportivos e à Vila Pan-Americana computada como gastos elevados do governo federal relacionado ao PAN a reforma do aeroporto Santos Dumont iniciada em 2004 deve ser cuidadosamente observada como um caso provável de apropriação de imagem dos jogos para varalização de ações que seriam empreendidas mesmo sem realização deles é realmente difícil avaliar que em medida o PAN contribuiu para o avanço da reforma do aeroporto Santos Dumont principalmente à luz do apagão aéreo que o país vem sofrendo a mês no próprio sítio da Infraero é possível encontrar registro de que o Santos Dumont já havia esgotado a sua capacidade de receber passageiros sendo então urgente a construção de um novo terminal de embarque caso necessário me foi relatado que foram críticos aos jogos em Santos Domingo em relação a carreta de Las Américas que teria uma ampliação realizada independentemente da China tendo sido esta obra realizada ou não em função dos jogos foi evidente a busca pelos governos centrais dos dois países em vincular as intervenções da área de transporte ao GES reconhecem então que para estes governos centrais a imagem da obra pública realizada em funções de espetáculo é importante ainda que seja de carona como podem ter sido no caso assim na República Dominicana país como sociedade bastante patrimonizado o presidente Leonel Reinhard utilizou a conquista na série dos jogos Pan-americano como uma arma de sua vitória campanha política para um segundo mandato intercalado como uma presidente já no Brasil o governo federal vinculou diversas peças publicitárias como um slogan Pan do Brasil mesmo sendo do GES realizada exclusivamente na cidade do Rio de Janeiro fato enaltecido pelo prefeito da cidade ainda um fato relevante das diferentes estruturas governamentais que podem ser verificados nos discursos acerca dos gastos políticos aos jogos apesar de muitos movimentos sociais cariocas criticarem durante os aportes elevados de recursos determinados ao Pan 2007 o governo federal decidiu excluir na sua contabilidade final dos jogos despesas como a de Santro do Monte que repercutiu quase 10% dos 180 bilhões aplicado no evento há um claro contraste com a possibilidade de encontrar no sítio da prefeitura de Londres a respeito dos investimentos em transportes previstos para o jogo de 2012 como parte do plano de gastos doutorados mais de 30 bilhões de libras serão gastos no sistema de transportes até 2012 isso inclui a extensão da linha de trem de superfície Dock Log DLR no leste de Londres chegando até o aeroporto London City incrementa 50% da capacidade da rede DLR extensão da linha leste de Londres renovação e modernização de todas as estações subterrâneas de Londres incrementa 45% na capacidade de linha de jubile a qual servirá como principal acesso aos equipamentos olímpicos todas essas maneiras de transporte planejadas para os jogos olímpicos são de qualquer maneira necessárias para Londres os jogos simplesmente assegurarão que elas ocorram mais rapidamente como pode constatar o governo londriano pretende gastar volume astronômico de recursos financeiros para adotar a cidade das estruturas que avaliam como sendo necessárias não apenas para o evento mas também com vistas ao crescimento dos urbanos pressionada para definir com algumas previsões o volume de gasto com os jogos a administração londriana se preocupa em esclarecer que os investimentos seriam realizados em algum momento e que o evento olímpico apenas adiantaria tais intervenções as estruturas de transporte mais do que qualquer outra intervenções devem ser tomadas como o evento no conceito formulado por Milton Santos 2004 sendo neste sentido a brutalidade eficaz que inaugura uma nova história que reconfigura o tecido urbano a partir de ações de atores hegemônicos esta brutalidade é mais forte quando se observa a intransponível limite temporal que se impõe para a realização dos jogos fato que a primeira vista pode perceber prelicitação para os autores hegemônicos mas que confere ainda mais legitimidade para realizar um relato celeridade e o ordenamento territorial ambicionado rede de transportes em construções por conta dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 também implicou em consideráveis transformações urbanas para a capital chinesa que apostou fortemente na expansão do seu sistema de metrô os altos investimentos no transporte metroviário chinês constatam com a realidade de Carioca que ainda tem muitas promessas de ampliação do seu sistema de metrô promessa graficamente representada no cartograma 3 porém poucas ações efetivas para tal ampliação assim como foi realizado na sessão anterior aqui também se expõe uma tipologia a respeito dos impactos das intervenções na área de transporte produzida pelo GES privilegiou-se nessa categoria a dimensão espacial do fenômeno uma vez que além das variáveis referentes à localização em área de expansão ou de consolidação foram tomadas consolidação foram tomadas diferentes escadas locais como referência para a montagem do quadro a escolha da variação eminentemente espaciais para o enquadramento das intervenções na área de transporte se deve em parte ao fato de ser muito difícil definir os limites exatos dos benefícios gerados para uma classe social ou outra de certa forma entende-se as melhorias no sistema de transporte podem beneficiar como um todo sendo os benefícios proporcionais a ampliação de possibilidades de mobilidade espacial que são geradas pelas intervenções sendo assim como já afirmado anteriormente alterações que tem impacto apenas na escala micro local podem ser tomadas como menos satisfatórias do que aquelas que atingem uma escala macro local podendo então beneficiar cidadãos de toda a parte de toda uma região metropolitana as assertivas não devem ser tomadas de moto absoluto sendo assim sendo novamente importante afirmar que a tipologia contém uma inevitável grau de amplificação que pode e deve ser superado por uma observação mais detalhada das intervenções na cidade-sede que desperte o maior interesse segue abaixo o quadro que a tipologia proposta para as estruturas de transporte implementadas em virtude dos dientes como alguns exemplos de jogos olímpicos e pan-americanos é o quadro 2 tipologia das estruturas de transporte é dividida entre a escala de impacto e a localização em área de expansão e consolidação na microlocal é a Atlanta em 1996 na consolidação e na expansão é o Rio em 2007 na mesolocal é a Atenas em 2004 na consolidação e a expansão em Munique em 1972 na macrolocal na consolidação é Barcelona em 1992 e na expansão é Tóquio em 1964 Sio em 1988 Santos Domingo em 2003 é diferentemente da tipologia proposta para as vilas dos atletas nesta é considerada que sempre há algum tipo de intervenção necessária para visibilidade em GE As obras realizadas em Barcelona em 1992 tiveram um papel importante na reabilitação das áreas da cidade por outro lado as intervenções realizadas em Atlanta tiveram um impacto reduzido o que pode significar que a cidade não tinha demandas de aplicação de seu sistema ou que dentro do espírito eminentemente empresarial que foi dado a esses jogos não caberia realizar investimentos cujo retorno aos investidores privados não seriam imediatos ou menos incertos Há tanta evidencia no caso um caso onde as parcerias público-privado pode ter resultado bastante questionáveis no caso do dominicano seu enquadramento ao lado de grandes intervenções urbanas como foram o caso de Tóquio em 1964 e em 1988 em área de expansão se dá não por conta da quantidade de obras realizadas mas sim por uma obra em especial que significou melhor integração na região metropolitana da capital do país que é a ampliação da carretera das Las Américas como já foi afirmado nessa sessão o PAN de 2007 teve muitas promessas de investimentos em transporte e focalizações nessa área isso está apontando no quadro seguinte que apresenta de forma mais detalhada as medidas tomadas pelos organizadores desses jogos dentre as intervenções realizadas pela prefeitura para o PAN 2007 a modernização do terminal Alvorada de ônibus foi aquela que teve algum destaque juntamente com as obras do aeroporto de Santo Dumont é o quadro 2.1 do transporte no transporte no PAN de 2007 estrutura de transporte é separada na escala de impacto e na localização em área que só tem expansão que é o impacto microlocal que tem obras realizadas apenas no entorno da vida dos atletas e dos equipamentos esportivos faixas exclusivas nas principais vias de conexão da cidade linhas de ônibus dedicadas ao deslocamento dos espectadores gargalos que emperra a circulação dos cariocas poderiam ter sido minorados com o PAN 2007 no entanto a prefeitura optou pela medida de se criar faixas exclusivas para o deslocamento do pessoal mas diretamente envolvido com os jogos a chamada família PAN atletas e dirigentes e etc e etc essa medida evidencia a ruptura provocada pelos jogos no cotidiano da cidade que foi convocada a deixar seus carros particulares e utilizar o sobrecarregado transporte público carioca em alguns jogos olímpicos ocorre até mesmo a necessidade de se realizar rodízios de carros particulares e são estimulados estimuladas as férias dos trabalhadores e escolares a fim de reduzir a circulação urbana tais medidas visam sobretudo a adequação da cidade para o espetáculo que tem um único evento importante a ocorrer no período de realização dos jogos segundo normas do colo espetáculo não é feito para a cidade e sim na cidade o que em última análise significa que importa mais o espectador que o cidadão dos assentamentos da família para proceder a execução de algumas intervenções podem ser exigidos alocamentos de algumas famílias de seus lugares de moradia a decisão de modificar os usos de uma dada área tem sido tomada a partir da condição de regulação fundiária dos proprietários são então os alvos privilegiados dessas intervenções os assentamentos urbanos irregulares ocupados em sua grande maioria pelas parcelas menos abaixadas da sociedade a fragilidade ilegal dos pobres urbanos pode se apresentar como uma perversa oportunidade para os agentes modeladores do espaço urbano desencadearem um processo de gentrificação tal processo pode tomar contornos mais drásticos quando são violados os direitos fundamentais dos moradores o que ocorre quando por exemplo há pouca preocupação com o destino das famílias que devem ser deslocadas processos menos agressivos o que não quer dizer que seja adequado da gentrificação podem se dar desde o momento em que o anúncio de uma área de intervenção para o GGE é realizado este anúncio pode provocar uma elevação dos preços da terra o que leva os moradores menos abastados a vender suas propriedades e saírem em busca de outras áreas para viver observe-se ainda em alguns casos que gestores podem se servir da legitimidade do GGE para realizar o deslogamento de inúmeras famílias por questões meramente estéticas que guardam relações apenas com a dimensão simbólica da veiculação de uma imagem de cidade limpa e pronta para ser consumida preferencialmente por aqueles que tiverem maior capacidade aquisitiva importa nessa categoria sobretudo identificar se as famílias deslocadas tem os seus direitos reconhecidos de fato a temática em tela não costuma ser abordada na literatura específica exceção que deve ser feita e reconhecida em dois trabalhos o primeiro o relatório sobre os impactos sobre os direitos de moradias causados por mega eventos que foi publicado em junho de 2007 pelo centro de pelo central housing heights and em victor ou co e que tem sede em genebra e o escritório no brasil o segundo o artigo de Solomon Green em 2003 que trata do recenseamento de famílias em virtude da mega eventos tomando o caso dos jogos de steel em 1988 como referência considerando as dimensões que este fenômeno pode ter nos dias é bastante relevante traçar então algumas linhas acerca da temática que em países com grandes desigualdades espaciais podem tomar enormes e perversos contornos surpreendentemente neste caso é observar como podem ser contraditórios as medidas tomadas pelos organizadores do GES o relatório publicado pelo HR toma diversos jogos olímpicos como estudo de casos reveladores de desrespeito aos direitos de moradia por parte dos promotores de mega eventos de mega eventos sem embargo o COEHRE também apresenta situações de práticas exemplares nas quais são considerados que é possível realizar GES realizar GES sem violar os direitos e ainda solucionar problemas habitacionais porém essa não tem sido a tônica dos últimos jogos olímpicos como aponto o referido relatório da página 11 o caso chinês parece extremamente grave quando observados as estimativas do KOH que ultrapassam a casa de um milhão de pessoas afetadas pelo urbanismo olímpico se em 1988 cuja reestruturação do tecido urbano foi gigantesca foi um grande exemplo de como os jogos podem representar mudanças forçadas para significativa parcial da população da população mesmo em países centrais pode-se constatar que há ameaças ao direito de moradia em âmbito da preparação dos jogos olímpicos não foi somente nos jogos olímpicos que o KOH constatou a relação de direitos à moradia outro GE de dimensões globais apresentou problemas relacionados à temática em tela mesmo sem concentrar suas atividades numa só cidade a Copa do Mundo também provocou deslocamento de famílias para que os estágios ou estruturas relacionadas pudessem ser construídos em outros casos os sem-tetos foram contidos para que o espetáculo pudesse ser realizado de tal forma que a imagem do evento não fosse comprometida pelos problemas sociais urbanos há uma universalidade no problema habitacional quando se observa que o mesmo em países centrais como Japão e Estados Unidos ocorre o deslocamento de pessoas revelando desta forma que as desigualdades espaciais alastram por todos os cantos por todos os cantos do planeta a retirada das famílias é a face mais cruel do urbanismo olímpico ao cortar drasticamente relações sociais estabelecidas em boa parte por proximidades espaciais que tem valores insubstituíveis para a vida de muitos cidadãos são os pobres mais afetados por valores insubstituíveis para a vida de muitos cidadãos são os pobres mais afetados por essas ações já que muitas delas são empreendidas não somente para a visibilidade de construtos que são necessários para proporcionar usos esportivos mas também para delinear a imagem urbana ideal para a atração de investidores e consumidores para consumidores que não refutam a paisagem da pobreza nesse sentido o GE revela a forma com que a verticalidade das decisões tomadas por fatores internacionais pode se desenvolver os laços de consolidariedade próprios das horizontalidades que operam no território força mediada pelas parcerias entre entes públicos e empresas privadas que se servem de flexibilização das normas operando sobre a legitimação do simbolismo que o esporte proporciona favelas são alvos preferenciais nas ações voltadas para o ressentamento de famílias realizadas para o GES é nesse sentido que o relatório do COHRE página 28 nos impactos previdos vistos em Nova Delhi em virtude dos jogos da Commonwealth em 2010 citação In New Delhi India the athletes of the 2010 Commonwealth Games will be housed on land from which land dealers will cleat Forsez evictions related to a river verification plan and development for the Commonwealth Games has resulted in the possible eviction of 25,000 families from public lands on the riverbanks over the course of the last two years The UN Special Reporter on the right to adequate housing Mr. Milan Kotari has said that the slum demolition process has led to evictions of around 300,000 people during the 2003 to 2006 period These large-scale evictions have been blamed on a desire on the party of the city authorities to make their slum free before the athletes and spectators arrive for the Commonwealth Games Evictions from and demolitions of slums occurred without advance notice and were sometimes accompanied by violence Continuando Nova Delhi representa o extremo da ação brutal de violação de direitos que pode ser orquestrada em prol de um GEE No relato acima se observa desde demolições sem aviso prévio até mesmo o exercício da violência para a retirada das famílias As ações de despejo ocorridas em favelas na capital indiana também foram um tema discutido por Mike Davis 2006 citando tese de Jeremy Seabrook que sobre Nova Delhi assevera A palavra infraestrutura é o novo codinome da eliminação sem cerimônia dos frágeis abrigos dos pobres Indianos são deslocados de uma favela para outra em distâncias que alcançam 20 km o que torna precária a sobrevivência com os altos custos de transporte e tempo de deslocamento para o trabalho isso ocorre por conta da construção de um parque e de instalações turísticas sobre aplausos internacionais a um denominado plano verde quando se tornam corriqueiros os deslocamentos populacionais geram nômades sujeitos a passar boa parte de suas vidas sendo despejados de seus locais de moradia se Nova Delhi é apresentada como um caso desastroso de desrespeito aos direitos de moradia por outro lado o COHRE assevera que na edição anterior dos jogos da Commonwealth em Melbourne 2006 houve uma prática exemplar de cuidado com o sem teto uma rede de cooperação da sociedade civil se formou para proteger as famílias sem teto e de baixa renda de efeitos negativos que a realização dos jogos poderiam provocar os jogos de inverno que ocorreram em Vancouver 2010 tem a promessa de seus organizadores de que ninguém será retirado de seus lares por causa dos jogos S.O.H.R.E. 2007 por outro lado os preparativos para Vancouver 2010 apontam para a produção de uma cidade como máquina de criação de imagem como sugere o estudo de Catherine McCullough et al 2005 baseado numa metodologia de análise sobre a centralidade da imagem as autoras tomam a cidade canadense como estudo de caso para revelar a importância que a imagem urbana assume para as elites McCullough et al 2005 citação de criação de criação de criação nesses casos nesses casos o reassentamento deve se dar sob algumas condições para que de fato os direitos a moradia sejam devidamente respeitados o C.O.H.R.E. enumerou algumas dessas condições p. 33 as quais é importante acrescentar a necessidade de que os assentamentos se dê o mais próximo possível do local original da moradia e com a oferta adequada de serviços urbanos abastecimento de água fornecimento de luz serviços de transporte etc ponto nº1 genuíne consultation which those affected ponto nº2 adequate date and reasonable notice for all affected persons prior to the schedule date of eviction ponto nº3 information on the proposed evictions and where applicable on the alternative purpose for which the land or housing is to be used to be made available in reasonable time throughout those affected ponto 4 presence of government officials or the representatives during the evictions ponto nº5 proper identification of all persons carrying out the eviction ponto nº6 evictions should not take place in particular bed with or at night ponto nº7 provision of legal remedies or procedures and legal aid to people affected by eviction orders and persons who are in need and ponto nº8 adequate resettlement se inevitável o reassentamento deve proceder da forma menos traumática possível para os moradores que sobretudo devem participar de um diálogo intenso com responsáveis pela ação de tal forma que eles tenham acesso aos recursos informacionais financeiros etc necessários para a redução dos danos provocados pela mudança despejos forçados são sempre traumáticos e seguidos de violações de direitos que deveriam ser respeitados uma ação descuidada pode comprometer gravamente os modos de vida daqueles que são obrigados a abrir mão de bens materiais e imateriais para a concretização de um GEE O trabalho de Greene 2003 aborda os jogos de 1988 em Seul denunciando as remoções de favelas realizadas para atender demandas de instalações de equipamentos esportivos Citação Em 1981 the IOC announced that surfcar had been successful in the speed to host the 1988 summer olympic games outro the South Coreia government had declared an end to forceful eviction programs in in 1980 the successful bide for the olympics packet henry wheeled interesting in redevelopment projects in addiction to the real state pressers already treating information seedlings in seul the preparation for the olympics created a heightened demand for land to construct sports venues tourist facilities and accommodations for athletes depressed and over 250,000 visitors the olympics also transformed the spatial pattern of evictions by shifting the city focus to preventing landing for venues and removing unsightless slums from high-profile areas such as long the route of the Olympic Tosh Continuando Nas palavras de Grenny os jogos de 1988 podem ser considerados como um forte exemplo de gentrificação Encontra-se em Sanchez 2003 uma definição proposta para compensação desses processos de gentrificação que suscitamente também podem ser descritos como a substituição da ocupação de uma determinada área de uma classe social por outra com maior poder aquisitivo citação gentrificação dos espaços é um processo de reapropriação dos mesmos pelo mercado através de operações urbanas que lhe conferem novo valor econômico e simbólico geralmente orientado para o consumo residencial ou de serviços das camadas médias apresentados para fins mercadológicos como espaços revitalizados são porém espaços onde a população original vivencia a revitalização como um processo que gera expulsão e apartação social continuando o alto valor simbólico que os jogos apresentam acaba promovendo uma alta de preços no mercado de imóveis nas áreas mais próximas às intervenções realizadas este processo de valorização do solo muitas vezes é tomado como indicador de uma suposta requalificação de áreas urbanas no entanto estes processos têm sido corriqueiros nos GES e sem que medidas de proteção aos moradores originais sejam tomadas pelas autoridades públicas é importante ressaltar que tais autoridades não podem alegar falta de informação para a ação já que participam até de forma protagonista da organização dos eventos esportivos sob a pressão do mercado imobiliário gradativamente os moradores com menor poder aquisitivo deixam suas moradias em busca de terras mais acessíveis este deslocamento pode significar perda de laços sociais construídos ao longo de décadas além de eventuais reduções na disponibilidade de recursos decorrentes do aumento no custo de transporte para a circulação na cidade assim como nas categorias analisadas anteriormente o reassentamento de famílias passa também aqui por um enquadramento que propõe uma tipologia para a análise dos impactos de GES o quadro 3 apresenta como nos demais a dimensão espacial com as variáveis de localização neste ponto pretende-se identificar a área onde ocorreu a retirada das famílias e não o local de destino delas o destino dessas famílias deve ser alvo de estudos posteriores a fim de elucidar efeitos em cada cidade dos assentamentos realizados foi definida ainda outra dimensão que remete ao respeito aos direitos de moradia das famílias reassentadas dessa forma as considerações apontadas pelo estudo do COHRE são tomadas como referências para o enquadramento segue abaixo o quadro com alguns exemplos aí agora tem um quadro 3 tipologia do reassentamento de famílias que mostra alguns dados a respeito dos jogos se o direito à moradia foi respeitado ou não e prosseguindo os reassentamentos ocorridos em Sidney 2000 foram tomados como práticas exemplares pelo COHRE pelo respeito aos direitos das pessoas reassentadas sem embargo problemas decorrentes de processos de gentrificação na área de intervenção dos jogos estão em curso na cidade australiana conforme o relatório do próprio COHRE CEU 1988 tem a medalha de ouro desse respeito aos direitos de moradia numa competição entre todas as cidades sede de jogos olímpicos Pequim 2008 pode ter tomado essa medalha como possível deslocamento de mais de um milhão de pessoas fato que parece ser bastante admissível quando lembrado que a ditadura chinesa já provou sua força desumana e devastadora contra o povo tibetano há 50 anos atrás além das imigrações compulsórias promovidas por conta da construção da maior represa hidrelétrica do mundo a Três Gargantas no que tange ao reassentamento de famílias para o PAN 2007 algumas favelas estiveram na mira dos organizadores dos jogos em fevereiro de 2006 60 famílias que viviam na favela Arroio Pabuna tiveram que buscar outro lugar para morar por conta de obras de acesso à vila pan-americana essas famílias não foram reassentadas em outra localidade mas apenas indenizadas pela construtora Carvalho Rosken o mesmo destino teve os moradores do canal do cortado sendo que algumas famílias ainda resistiram por meios judiciais em abril de 2007 a prefeitura anunciou a liberação de 3 milhões de reais para o pagamento de indenizações a famílias que residiam na favela do canal do Anil trata-se de uma favela com mais de 50 anos de existência na qual seriam demolidas 542 casas o valor médio das indenizações seria de apenas 5.500 reais não se pode falar propriamente de reassentamento de famílias nesses jogos pois as pessoas estão sendo apenas indenizadas com valores que sequer lhes permite comprar moradias nas cercanias muitas das condições pontuadas pelo COHRE acima não foram respeitadas violando dessa forma direitos que deveriam ter sido observados pelos agentes públicos que promoveram as ações de despejo o quadro abaixo destaca a forma como se pode detalhar essa categoria exemplificada aqui pelo PAN 2007 quadro 3.1 e assentamento de famílias no PAN 2007 que é um quadro mais simples sobre o assentamento de famílias que ocorreu do PAN 2007 seguindo a idolatria da imagem própria de gestores empreendedores que se servem do urbanismo olímpico para promover ações de retirada de famílias de seus laves é a principal ameaça aos pobres urbanos de diversas cidades do mundo criar áreas livres de pobreza como abertamente declarado slum-free de Nova Delhi é muitas vezes uma medida aplaudida pelos setores mais abastados da cidade que adotam a perspectiva da criminalização da pobreza Davies 2006 Silva e Barbosa 2005 maior símbolo de criminalidade para esses setores a favela passa a ser encarada não somente como espaço homogeneizado e da ausência como destaca Silva 2002 mas também como o território da criminalidade que deve ser combatida a qualquer custo esses estereótipos esses estereótipos são reforçados por alguns meios de comunicação que ao buscarem o fenômeno inusitado que desperta o interesse dos leitores encontram na violência a notícia a ser veiculada em rápidas e incessantes inserções preparadas para o consumo estigmas territoriais são formados quando de maneira repetida as áreas mais pobres são as áreas mais pobres são retratadas como as mais violentas onde o caos e a desordem imperam de tal maneira que se tornam incompreensíveis para muitos dos que moram fora desses territórios como é possível que seres humanos possam viver ali É neste momento que os pobres em grande parte favelados são finalmente desumanizados e têm seus direitos caçados por autoridades que permitem desde retiradas arbitrárias de cidadinos de seus lares até o próprio extermínio de jovens como se observa nos espaços populares cariocas É quando o culto da imagem que era apenas parte de uma estratégia de ajuste urbano às condições internacionais de competitividade entre cidades se materializa em fuzis e blindados usados para conter a pobreza que atrapalha a banalizada paisagem urbana Esse tema será aprofundado posteriormente na sessão que trata especificamente dos conflitos em GES em GES em GES em GES Legenda Adriana Zanotto 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 Significa dizer que a concentração destes equipamentos em uma área urbana mais abastada pode acirrar as desigualdades espaciais ou por outro lado a instalação destas unidades em áreas populares pode aumentar o acesso de seus moradores a espaços públicos. Legenda Adriana Zanotto 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 Tais impactos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto